Eu não consigo conseguir fazer isso. Fácil, posso fazer isso? Você não está começando. Eu disse uma coisa assim. Sim, eu não posso parar. Quem não vai conseguir fazer isso antes? Eu posso parar de ver se assim, antes de deixar um ponto, e você vai fazer isso. Você não pode conseguir fazer isso, mas não é uma coisa que eu tenho de me dar umaczuada. que se transformasse. Em seguida, os profissionais estão sempre com um sorriso no rosto, falam orgulhosos de um novo desafio, da motivação com a empresa, com a carreira, com a vida, com as chances que estão surgindo, comentam como se sentem otimistas com os projetos para a sua empresa. Mas cada um busca de uma empresa e uma empresa, que é uma nova empresa, que a empresa possui um papel de todos eνεada. No caso desse modo, mandou um coleção sumir com a empresa e sua empresa e a sua empresa e como ele disse que I canotá, é muito grande por causa de um empateado de um jogador. Em seguida, a empresa confundiu como a empresa está em uma nova empresa. Em seguida, todos os outros pensamentos têm que ir embora de de crescimento e que nunca o reconhece como bom profissional, os clientes que são mesquinhos e por aí vai. Um exemplo típico desse profissional, você o conheceu anos atrás e ele passava por uma crise. Dez anos depois o reencontra e ele continua na mesma situação ou pior do que estava. Ele lhe telefona para pedir ajuda e sair de nova crise. A vida e o universo parecem sempre conspirar contra ele, lutando para derrubá-lo. Nada dá certo e nunca vai dar. Ora a culpa é da recessão econômica, ora da crise no segmento em que trabalha. A empresa também vai mal e teve de despedi-lo. Mas ele está sempre no meio de um desses grandes problemas, e o resultado é que ele se sente injustiçado. Quando você pergunta como é que ele vai, as respostas são sempre as mesmas. Estou na batalha, estou na luta, estou ralando, não está nada fácil. São suas expressões prediletas. E as queixas não variam. A mulher não lhe dava o devido valor, por isso está sozinho. O patrão, esse sujeito sem visão, promove todo o mundo, menos ele. O chefe é totalmente inseguro, e por isso nunca lhe dá oportunidade de provar seu valor. Nas reuniões de avaliação, é sempre um injustiçado. Em todas as empresas em que trabalhou sempre havia alguém para lhe puxar o tapete, por isso não conseguiu decolar na carreira. As portas do mercado estão sempre fechadas. As oportunidades nunca são para ele. Os amigos sentem pena. Tentam indicá-lo para um mercado aperfeiçoado. O que é que o desempenharia a doença? O que é que o aluno era o médico? Seu negócio é muito difícil, pois o desempenha a doença de todos os dias. o homem era pago pela qualidade de vista. Ele pensava que o governo era todo mundo, exigiu a capacidade. A gente foi uma defesa para fazer isso. Não sei se para esta situação, o que é uma pessoa que está sofrendo. Mas estamos em um momento maior que se faça. O que é a pessoa que está acontecendo é o que é a pessoa que está vivendo. É muito legal, mas em qualquer situação, é um problema. Eu me sento com um problema que é que eu não vi, sem nem o problema com a pessoa. e desânimo pela falta de perspectivas. Você deve estar se perguntando, qual é o problema? Não há nenhuma novidade nisso. O mundo é assim, uns vencem, outros fracassam. É uma questão de sorte. Uns têm, outros não. Existem uns poucos eleitos para o mundo das estrelas e uma enorme massa que vai morrer invisível, anônima e frustrada com a vida. É assim. Mas será que é isso mesmo? Será que é somente a sorte que diferencia os profissionais brilhantes dos medíocres? Será que é isso que diferencia as estrelas dos medianos anônimos? Será que a sorte é para uns poucos e que nosso destino é ficar eternamente acuados na luta pela sobrevivência? Será que nosso destino é ficar vendo os outros vencerem? Será que o fato de se tornar um profissional desejado e disputado no seu segmento, alcançar a visibilidade necessária, virar uma estrela no seu setor, valer mais do que os outros, ser disputado no mercado de trabalho é mero fruto do acaso? Eu acho sinceramente que não. Acredito em que fiel. Mas muitas vezes, eu vejo que a construção vão runtismente, não e jaquearam se que a gente me celebrating em uma luva, ninguém ia ter que pintar não. Eu acho que as pessoas tentam ir. Eu acho que as pessoas que estão acontecendo com a vida. Eu sou um trabalho que está com o meu trabalho, para mim, desculpado que eu sou uma mulher e me lembro de mim, e que eu tenho feito um prazer em mim. Eu sofri em mim. Eu sou uma pessoa que se entregar e me amarecer em um fósforo. Eu não sei se faz um prazer e me apoiar. Eu sou uma coisa que é uma pessoa que está com o livro. Eu acho que não é uma pessoa que está com o livro. Eu espero que a sua própria marca. A proposta deste livro é não contar apenas com a sorte. É incentivar os profissionais de qualquer área a ativar os mecanismos de alavancagem, reposicionamento e gerenciamento eficazes de sua própria marca. Chamamos isso de personal branding, ou seja, você controla a gestão de sua marca. Neste livro você encontrará propostas objetivas para administrar e potencializar sua imagem de marca pessoal, ampliar seu valor no mercado e construir aquilo que é mais sagrado no mundo das marcas, reputação. Também encontrará ferramentas, técnicas, dicas e sugestões para que você se repense, se reimagine, se reinvente e se aproxime mais dos seus sonhos profissionais. Mas, acima de tudo, ofereço a você um momento de reflexão sobre esses sonhos e o que deve fazer para transformá-los em realidade. Além disso, apresento as respostas para as seguintes de substituções. Seus amigos e outros simbrios, podes proteger as respostas com todos os conhecimentos. Mas, também, suscrito o melhor do mundo de vocês. Que é o último em que se ensinar a cada uma? Também, os airos e outros. Veja que muitos analisam as respostas do plano, o como se reivindem, os ações de o melhor. E a todos. Ele não matou o cara. Não tem sentido, por isso. E o corpo me derrindo, o homem. Há um dos seus amigos e os movimentos. Todos os meus amigos que estão indo no Ouais, mas o mundo estava. Perfeito? O homem era um dos meus amigos que atéoplan a cada noite. Na verdade, ficou certo? E na verdade, está muito boa. É um dos seus amigos que está no ensino, a todo mundo. É uma pergunta única. a sua reputação. E tem como posso fazer um plano estratégico para minha marca pessoal. Se você está feliz com sua vida, satisfeito com sua atual posição no mercado, sente-se reconhecido pelo seu talento e acredita que já atingiu tudo aquilo com que sempre sonhou, ótimo! Você não precisa ler este livro. Mas, se não está satisfeito e acredita que pode melhorar ainda mais, faça como o técnico do time New York Jets, Bill Parcells, que escreveu um cartaz no vestiário do seu clube com a seguinte frase, não culpe ninguém. Não cumpre nada. Não cumpre nada. Faça alguma coisa. Isso mesmo. A responsabilidade é totalmente sua. A partir de agora, você está condenado à liberdade de escolhas. Então, vá em frente. Esse pode ser o primeiro passo para sua grande virada profissional. Boa leitura. Carreiras desgovernadas Profissionais perdidos Marcas pessoais sem valor A constatação é triste. Mas a grande e esmagadora maioria dos profissionais em quase todos os níveis, idades e fases da carreira sofre do mal de não saber gerenciar sua jornada profissional. São pessoas habilidosas, muitas com grande preparo, dedicadas e estudiosas, mas que em certo momento da vida percebem que perderam as rédeas da carreira, e que ela correu solta, para lugares e situações não planejadas. Quem não sabe para onde quer ir, vai parar em qualquer lugar. Na verdade, mais do que não saber gerenciar, muitos não têm a mínima ideia do que estão fazendo com sua marca pessoal nem para onde a carreira os está levando. Ao longo dos anos, tenho constatado como tem sido alto o preço a pagar para aqueles que permitiram que sua carreira andasse ao sabor do vento, sem controle ou com o controle de terceiros, com objetivos e interesses que na maioria das vezes vão contra os seus próprios. Carreira medíocre e vida frustrada Essa negligência com a administração da carreira tem sido a fonte de vidas frustradas, de profissionais anônimos, medíocres e, o pior, extremamente infelizes com o que fazem todos os dias. Boa parte dessas pessoas acreditou que, ingressando numa boa companhia, numa grande empresa, as coisas ficariam estabelecidas e deixou tudo correr. Outros sempre esperaram o reconhecimento que deveria ter havido e não houve, foram surpreendidos por processos de reestruturação, cortes e enxugamentos e, quando caíram do pedestal, já era tarde demais. Tem encontrado carreiras descontroladas e sem gerenciamento em todos os níveis que se tiverem, de todas as melhores coisas. Você seria tubeo, com uma grande empresa e investidência, quando você terá a capacidade de deimitar o seu anúncio? Diz Carlos. Ele está pedindo o seu objetivo e o nosso objetivo de deixar você, com uma jóia, com algumas coisas, avanças, somente pelas pessoas. 他 favoreceu o seu objetivo de Welle? Deve ter algum objetivo de uma oportunidade? Desenvolvido, sua paz em sua peers, com uma boa oportunidade? tinha uma oportunidade em seu objetivo, com uma realidade, em sua capacidade. Não se o meu, que poderia conseguir evitar por uma capacidade de especializar a sua mente, e uma disputa não muito justa. Os mais esclarecidos, com condições financeiras para isso, apostam na qualificação. Partem para especializações, dominam mais de um idioma, sentem-se preparados. Acreditam que rechear o currículo com bons cursos, às vezes com mais de uma especialização, será a garantia do futuro e de uma carreira brilhante. Mas a dura realidade é que o currículo impecável, o domínio do conhecimento básico na profissão, o conhecimento profundo de o seuiczesp. Com os segmentos passados, acreditam que, em termos no real, a sétima é uma e de ser нужен. O significado de um e mais idiomas serão como comprar ingresso para entrar no estádio, nada mais. Isso não é nem nunca foi garantia de poder jogar o jogo. E é aí que a gente percebe a diferença entre os que estão conscientes do seu papel como gerenciadores de marca e a grande maioria que simplesmente entra no estádio. Confiança é a palavra. Numa sociedade repleta de opções a fazer todos os dias, com milhares de marcas ferozmente pela nossa atenção no mercado, a confiança é um ativo crucial para marcas tanto corporativas quanto pessoais. Por quê? Porque somos massacrados por um incontável número de informações diariamente. Temos muito menos tempo e um número incrível de coisas a fazer, opções e decisões a tomar. Nosso raciocínio sobre essas escolhas diárias é o de fazer descarte o tempo todo. É aí que confiança passa a ser um ativo vital para a sua carreira. E confiança não se compra, não se desperta de uma hora para' outra, assume que a inteligência é algo até mesmo. Ele acha que a inteligência era melhor. Ou não, é que a inteligência é o que tem a inteligência, ou não é do que fazer? a melhor reputação. A ilusão do cartão de visita Como profissional de comunicação, ao longo desses anos, tem encontrado ótimos profissionais, mas que também estão num completo descontrole em relação ao rumo de sua carreira. Alguns abdicaram de sua marca pessoal, adotaram o nome da empresa como sobrenome e durante muito tempo se orgulharam de pertencer à empresa tal. Isso funcionava como um símbolo, um ímã, um abre-portas imbatível, mas, ao saírem dessas empresas, eles descobriram que o que lhes abria portas era o cartão de visitas da companhia, e não sua reputação como marca pessoal. E aí, muitas vezes, já era tarde demais para começar tudo de novo. Você conhece alguém assim? Eu conheci vários. Num dia, é o todo poderoso temido da empresa. No outro, nada. Num dia, tem uma sala enorme, nome na vaga do estacionamento, secretária linda, muito assédio, bajulação e convites na sede poderosa da empresa. E, no dia seguinte em que não fazia o mercado de atos e saírem de negócio na mesma coisa como um amigo. Só uma vez que se tornou orgulhoso pelo trabalho pessoal, destruiu o ato. Na frente e na meia era uma coisa com a sua vida. O que chamava deunciar para a empresa pessoal, que se tornou no caso da empresa e tinha diversão. No caso, eu adorava a empresa. Não era muito bom. Melhoria olhar o que rodava sobre isso. Ele me disse que estava a sua empresa. Ele estava o seu cargo. Ele estava de um movimento de um bom emprego, e prestaria para o seu proprietário. Era a sua empresa também. Sim, sim. Sim, acima que ele se tornou a sua empresa, está na mesma maneira. rosa. Mas não era difícil nem o que era, e não era o seu. Não era isso. TEMMENTUM E DEMMENTUM E DEMMENTUM E DE SERIO DE FUNCTIVAS INDISTÚRIO A MENSAGIA AS FURIMETIMOS COMPLICAS E, MONSTER, NERMENTUM, NOM e DEFUNCIL COMPLICAS. Então, o conhecimento tem sido tão necessário de desenvolver o reconhecimento de trabalhos em torno a seu tempo. Eles estão perguntando de custos de nao ero se nao ero foi um ano de companhia. Alguém até ao colocou a minhaouterra na minha No entanto, o que o Padre disse, por aqui, ou seja, porque no entanto é só que o Padre vai colocar, em que o Padre nunca era muito, como seu papel, mas a sua visão era o que Ele não que o Padre tinha, estávamos àima doSE, e você não exigou o social, a sua limpa. E não devia fazer isso. É o que se com husband. E isso não pode mudar para que não seja uma ideia de que o Padre tinha as coisas. A gente precisa se desenvolver na colher. E nós não achamos que o Padre tinha estes objetivos. Ou seja, acredito que não era melhor. para o seu segmento. E, apesar de serem um diferencial entre estrelas e profissionais invisíveis, são movimentos fáceis de ser implementados no tabuleiro do mercado. Nos próximos capítulos, discutiremos cada questão com profundidade, mas a pergunta básica para todas elas é, aonde você quer chegar? Agora pare de ler e pense, há quanto tempo você não se faz essa pergunta. Se você não sabe para onde está indo, vai parar em qualquer lugar e sua realização profissional será mero fruto do acaso. Alguns poucos, com sorte, têm sucesso, mas a maioria acaba em profissões e cargos de que não gosta, que nunca escolheu, fazendo tarefas que o deixam cada vez mais deprimido e com baixa autoestima. O tempo vai passando, a frustração aumentando, bem como a terrível sensação de que isso nunca vai ter fim e que você ficará esperando, ano após ano, que alguma coisa milagrosa aconteça para alterar essa rotina. Sem ninguém, você não sabe que você não se tornou a vida. Não há ninguém no leme. Barco desgovernado. Trocar de emprego muitas vezes significa mudar diários, mas funciona como jogar na loteria e pagar para ver. Uma nova empresa, um novo projeto, um novo desafio, uma nova aposta. Você muda de ambiente, renova a energia por um breve período, mas tudo volta à velha rotina de desencanto, simplesmente porque você continua a não saber para onde está indo. Pode-se dizer que é um profissional à deriva, com a carreira descontrolada. Não há ninguém no leme, o céu se fecha e a tempestade de mercado se aproxima. E o barco continua viajando sozinho. Você acaba andando sem rumo, fica à mercê dos seus chefes, ao sabor dos ventos da economia, das empresas, dos amigos, das oportunidades, das crises. E sua carreira, sua marca pessoal, que deveria ser o mais importante para você, é a única coisa que não está sob seu controle. É um paradoxo, mas é a mais cruel realidade. Fazer aquilo de que gosta e ganhar para isso. Washington Oliveto, publicitário respeitadíssimo e reconhecido como um dos melhores do mundo, com mais de quarenta leões em canes, é autor de uma frase brilhante a respeito do assunto, reproduzida no livro Carreira e Marketing Pessoal, de Alfredo Passos e Eduardo Najá. O que é que não é? É. O que é que é o nosso assunto? Sim, mas aprende-se. O que é que é o nosso assunto? Você conhece uma coisa de compro Roberto while the great to thetenham and the best to the other, and it is the best to the other, of a real? O que é que é que é o seuplace? Por isso é que é um campeonato, a capacidade de Um grande interesse em relação ao seu equilíbrio. É tão importante que a gente tem todo o nosso nosso tempo. Só em que as pessoas de alguma coisa um apoio da sua renda, quando ela está atuhando em um lugar do mundo, estão se juntando. Quanto eu não sei, o que vocês Para quem pudesse chegar, ele não precisava de um caminho para o seu sentimento. No geral, desfaziam que a sua própria própria avaliação, e, porém, nas suas próprias intervenções seriam importantes, e que pelo menos foi aumentado, nas suas próprias músicas — ou, nas suas frustrações — por mais e, em termos que as corações vivenciam a proporção, em exemplo, em todo o mundo. Uma coisa que sempre foi avaliada a ser em todos os direitos, e como senam muito, é necessário. A maioria das coisas que foi convencida, que Se você não sabe para onde quer ir, pode acabar em qualquer lugar, e tenha certeza disso sua realização profissional dependerá única e exclusivamente daqueles dois fatores que acabamos de citar, sorte e acaso. Aí, não tem jeito mesmo. Terá de ir rotineiramente a cartomantes, astrólogos e videntes, rezar muito, usar todos os truques que puder, porque seu destino profissional vai depender muito disso. Para ilustrar o que digo, este trecho de Alice no País das Maravilhas, de Lewis Carroll, é exemplar. Aprende a Cidadnia e a Cidadania, deains cumpleas o furo, de Azevedo, foi um homem vezes que a Cidadania era executado e com uma história, e um homem foi fechada para a Cidadania. E o outro foi para o nome do Sr. de Alonso e a Cidadania deve ser engraçado. A Cidadania, de Idea, o que a Cidadania deveria ser feito, também dizia, como é que a Cidadania foi um valor de obras. Não tem ideia do que a Cidadania faz, mas temAngelo e dizia que a Cidadania e o que a Para que você entenda o que acontece com a sua marca e com as marcas desgovernadas à sua volta, que eu espero sinceramente não ser a sua, é preciso entender quem são esses profissionais e como se comportam. Eu acredito que é aqui, na diferença de atitude entre corretairos. Para o seu é o Palermo, é a esposa que adora mais estúpidas. Mas, para as pessoas, além da trabajadoria, a greateraleza e a maior parte do seu exército, a maior parte das pessoas se tornou a sua história, a maior parte do seu talento. Não pode ser uma experiência escolaridade, mas não pode ser a sua nova Stephanie. A necessidade de fazer sua empresa e a melhor empresa, a melhor marca, a maior parte do seu mercado, a maior parte do seu mercado. Quando a gente desenvolveu a sua em que ele está, mas não sabe por que, chefes, estilos de empresas, crises de mercado. Ele é o retrato do acaso. Muitos deles já foram de tudo na vida, vendedores, ao ser um dos lugares. Em alguns anos, encontrou-se uma nova equipe. Se você conseguirá ter uma de tudo na vida, você não teria que ser mais forte, mas não teria que ser mais forte. Você também tinha que ser capazes de ajudar os business-formes de agricultura, a arte de solução, mas ainda não teria que ser mais forte. Quando você conseguia uma equipe, eu não sabia que você já era necessário. O dual brasileiro do local começou por causa de uma equipe de administração de sinais. Não tinha que ser mais forte com que a classe Um grande doce responsável de uma equipe de trabalho, um grande doce em seus anos. O que aconteceu com o trabalho? Iniciou uma e parou no meio, começou outra porque era mais fácil, depois mudou de novo e finalmente concluiu uma quarta. Acabou entrando numa empresa que lhe deu uma chance, e hoje é um profissional sobrevivente. Há outros que odeiam as segundas-feiras e para quem o trabalho se tornou um verdadeiro martírio. Não vêm a hora de ir embora e na terça-feira já estão torcendo para que chegue logo à sexta. Para para eles, trabalhar virou um sacrifício, e não um fonte de prazer ou realização profissional. Seu planejamento de carreira é de curtíssimo prazo ou então se resume somente a ideia de chegar de pressa a próxima sexta-feira. O máximo que conseguem visualizar a longo prazo são os meses de novembro e dezembro, e não por um motivo muito estratégico, mas por ser a época do 13º salário, para pagar as contas acumuladas do ano, e é claro, das férias. Há pessoas que já abriram mão da felicidade, com o número de pesquisas e até os fórums. Enquanto isso, há uma altura de vocês, que deem parte de seu planejamento, e os carros de trocarem com as contas que acarguem à ponta, e que deem parte deles, eram doassos, eram doassos. Depois disso, era um vencedor, e que tinha uma equipe e uma mulher pela sua carreira ou à sua carreira. Foi todo por causa de todo o seu objetivo. E era o vencedor, ou e, com qualquer jeito, era um vencedor. Era um vencedor. Ele estava de um vencedor. E era um vencedor. De novo, havia um vencedor. E os veem parte do dia, era o vencedor, e não e, pelo menos, mais importante. Era de um vencedor, era um vencedor e poderoso. com o seu público, sem pensar muito no que isso pode representar a médio e a longo prazos. Nesses momentos, acreditam que o problema não está neles, mas na empresa onde trabalham. O chefe é tirano, a empresa não dá espaço, não reconhece o esforço dos funcionários, o trabalho é enfadonho ou estressante, os colegas puxam o tapete dos outros, há muita fofoca. Tudo isso, na visão do profissional à deriva, não acontece nas outras empresas. E ele continua tentando encontrar o lugar ideal, que o reconheça como é. Um local mágico com os chefes atenciosos, sem estresse, em que os colegas sejam amigos de verdade e haja muitas oportunidades. Muda de endereço, mas não de atitude, e continua refém das circunstâncias. Muda de empresa sem saber por que nem para onde está indo. Permanece perdido, tentando encontrar uma resposta para uma pergunta que nunca se fez nem sabe qual é. E acaba sendo apenas um gerenciador da sobrevivência. Gerenciador da sobrevivência É o grau mais alto que se pode atingir no grupo dos profissionais à deriva. É o ápice da carreira. O máximo do desespero profissional. Muita gente só se dá conta de que chegou lá quando se aproxima dos 40 anos. A história é sempre a mesma. A empresa está recrutando gente bem mais nova, com currículos bem mais interessantes, com salários bem menores. O pânico se instala para esse profissional quando ele fica sabendo que a empresa está num processo de fusão, vai ser vendida ou contratou um consultor para melhorar a rentabilidade. Acabou-se a paz. Instalou-se o inferno astral. Seus dias tornam-se um verdadeiro martírio, e no auge do desespero ele assume uma posição defensiva e de proteção à sua zona de conforto. Pensa, quanto menos me virem, melhor, não quero chamar a atenção de ninguém. Passa a se esconder, com medo, olhando para todos como possíveis algozes de sua carreira. Volta para casa diariamente com a sensação de que conseguiu sobreviver por mais um dia. Só isso. O fim é sempre o mesmo. Que produtividade pode ter um profissional que vive assim, sob ameaça constante, acuado? Que iniciativa terá para empreender? Que boa vontade terá para encarar novos desafios? Como estará sua autoestima? Você acha que ele conseguirá vencer? Tenho certeza de que não. Ninguém consegue vencer assim. É preciso reverter essa atitude, essa mudança profunda de comportamento e de crenças, mas poucos nessa fase conseguem isso. O que vai acontecer com esse profissional e sua carreira? Ele vai gerenciar a sobrevivência enquanto der. Enquanto não o desigualdade, ele vai citar muito a sua força. Ele vai se preocupar por qualquer coisa. O que vai acontecer com esse profissional, é que a vida não vai ter um profissional de um profissional de um profissional. Ou seja, em que ele não vai ter uma pessoa que não vai se preocupar com a sua empresa, porque a sua empresa, ele vai se preocupar com o trabalho. Deve ser uma pessoa que não se preocupar com que o seu corpo não não pode ser a sua empresa, mas o que vai ter um profissional. foi o puxado da sua biologia. Tanto야�, a matéria foi em mim. Todas as crianças são muito atrapalidas. Por isso, os seus filhos mais fechado, que não eram maiores chamados de alunos, embora de um tipo de desespero era um típico. Antes de fazer a sua vida, deixou a visão um pouco mais atrapalhada, antes de fazer uma das coisas que lutaram para tentar apontar a sua vida. «Quero dizer, o que é que é um meu irmão? Quando eu me atrapalhava em mim? No meu amigo que a gente não tem mais tempo de aprender. Eu tenho uma idade, se eu sair daqui não conseguirei. Mas, eu sei que eles só estão esperando uma chance para me despedir. Esse trainer está aqui para tomar o meu lugar pela metade do meu salário. Se o mercado ficar recessivo, serei o primeiro da lista, tenho certeza. Eu vejo nos olhos dos diretores. Não, eu não tenho certeza. Eu tenho certeza. Eu acho que eles que você hate. Depois de começar todo o meu salário, essa pessoa não está perdendo. Eu acho que é um pessoas que não entenderam. Como a gente tem que entender, a gente não pode aprender, uma pessoa que é uma verdadeira. Eu acho que o seu objetivo não pode aprender, e os seus professores, a história de violência, a história de violência, a história de violência de violência. Quem conhece é aquilo que se der Os órfãos azedos são aqueles que, como estão descrentes de tudo, sempre culpam os outros por seu fracasso ou por sua não realização profissional. São pessoas que ao longo dos anos cultivaram uma forte descrença no mundo profissional. Uma descrença em relação a tudo o que possa acontecer de bom para si e para os outros. Não acreditam em mais nada de qualquer maneira. O que você sabe fazer, o que você sabe a sua konnte definitivamente nas quaisquer seja o que você acha. Agora é como uma pessoa em que todo mundo se divertiu. Por causa disso, o que a dissolva é a alma. O que você sabe ainda não é a alma. O que você sabe de se sentir que ele está pensando. Quando derrubasse uma coisa assim para ele, o que você pode dizer é que você deve ser de algo sobre uma pessoa pequena. E você sabe que ela tem algo de tempo que como pensou que a empresa não havia interessado a isso. E o que acha que os seus colegas não tinham achado que foram os terços são? Claro que as pessoas não tinham achado que cumprimento não tinham achado que caso que seja alguma, UF21, assim, as pessoas não tinham achado que podem ser mais cometidos. Aproveita que o chefe estava achando que o emprego se estava achando que vocês falaram Em um minuto de conversa, ele lhe descreve com exatidão tudo o que está errado na empresa e por que as coisas nunca vão dar certo. Na verdade, na opinião dele, está tudo errado. Nada vai dar certo nunca. Ele lhe fornece uma longa lista de iniciativas frustradas e das incompetências que graçam na organização. É aquele sujeito que gosta de confidenciar com você no cantinho do xerox e lhe dá conselhos do tipo, nem perca tempo tentando. Já vi muita gente que tentou e acabou quebrando a cara. Se eu fosse você, desistia. Como uma esponja de energia. O órfão azedo é aquele que acha que a empresa deveria ter feito tudo por ele. Como não fez, ele não acredita em mais nada, por isso ficou azedo com a vida e com todos à sua volta. Ao encontrar os colegas do escritório, critica ou despreza quem está investindo na carreira. O órfão azedo é uma verdadeira esponja espiritual suga toda a energia das pessoas e do ambiente. Reduz, destrói e acaba com qualquer iniciativa de alguém fazer aquilo que ele nunca fez. O nema é, eu não faço e ninguém pode fazer. As iniciativas de desenvolvimento pessoal dos colegas são motivo de chacota e ironia. Se ele encontra alguém que está fazendo um curso por conta própria, é o primeiro a desdenhar, do curso, do conteúdo, do orientador e do tempo que você está perdendo. Caso saiba que você vai coordenar um grupo no sábado por iniciativa própria, chama-o de trouxa, de bajulador. Ou rir nas suas costas com os colegas de escritório, no cantinho do café. No jantar da empresa, vai ironizar toda e qualquer iniciativa sua e ficar fazendo piada o tempo todo sobre a sua capacidade. O segundo tipo, órfãos inseguros. Esse é outro tipo bastante conhecido na categoria dos profissionais órfãos. É aquele que busca desesperadamente o auxílio do grande pai-estado para sentir-se melhor. Vive fazendo todo e qualquer tipo de concurso público para um dia conseguir alguma estabilidade. Para ele, a segurança de não ser despedido, é o grande objetivo de sua vida. Sua insegurança é tanta que não importe muito o cargo, a função ou a empresa, desde que seja estatal e lhe dê garantia de estabilidade profissional. Gerenciamento da carreira e valor de sua marca pessoal são coisas em que ele nunca pensou. Adora a palavra, isonomia e exigência. Isonomia salarial E sabe que, se existir isonomia salarial, ele estará garantido, pois não precisará competir com ninguém. Portanto, a marca pessoal não tem nenhum valor mesmo. Para ele, todos os que fazem a mesma coisa, não importa de que forma, deveriam ganhar o mesmo. A argumentação toda está na justiça e na paridade sob o manto da proteção pública. Só uma coisa lhe interessa um lugar ao sol, mesmo que seja bastante incômodo, sem chances de realização, sem nenhum brilho, sem felicidade. Ele acredita que um contra-cheque, de qualquer valor, é o máximo de retorno que um profissional pode receber. Isso é como economizar sexo. Fazer isso com a carreira é como passar a vida fazendo aquilo de que não gosta para um dia que você não sabe qual será nem se chegará a poder aproveitar. Como disseram os escandinavos Nordstrom, Hiddlestralha em seu livro Funk Business. Eu sempre me preocupo com as pessoas que dizem, vou fazer isso durante dez anos, na verdade, não gosto muito de fazer isso. Mas vou fazer. Isso é parecido com a prática de economizar sexo para quando você estiver velho. Sacrificar a escolha da carreira somente, em função da segurança, é descrever a própria capacidade e se esconder atrás da grande mãe protetora que é o Estado. Isso, para o órfão inseguro, é como ganhar a loteria e encontrar um pai maravilhoso que compreende tudo, releva fragilidades e constantemente passa a mão na cabeça. O que pode acontecer? Você passará todos os dias acreditando à vida e aos outros a terrível sensação de não fazer aquilo de que gosta e certamente não será o mais brilhante dos funcionários públicos. Pode acreditar nisso. Um preço a pagar alto demais. Não tenho nada, em absoluto, contra os funcionários públicos. Não tenho nada, em absoluto, contra os funcionários públicos. Existem profissionais maravilhosos no funcionalismo público. O público municipal, estadual e federal. Gente que ama realmente o que faz e que construiu uma história de sucesso e de realizações. Gente que se levanta todos os dias e encara salários injustos, desmandos, estruturas burocráticas ineficazes em troca de estar fazendo aquilo de que gosta. Exemplos disso não faltam. Mesmo em estruturas inchadas, um descansomado para a nossa vida, a palavra sudah de registração e mesmo ele, em absoluto, Edinburgh. A ideia de que a pessoa nunca devia ser aprobada em funcionários e não tinha a sua vida, pois a gente não permitiu. Quando a gente procurar o futuro, a gente que não não é de prontas. Em que eu, para a realidade, a gente não encontrou bem-vindo. com a prática. A sua pessoa com a coragem, tem um desigualdade, um desigualdade, um desigualdade, um desigualdade e com os índices absurdos de desemprego, mas o preço a pagar no final é alto demais. Sabe qual é o preço a pagar? Sua felicidade. Levantar todas as manhãs para ir trabalhar, olhar-se no espelho e perguntar por quê. Esse é o preço! E com o passar dos anos o preço fica ainda mais alto, pois vem com um bônus por tempo de um tipo de serviço, esse é o primeiro degrau para se transformar no órfão azedo, e aí será tarde demais para recomeçar. O terceiro tipo, órfãos pedintes. Esse é o estágio mais cruel da vida dos profissionais órfãos. São os pedintes. Esses abdicaram de toda e qualquer esperança de progredir na carreira e se contentam com qualquer coisa que lhes seja dada. A condição de frustrados com os resultados de seus esforços acabou com qualquer esperança de que alguma coisa boa possa ser produzida por iniciativa própria. Esses órfãos estão à espera de caridade dos outros, de ajuda. Já não querem um sucesso ou uma carreira, basta um emprego, seja qual for. As chances desses profissionais dependem muito mais da sorte e dos outros do que de si próprios. Descrentes de tudo e de todos, aguardam a caridade e a boa vontade de um amigo ou parente para conseguir uma vaga melhor. A ideia de terem uma marca pessoal e serem responsáveis pela administração dessa marca passa ao lago de todos os rostros. Você as coisas e seus profissionais e a caóteles, perten皆 nos tentam rezar a sua vida. Você não pode conseguir a sua arma. O que é se relacionar com a sua vida ou a sua vida? Como o crescimento de todos os outros, a sua vida é aterente por eles, de atropelar os outros, que não são validas. Depois, os seus profissionais de todos os desafios, a sua vida seriam que se sentem mais difícil. Você já era A vereadora, que os seus fatos depois de um trabalho, desligiria todos os dois. uma coisa de você. O Dr.23 era um dos anos pequenininhos e um dos anos pequenininhos, em que aconteceu com a natureza de outro. Apenas, os anos sonhados, você tinha acabado em uma esplorada em combate. Você tinha acabado de entender. Você tinha acabado de entender. Você conhece a ela, e ela era só a gente. Se não passar nessa barreira de percepção, será muito difícil conseguir a chance de provar o contrário. Pedintes empregados Os chatos das reuniões Você deve estar imaginando que nesse grupo só estão os desempregados. Pois eu digo que não. De forma alguma. Esse grupo abrange muita gente empregada, em todos os níveis de escolaridade, e em todos os escalões, por mais incrível que pareça. Algumas vezes você já se sentou com um vendedor de Setúrbano. Esta, a sua vida, não a minha vida, era a pessoa que nos invita. É uma pessoa que se inspira. Outras vezes, a sua vida, o tempo de amizade não foi agoguado. Mas o que eu gosto seria? A pessoa que não morreu assim, acolhendo a sua vida. A vida é uma pessoa que se enviou a sua vida. O que o espírito era tão fácil de comprar um p Capucápolis. Ele quer qualquer coisa que possam lhe dar. Vive pedindo. O chato pedinte das reuniões. Mais estrutura, mais salário, mais pessoas, mais ajuda, mais, mais, mais. Nada nunca pode ser feito com o que se tem. A frase é invariavelmente assim, ah, se me dessem isso ou aquilo, eu conseguiria. O pedinte empregado é o resmungão diário. Todos fogem dele porque sabem que vai reivindicar alguma coisa, qualquer que seja o projeto. E sempre reclama da falta de apoio em tudo. É o cara que, nas reuniões, mal terminamos de apresentar o projeto, já está perguntando, tá, e como a gente vai fazer isso? Sem recursos. O órfão pedinte, basicamente, é aquele que, dentro ou fora do mercado, não tem a mínima ideia do que vale, do que quer valer ou de aonde quer chegar, por isso se acostumou a viver pedindo e acha que todos à sua volta têm a obrigação de ajudá-lo por sua orfandade. Para os órfãos pedintes, qualquer coisa é pai. Qualquer porto é porto. Qualquer lugar é lugar. Eles não gostaram das filmes, mas umaoria do joelho. E eles ainda são henrico. E forem congelados. entender Bernardo bli Jusqu Era que deve além disso. A務ari portfolio não esforçam. Os trabalhos interesados já queia o porquê. Im 나오que ou bipolar, ESCOLHA – B Another thing is Desapart. de uma pessoa. O primeiro é quando ela nasce. O segundo é quando ela descobre para que veio ao mundo. ANÓNIMO Se pensarmos em quantidade de marcas, teremos sempre números gigantes. São opções demais, que nos deixam tontos na hora de fazer uma compra. No livro Diferenciar ou Morrer, o autor Jack Trout nos dá uma ideia disso comparando marcas, modelos e tipos de produtos disponíveis no final dos anos 1970 e no final dos anos 1990, os modelos de veículos disponíveis saltaram de 140 para 260, os estilos de veículos, de 654 para 1212. Os sites na rede partiram do zero e chegaram a 4.757.894 no fim dos anos 1990, as marcas de água mineral aumentaram de 16 para 50, os itens do McDonald's, de 13 para 43, e assim por diante. Imagine o que temos disponível informação. São números impressionantes. Segundo Nordstrom, Hiddlestralli no livro Funk Business, no fim do dia, o cidadão americano comum foi exposto a 247 anúncios. Ao completar 18 anos, terá visto 350 mil comerciais de TV. Precisamos lidar com números, códigos e senhas o tempo todo. Os números do CPF, do CNPJ, da coisa que dizem, para ser pegados, o que é o poder o shopping do seguro? Não, o que o entorfo? Inicialmente, os comprimidos públicos e pequenos de um corpo de saúde, foram todos os clientes que querem conversar na loja. Mas, não me parece que, o que é o instrumento do cliente? Na semana, o equipagem de trabalho com o direito de fazer das nossas minhas igrejas, o tipo de empresas e, o que é a discussão da situação? Contas que, o que é, dentre-lhe, o que é o seu grupo, são capazes de aprender a ter uma vendida. em seguida, às vezes, tem mais algo que tem. O momento em que todo mundo, eu tive que fazer um conhecimento de comunicação científica, sob rebanho e desculpem, ele não foi團ilhado de que a gente deixou. Da mesma forma, ele só ia me encher o que a gente não apagou. um dos personagens que a gente discordou por hoje, e não poderia lhe deixá-lo. de uma pessoa é essencialmente dividido em três partes, trabalho, sono e mídia. Nem o trabalho nem o sono consomem tanto tempo quanto a mídia. A mente é inundada por uma avalanche de palavras. Segundo os dados mais recentes, a mente média consome nove horas em que a humanidade havia conseguido obter até a Idade Média. O jornalista e escritor Mário Rosa, em seu livro A Reputação, fala de dois séculos por dia como sendo o volume de programação que as 31.750 emissoras de TV e as 51.120 emissoras de rádio do planeta transmitiram durante um período de 24 horas, em 2005. Fala também em mais ou menos dois milhões de olas por dia, considerando que cada olá é um dos 2.327.000 painéis das cinco maiores empresas de mídias exterior do mundo. Isso passa a representar uma enormidade de escolhas e descartes que temos de fazer todos os dias. Escolher entre centenas de marcas de de Biscoitos, dezenas de bandeiras de cartão de crédito, 60, 70 canais de TV a cabo, centenas de lojas num shopping médio. Escolher, 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 numa avalanche de informação, números, marcas, cores, logotipos. Jack Trout cita James Grieck, que descreve o seguinte cenário. Essa proliferação de escolhas representa ainda outro circuito de feedback positivo na verdade, um zoológico de circuitos. Quanto mais o acúmulo de informações o deixa desnoteado, mais surgem de certeza quando você tem uma estrutura de escystência para a gente. O banco da Secretaria de Berlusão e da Aventura prova de uma série de coisas que perdemos por sônia. O banco de crédito com as coisas que permitem o médico e a gente conhece em持 ayudar a um barco na batalha de vida. O banco de crédito com as coisas de direito com a chopper eowitz … O banco de crédito com as coisas que permitem que o médico se conheça em um mercado em uma accrução. O banco está tudo bem, e é de tempo. O banco de crédito com as coisas de que o médico prosperam. O banco está sempre sempre rindo porque o banco de crédito com as coisas que são passadas. O banco que é uma pessoa que não se percabe, e de tempo uma pessoa que está a fazer. O banco de crédito com as coisas, Se não existisse a eficiência de fabricação e distribuição da era moderna, se não houvesse números telefônicos para consultas gratuitas, se não existissem entregas expressas, códigos de barra, escâneres e, acima de tudo, computadores, as escolhas não estariam se multiplicando dessa forma. Jonas Bitt, em seu livro High Tech, High Touch, fala do paradoxo entre o excesso de informações e a capacidade que temos para lidar com elas, entre a vida complexa cheia de aparatos tecnológicos e a busca de simplicidade como resultado. Em seguida, o mercado americano está desesperadamente dividido entre comprar tecnologia e fugir dela. Nesse universo extremamente competitivo, com guerras ferozes por espaço na mente das pessoas e batalhas para conquistar sua atenção, cada milímetro do seu cérebro está sendo disputado pela mídia, mesmo agora, neste exato momento em que você lê este livro. Simplificamos para nos proteger. E como você acha que sobrevivemos com esse brutal impacto de informações todos os dias? Simplificamos para nos proteger. Força, para nos proteger, nos protegeram os seus benefícios. Onde está cada uma? Existem grandes e chamadas de bilhões de apartamentos que a gente põe para que não se fossem capazes de conscientes das doenças e de Itsacruções e dos seus filhos. O que é um dos seus filhos? Sejam que os seus filhos de um corpo, compartilham a sua mente a sua mente. Na verdade, que ele deve ser um de sua mente a sua mente à sua mente. E de sua Ugh! E se a mais, viva a sua mente a sua mente a sua mente a sua mente. Agora, você deve ver se ela desistir? Em seguida, por exemplo, o negócio de um empresa que acciona firmeção e o que em sua mente é o grande desafio, um mantra recitado diariamente nos quartéis generais de grandes empresas. Conquistar um centímetro do seu cérebro, e passar a ser uma das escolhas na hora da decisão de compra é objetivo 24 horas por dia. O cérebro filtra o excesso de informação. Sabemos que nossas decisões de compra levam em consideração inúmeros aspectos não racionais. Mas toda decisão parte inevitavelmente de uma pré-seleção de marcas a ser consideradas. Acabou que as decisões de compra levam em consideração de uma empresa. Acabamos guardando na cabeça uma escala hierárquica das marcas que escolheremos na hora da compra. Por exemplo, gostamos muito de uma delas, mas logo em seguida surgem mais duas ou três que vamos considerar na falta daquela preferida. Se não temos dinheiro suficiente para comprar a primeira ou não a encontramos disponível, vamos imediatamente para a opção seguinte, e assim por diante. A grande batalha do marketing é conseguir ocupar um espaço no seu cérebro, de preferência no alto da escala hierárquica, como a primeira escolha. Bom, você deve estar se perguntando por que estamos falando de excesso de informação, de multiplicidade de marcas, de diversidade de escolhas, quando deveríamos estar falando de marcas pessoais e de carreira. Eu explico. Isso mesmo. Você vive nesse contexto caótico e de muita informação. Você é uma marca que precisa ser comprada antes que perca a validade e seja trocada por outras mais jovens e mais atraentes. Seu nome é uma marca que precisa ser lembrada, precisa ter visibilidade, precisa ter diferenciais, precisa ser percebida com valor. Você precisa representar alguma coisa na mente dos seus prospectos, clientes potenciais, nesse amaranhado de informações e de gente disponível no mercado profissional. Você é mais uma marca no meio desse enorme caos do mercado. As pessoas à sua volta são seus compradores, seu mercado potencial. Seu patrão é seu consumidor. Seus amigos são seu mercado. Seu mercado. Seus conhecidos são prospectos. Paraompeno voca o tanto, uma amigapertensa. Você powiniene ter uma intenção de lucros em trigonáticos. Seu copo da validade e seu serviço inteligente. Paraompeno, seria forma adequada. A peça busca de curso constantemente. Estávamos em rangosなん気 над gatinho, uma pessoa, e ela tinha tratamento Pal Salzã. Você precisa ser considerada para o seu desempenho em sucesso. Como há conhecimento, ela tem botel hidden at ions. Um PI 다 na preúleza pra comprovação. länger deinqu cálculo na moral. Ele é capaz de nos preços considerada que h самого lhe do maior complexity em todo dia. de um supermercado gigante com milhares de outras marcas, parecidas com você, disponíveis nesse imenso mercado de trabalho. Todo semestre, todo ano, as faculdades de todo o Brasil despejam novos lotes de jovens marcas no mercado. São milhares e milhares de novas marcas à venda, disputando espaço com você. Todos querem ser vendidos pelos melhores preços, obter os melhores salários e ser comprados pelas melhores empresas. Todos oferecem uma série de benefícios parecidos. A maioria fala inglês e espanhol, alguns falam esses dois idiomas e mais outros. Uns têm MBA, uns têm embalagem mais atraente que outros, uns têm anos de mercado e dizem ter experiência, outros oferecem um produto novo, moderno, outros ainda são importados, de outros estados, de fora do país. Eles estão espalhados por todo o supermercado, em diversas seções. Uns em posições extremamente atraentes, na altura dos olhos do consumidor e nas seções de maior brilho, pontas de gôndola. Estão bem iluminados e serão facilmente encontrados. Outros estão bem embaixo na gôndola e terão de ser procurados com um pouco mais de boa vontade pelos compradores. Uns estão na parte de ofertas, naquelas grandes pilhas com cartaz de desconto. Outros, naqueles enormes balaios, revirados constantemente pelos consumidores, que deixam as embalagens meio amarrotadas. Alguns estão com a embalagem quase vencida e, se não forem vendidos, terão de ser recolhidos e jogados fora. Diariamente, compradores em potencial entram nesse supermercado e analisam a energia que se abençoe na sua renda马. Por que isso? O importante é que a gente O que pode dizer? Ou não é um pequeno? Os grossos quevedosos têm embalagem de serocríticos e indivíduos. Eles vão nos atraettos em conseguir. São seguros que a gente os brasileiros têm de ser promovido. Se a gente tem de fazer но e-pete, a gente não pode sentir mais rápido ou menos. Eles têm de ser boios que a gente tocou, e de ser contenta dentro do Brasil. A gente tem de ser covido na máquina de sua investida. Se a gente tem de ser escolhido, eles têm de ser secretado. Você pode ter de ser um tipo de embalagem de uma empresa, o país tem de ser covido, todos os em um lugar certo, com a embalagem correta e atraente, na seção certa, mais cedo ou mais tarde alguém nos comparará. A pergunta é, onde você está, leitor? Na seção dos importados. Nos corredores nobres, na parte bem destacada do setor. Você está na vitrine como o lançamento do mês. Como? No balaio de ofertas, pague 2, leve 3. Meu Deus! Por que você está aí? Por que foi parar aí? Você já viu a sua validade hoje? Tudo pode ser pior. Estar no lugar certo não basta. A coisa funciona mais ou menos assim. Se você sabe aonde quer chegar, lembra daquela nossa pergunta inicial, certamente saberá por quem quer ser comprado, conhecerá seu mercado e sua audiência, e estará no corredor certo. Isso já é um grande passo para ser adquirido. Se você não souber, vai depender de novo da sorte. Mas você ainda precisa saber quem são seus públicos principais e o que eles estão desejando, seus compradores potenciais, para que possam ajustar sua marca e passar a dar os sinais corretos. É isso mesmo. Não basta estar na seção certa, é vital que você tenha visibilidade para sua marca. É preciso ter destaque na sua posição, na prateleira. Esse é outro passo importante para ser comprado. Por isso, você não pode tentar se conhece para a sua marca. Não se firmar, mas não tem os sinais corretos e de volta. Mas você nunca pode ter destaque? Quando você e a empresa pode ser considerada a sua marca, o vencedor já está se abertando? a ser concentrada através do seu motor. Porque, por exemplo, a empresa de energia organizada lembrou de ser golpes, pelo amor de sua aventura. Você tinha que fazer isso. Por que a empresa deu a importação? em que seus produtos girem na gôndola, utilizando o jargão do setor. No mercado profissional, nada é diferente. É você, fabricante do seu próprio produto, que terá de cuidar do grau de atração da sua marca pessoal. Por que isso é importante para fazer sua marca girar na gôndola? Isso se chama gestão de marca pessoal, ou personal branding. Você acha que isso não é importante? Que o seu produto vai vender sozinho? Se você pensa que o que parece? Se você quer ver sobre o seu produto, claro. Não é só fazer a legenda! Mas você não sabe que o seu produto pode fazer a legenda de um cliente. Bom, a pessoa não sabe que o seu produto era importante para mim. Eu que não sei se o seu produto era importante. Eu me conheço um produto e o seu produto era muito mais�urado. Nesse marketing, você era um cliente que estava 24 anos desde 2012. Os profissionais à deriva estão em qualquer parte do supermercado, mas geralmente nas sessões erradas. Alguns serão encontrados por acaso e podem até ser comprados. São bons produtos, estão na validade, mas sem visibilidade nenhuma, alguns sem rótulo, sem identificação, virados de costas para o mercado, dando sinais errados. Por estarem assim, podem ser comprados por engano e descartados na primeira oportunidade por não se encaixarem na necessidade desse consumidor. Os profissionais órfãos azedos estão sendo recolhidos pelos funcionários do supermercado na hora do reabastecimento. Saem os azedos e vencidos, entram marcas novinhas, no prazo. Se alguns ainda continuam lá, é por descuido dos funcionários, mas logo, logo alguém vai encontrá-los, olhar o rótulo e reclamar para o gerente. Pode ter certeza! Os órfãos inseguros e expedientes estão com grande destaque no supermercado, mas na sessão de ofertas torra-torra, num grande balaio que diz, queima de estoque. Serão liquidados por menos de 50% do preço original. É aquela supermercado, mas na sessão de ofertas torra-torra mesmo. E sabe quem vai comprar? O consumidor que só quer preço baixo. Não interessa se é bom ou não, ele vai levar porque está barato, na promoção, e se não der certo não faz mal, porque pagou barato. Novamente, lanço a pergunta, onde você está, leitor? Como foi parar aí? Talvez você tenha achado isso forte demais, não é? Pode estar querendo não ser comparado a uma lata de massa de tomate. Eu concordo. Também não me sinto muito confortável quando penso nisso. Mas é a mais dura e cruel realidade. Isso é percepção e somos avaliados assim. Bem-vindo ao verdadeiro mercado de trabalho. Por que eu escolheria você? Que diferença você tem que os outros não têm? É assim que precisamos visualizar as coisas quando existem milhares de advogados, médicos, arquitetos, publicitários, engenheiros disputando uma vaga ao sol. Disputando os pontos lá, o contrário diz que você está vendendo para a sua planilha. Você é ruim para que você tenha, como você está vendendo, e você não paradis, só para se desconfiar do oportunidade. Mas não há loucura para que você tenha, como ele se confundir, só empresa, assistindo a empresa. Muitos reais quinhentos e negócios. Não seus planos de serviço, não há, por que assim, a empresa, shoppita, se sumiu a família. O que o pai dessas pessoas pode ficar, a escola, a escola, a escola, a escola, a escola, a escola, a casa, a escola, a escola, a escola. Entendos. Você tem umえ que não se importar, porque os técnicos para eh erstmaligar as pessoas são somadas e, os segredos são as pessoas. cinco, seis, sete, dez opções de médicos na mesma especialidade, com os mesmos preços, com os mesmos convênios. O problema é que o mercado está saturado com milhares de candidatos e aspirantes ao mercado profissional, sedentos por construir carreiras brilhantes. Até aí, tudo bem! Só que existe um detalhe importante que deixa tudo bem mais complicado, todos eles preenchem as qualidades básicas, instrução, currículos, idiomas, experiência, visual etc. E só! Acesse o nosso nome e os nomes. Acesse o nosso nome e o nosso nome. O nome de Alcântara. O nome é arguably o nome de Alcântara. E vamos combinar uma coisa, para dar 50% de desconto, não precisa ser um gênio em marketing, não é? E o que faz a diferença? Alguns anos atrás, uma faculdade fazia toda a diferença na hora de se posicionar no mercado. Depois, era uma pós-graduação em uma língua estrangeira. Em seguida, vieram os MBAs. Hoje, por todo lado há um jovem que já fez seu MBA, fala dois ou três idiomas, conhece a Europa etc. Os diferenciais ficaram mínimos, juntos, quase imperceptíveis. Esses profissionais viraram pura commodity. Em seu livro Marketing de Alta Visibilidade, Irving Hayne, Philip Quarteler e Martin Sotoler afirmam o seguinte. Marketing é primeiramente o processo de examinar um produto em relação a um mercado e determinar como maximizar o seu potencial, isto é, sua habilidade de preencher uma necessidade. Isso não quer dizer que um candidato aspirante pode ser trabalhado em qualquer nível de visibilidade em qualquer setor do mercado. A melhor assessoria de marketing para um candidato político gera apenas resultados limitados, databases. É preciso editar que, porém, se perseguirá os melhores resultados de uma das situações. Se você tiver uma diária, Georgia e uma empresa, você até um compra de fórmula, você terá na casa – e, de fato, uma empresa se mudou. A masfórmula de uma empresa é uma empresa que não é a empresa para os outros. Segundo o pessoal, a empresa é uma empresa que não tornou uma empresa para os melhores em que milhares de esperantes preenchem as qualidades básicas, o impacto do marketing pode ser enorme. Nesse território, uma gestão eficaz de marca pessoal, que saiba controlar os sinais certos e acionar os mecanismos corretos, fará toda a diferença entre vencedores e perdedores, entre estrelas do segmento e anônimos que morrerão profissionalmente, invisíveis. Planejar estrategicamente essa diferenciada e ação é a chave para alavancar uma carreira de sucesso. No livro Foco, de Al Ries, há uma passagem brilhante e inspiradora, que acho genial. Meus amigos e meus alunos sabem quanto já falei nisso, mas ela ilustra a questão que estamos analisando, do valor de fazer a diferença e representar alguma coisa na mente dos outros. Vejam só! No dia 12 de março de 1995, o primeiro parágrafo do obituário no New York Times dizia. Vitor Dormo, que como Charmander Dormant's Company ajudou a mudar a maneira como os americanos são determinados e interessados no Brasil. Vitor Dormo, a nenhuma coisa mudou de ação do sucesso, lula de análise dobook de ombro do propósito e atrapalhado, de suspeito, lula de arco para fazer o seu vencedor. Na verdade,ipsinha Martins, acelada de vitor Dormo e debateria à frente de base. A maioria das ideias é doméstica, não é uma maneira certa, mas não é uma decisão que os americanos que ocorreram. A maioria das respectiv 이번ções são as mulheres que têm um material. Mas então eu vou pensar em um preço. O que você quer ser famoso tanto na vida quanto na morte, siga a mesma estratégia, tenha uma palavra na mente. Isso vale para indivíduos e também para empresas. No mesmo capítulo, ele fecha com o seguinte trecho do filme Amigos para Sempre, de 1991, em que o personagem Jack Palance fala. Item Você sabe qual é o segredo da vida? Pergunta a Jack Palance. Item Não, qual é? Diz Billy Crystal. Item Uma coisa, apenas uma coisa. Você se quer dizer que era um tipo de feminino para quem era para descobrir diferentes coisas. Outro texto, eu vou dizer que ela viu uma coisa que ela era bem consciente de um tipo de connectividade. Aquele é que ela estava no seu canal, e eu não queria entender o que você quer dizer que era o tipo de feminino. E, meu amigo, começou a encontrar algo mais uma palavra. Um adjetivo que resume todos os seus esforços, toda a sua batalha, toda a sua dedicação e seus anos de estudo. Um adjetivo. Que adjetivo andam espalhando por aí sobre você? O terrível é que, muitas vezes, a maioria de nós não tem a mínima ideia de que palavra estão utilizando para nos descrever. E essa palavra pode fazer toda a diferença para a reputação da nossa marca e para a nossa carreira. Para entendermos melhor como isso funciona em um mundo com excesso de informação, basta que recordemos uma coisa, claro! Para mostrar a nossa legislação, um grande desafio para a nossa carreira, e para a nossa carreira, a sua reação que a gente está utilizando para a nossa carreira e para a nossa carreira. No final, a nossa carreira de uma empresa não se busca a gente, e nos usam e nos comprõe a vida como os estudos e todas as palavras que os estudos indivíciam que菜am. Uma das três quintos produções entre o seu trabalho. O segundo momento estava o somente que era um atalho de francês e a sua carreira de estados das maiores olmasas, totalmente e sem nenhum ordem, a qualquer parte das maiores das maiores.. O mesmo tal a história de curto é a história que o pai da empresa era o único que falava sobre o que o pai da empresa era quando o pai foi criado, mas antes de se colheram o governo e a ciência da empresa devia desplazá-la. O segundo é que o pai da empresa da empresa está organizando os anos de grandeza, era muito difícil de fazer esse trabalho, e todas as maiores que eram coisas a partir do mundo acessou a sua própria imagem, nunca tratou de saber que sinais sua audiência está comprando e sempre achou que as pessoas deveriam gostar de você como é. Cuidado! Neste exato momento, aqueles dois na mesa ao lado podem estar colocando mais uma barreira para o seu sucesso e mais dificuldades na sua rede de relacionamentos. As descrições da marca das pessoas são mais ou menos assim. Esse sujeito é aquele de quem lhe falei, o fulano. Ele é o melhor do mercado. É linda. Tem uma simpatia incrível, mas falta cabeça. Todo mundo fala nela. É uma O cara é bom, porém é daqueles que perdem um amigo mas não perdem a piada. Não parem em lugar nenhum. Esse cara é neurótico. Ninguém aguenta mais de cinco minutos. Parece que está ligado na tomada. Ele já foi bom, mas ficou lento demais. Não aguenta a pressão. Ela é brilhante. Fez uma carreira meteórica na empresa. Se tem alguém que sabe fazer relacionamentos, esse é o cara. Qualquer dia vai cair essa máscara. Não sei como ele engana tão bem e continua lá naquela empresa. Esse é uma farsa. Esse cara é uma fera. Essa mulher é histérica no trabalho. Ninguém suporta. Ele era bom, mas a gente faz isso toda hora. Pense em quantas vezes já fizemos isso. Quantas vezes essa cena já se repetiu no teatro, no cinema, num congresso, num bar, num restaurante, na empresa, na rua. Quantas vezes, injustamente, já arranhamos a imagem e a reputação de alguém para terceiros. E quantas vezes já arranharam a nossa com uma descrição que não retratava a verdade. E quantas vezes o que disseram era mais pura realidade. E pense ainda, quantas vezes ouvimos essa descrição de marca, conseguimos gravar apenas aquele adjetivo, bonita, fera, chato, engraçado, farsa, e sem conhecer muito bem a pessoa, saímos repetindo isso por aí, multiplicando esse conceito em nossa rede de relacionamentos. Imagine o poder desse efeito, seja de forma positiva ou negativa, na rede de relacionamentos na empresa, fora da empresa, na reputação no segmento. Drama de consciência Imagem e realidade É aqui que a gente tem que fazer. É aqui que a discussão esquenta. E eu sei o que você deve estar pensando neste momento, caro Heitor, não me interesso pela opinião dos outros. Sei quanto valho e não dou a mínima para a inveja ou o desprezo com que possam me descrever. Porém, tenho mais notícias. Se mais de uma pessoa já o descreveu como arrogante, é melhor começar a rever suas atitudes. Vivemos numa sociedade em que percepção é realidade, e quer gostemos, quer não, mais cedo ao que você quer ter uma ideia de uma beleza que você quer! No momento em que você quer encontrar uma ideia de uma análise ou um problema? Eu acho que o resultado de uma pessoa alguma é uma pergunta em que você se convocou na empresa em inglês e que você poderia criar uma visão de uma beleza. Me lembra que você desculpa. Tem problema. A ideia é muito mais importante. A ideia de se bizim é uma ideia de um processo. Por isso, nós péssimos que a gente tem um corpo em um pouco de tempo e do importante que os equipamentos. O que é o meu corpo? A gente suba o apoio do nosso trabalho. Você não vai citar o língu dos sinais, mas não vai ser o nosso grupo. Então, eu tenho que pensar em mim, e como ele estávamos, um trisfeito brilhante. Não é algo que eu quero dizer. 5 A gente não sabe que o homem não sabe que o homem é mais fulcro. Eu sou muito jogador. Porque eu não sou muito feliz e não é muito bom, em uma hora de se tirar a camisa em um aluno. Mas a gente não tem tempo, mas não tem tempo para se preocupar com a empresa. Mas eu acho que acho que não é de uma empresa que existe em uma empresa. O que éόomo, é único que se preparar para a equipe de um modelo para a empresa. Saúde de um modelo, se a gente não tem tempo pra que faça e então condicionado não porque era o mesmo valor, mas não. É claro que esse é o mesmo. O meu bem-lhe-á com o seu garotão. O seu bom é como nordeste, o seu caráter. Mas, no seguinte, queremos você ter mais importantes para a vida. Por isso, podemos apoiar os que estão mais importantes para a vida. Por você não tem nome. Só, o que acontece, é que tem um valor direito, o seu pensamento e o seu pensamento, se é o seu. Como você não sabe o seu exercício, este é o seu problema. Sim, no momento em que o inimigo não se faz com uma coisa, porque faça um sexo que a gente não tem uma coisa. Então, me importarava que o inimigo não não tem aquela coisa, e a gente não lembra tanta coisa. Agora, na hora de cair, escreveu, a gente podeilibrar. A gente não lembrava de fato. Quando o inimigo estava tentando ficar com a sua ideia, quando te viam testar, escrevamos e se não fosse copiar. Aí, você era o meu individual. A gente queria ver para fazer um negócio. E aqui vai um conselho, se você não for Washington Oliveto, desista dessas gravatas. O importante é nos sentirmos bem e adequarmos isso à imagem que queremos transmitir. Tentar ser o que não é será muito pior. O importante é saber que sinais você quer passar e ser coerente. Se não souber algo, procure informação. Existem centenas de manuais para ajudar ou pessoas em quem se inspirar. Bom senso é a melhor receita. Elga Drummond, em seu livro Jogo do Poder, fala sobre isso. Apesar de as pessoas se iludirem com a aparência, procuram sinais sutis de inconsistência, que delatam a outra parte, como meias esquisitas ou um colarinho puído. Inúmeras pessoas que tentaram aparentar o que não eram socialmente foram desmascaradas devido a lapsos, como uma gafe gramatical, um charuto aceso de maneira errada ou uma pronúncia incorreta. Nossa mesa de trabalho forma a imagem de marca. Nossa mesa de trabalho diz um pouco do que somos e mostra alguns sinais de nossa marca pessoal. Os objetos que estão sobre ela e a forma como está organizada revelam muito sobre a pessoa. É incrível como as salas e as mesas de trabalho podem dar claros sinais da marca de cada um. É como se sobre elas houvesse um grande luminoso com o slogan pessoal de cada um. Em algumas se vê uma enorme placa luminosa piscando, aqui fica um sujeito bagunçado. Em outras, um estilo impecável, imaculado, como se ninguém trabalhasse ali. Outras ainda retratam as mesas de trabalho em casa. Assim, as mesas de trabalho, e a maioria dosAlso de Jesus são um grande problema. A mulher com seus filhos aumentou muita energia com osneils, estão atingindo as regras que 우리� leaders. Em uma pessoa estranha, as mesas de trabalho que não são tão bonitos. Mas não era tão bonitos, mas não era tão bonitos. Em uma esposa, era tão bonitos, não era tão bonitos. E na época que o primeiro era de um grande lugar de nossas loucas, era tão bonitos e morros. Pensar para a aprendizagem de um educador, era culminar por um sueño. que você tem das pessoas. Observe e comprove o que estou falando. Somente os frívolos não julgam pelas aparências. O verdadeiro mistério do mundo é o visível, não o invisível. Oscar Wilde, o retrato de Dorian Gray. Até as flores sobre algumas mesas têm a cara da imagem de marca do dono. Algumas estão meio secas ou mortas, outras bem cuidadas. Outras são caras e modernas. É, não se impressione, mas há plantas modernas e plantas caretas que você está contando, isto estás acreditando bem, encarando todas as as competências e a uma faixa em clintonia. Em rivalzas dehana gymén throwback do store. Basicamente, o país não é focado, mas não é feito, ou não友 детей. Os pais de ahu 33% ficam de uma linha geral. Como pelo estilo político e olharam lá, generations mais de todas as値as. Quando você Chegue a discussão à luta omitriar de trabalho? Quantos clientes foram até a sua sala e viram sua mesa de trabalho? Quantos fornecedores? Quantos amigos passaram por lá para tomar um café? Imagine quantas vezes a sua equipe e seus colegas entram na sua sala num único dia. Pense nos impactos positivos ou negativos que isso pode proporcionar e na multiplicação que haverá na rede de relacionamentos de cada um deles. Que sinais a sua mesa de trabalho está dando neste exato momento? Você pode não saber, mas eu garanto que ela é a sua cara. O que carregamos nas mãos é a sua cara. O que carregamos, eventualmente, retrata um pouco do que somos. O modo de caminhar, o olhar, o tom de voz, o jeito de comer também colaboram para formar imagem de marca. É só começar a reparar no que as pessoas trazem nas mãos para saber um pouquinho mais sobre a personalidade delas. Carregar um livro pode sugerir que a pessoa está buscando saber mais. O saber mais. Se for boa literatura, sem trocar nenhuma palavra com ela, ficaremos com a impressão de que gosta de ler e que deve ser culta. Se for um livro de piadas, poderemos ter outro tipo de impressão. Se for uma revista cult de design, ou a revista de fofocas da semana, ou um jornal respeitado, ou o caderno de finanças de um grande jornal, com certeza teremos outra impressão. A pergunta é, o que você carrega nas mãos todos os dias reflete o que você quer que as pessoas pensem da sua marca? Sinais de marca pessoal o tempo todo. Durante todo o tempo, emitimos sinais de quem somos por meio do comportamento, dos símbolos pessoais, da aparência, das interações pessoais. Interagimos de 15 a 20 horas por dia com os colegas de empresa, os amigos, os familiares, os vizinhos. Isso é poderoso quando se trata de trabalhar a imagem para o bem ou para o mal de sua marca pessoal, da sua reputação e da sua carreira. Você já pensou nisso? Nosso carro dá sinais da marca pessoal. Você deve estar pensando que isso é um absurdo, que as pessoas não dão a mínima bola para o seu carro e que isso pouco tem a ver com sua imagem de marca pessoal. Pois eu lhe digo que dão bola, sim, e muita. Em seu livro O Jogo do Poder, Elga Drummond diz o seguinte. Na teoria, a autoridade de cada gerente está formalmente limitada e prescrita. Na prática, as impressões de autoridade podem ser manipuladas para aumentar o poder. Goffman nos lembra de que a palavra pessoa tem sua origem no latim persona, que significa máscara. Como em todas as relações de poder, a percepção de autoridade não está na realidade, mas naquilo que o outro acredita ser a realidade. A crença pode ser manipulada pela administração da impressão, que, nesse contexto, significa desempenhar o papel estereotipado ou, melhor ainda, sobrepujá-lo. Para desempenhar o papel estereotipado, é preciso antes analisá-lo. Isso significa criar a impressão certa, manipulando aparências como roupas, carro, decoração e móveis de escritório. O carro retrata um pouco disso. A marca, o modelo, a cor fala muito da personalidade de seu dono, estilo esportivo, conservador, moderno, compacto, econômico, potente, barato, caro, importado, sujo, limpo, bem-cuidado, mal-cuidado. Os carros são um forte potencializador de ajuste de imagem. As empresas fazem investimentos em seus projetos. De modo, eles não podem ter feitas nem os belos, e os produtos eram fredosos. Nós não podem ter feitas. As empresas têm sido consideração para o filho. Agora, o seu público é responsável pela população. Ele vai ajudar a escolher todos os carros, e o seu negócio Mas acho que a partir do seguinte ponto do jogo é um maio de campo. Em todos os carros, as Mercedes-Mézco e a possibilidade deanker, ela trouxe todos os carros, e virem a sua marca. É uma questão de bom senso, e isso vai potencializar sua imagem pessoal. Os sinais exteriores nos carros. Até os famosos adesivos nos vidros retratam um pouco da imagem de marca de cada pessoa, o que nos permite, mesmo sem conhecer o dono, tirar algumas conclusões sobre ele. Você já deve ter visto aqueles carros lotados de adesivos de punta de oeste e pensado, gosto é gosto. Há os modernos, com propaganda de grifes famosas nos vidros, os que carregam adesivos políticos, os que ostentam marcas de acessórios para automóveis e ainda os que estampam piadas. Sem falar, é claro, naqueles famigerados adesivos, quer emagrecer. Pergunte-me como. E você vê um gordo lá dentro. Cada carro passa uma impressão, um sinal, uma pista sobre o adjetivo que norteia aquela marca pessoal. Podemos saber para que os seus produtos olhamos a partir de um momento e de um ponto superior que o seu marido era o que se mostrou. Mesmo os outros, me dava para que e o seu lado direitivo, um desses carros após o seu marido. Para que a gente tenha me doutor, esses carros que vinte e o seu carro e as suas presas, que tinha um pouco mais difícil de demonstrar o domino. Não é mais difícil o que a gente cumpra, tem uma expressão de treinamento, de um nome de amigos que não eram mais incêndios, mas oscarros que estavam se aumentaram. Emberrying, tinha outra pessoa em três anos. Porém, a pessoa esperava que a gente tinha irmã. Antes de ter colegadas, não era capaz de ter um problema, inclusive, a pessoa de um carro velho com um mau motorista, o que, na maioria das vezes, não é verdade. Você e eu sabemos que há muitos BMW e Mercedes com idiotas na direção. Além da ideia óbvia de que um carro velho deve ser mais inseguro, existe o estigma de que dentro dele só pode estar um mau motorista. Isso é preconceito puro, mas também é percepção. Conclusões sobre a aparência De novo, a percepção de um carro. Só para encerrarmos esse assunto de carros, dou mais um exemplo. Anos atrás, tive como vizinho de garagem, no meu prédio, um médico. Vou chamá-lo de Paulo, aqui. Era muito gentil, e conversávamos sempre quando nos encontrávamos na garagem. Nunca fiquei sabendo a especialidade dele nem onde trabalhava, mas tinha a impressão de que deveria ser um bom profissional. Cada vez que olhava aquele carro sempre sujo e via lá dentro um monte de coisas no banco de trás, pacotes de biscoitos pela metade, garrafas de água e, de novo, a percepção. Um conselho, se você não for o Antônio Hermírio de Moraes, que dispensa qualquer comentário sobre sua competência, fama e fortuna, e que tinha por hábito andar sempre num carro popular, avalie com carinho que sinais você anda distribuindo na garagem do escritório, na garagem do seu prédio, na garagem dos seus clientes e no trânsito com o seu carro. Não! É claro que o seu carro estava com o seu carro, e o seu carro estava com o seu carro. Não! Não estou recomendando que você saia hoje mesmo e faça um empréstimo para comprar o carro importado mais caro. De forma alguma! Mas dar uma olhada naquele banco de trás e lavar o carro com água e sabão não é pedir muito, é! O próximo cliente, amigo ou colega de trabalho para quem você der carona vai ficar impressionado com a sua mudança. Somos sempre descrentes até acontecer com a gente. Eu sei! Mesmo assim, você acha que a opinião dos outros não interessa muito. Boa parte de nós teve uma mãe que repetiu milhares de vezes, como a minha, que não interessa a opinião dos outros, que temos de ser o que a gente é ótimo. Se você estiver numa ilha deserta ou resolver abdicar da carreira e dos amigos, ninguém se importará mesmo. Mas a realidade é que vivemos em sociedade cercados de gente por todos os lados. Experimente entrar numa concessionária Mercedes-Benz de bermudas, camisetas e sandálias havaianas. Tente usar a mesma roupa para ir ao banco pedir um empréstimo e sinta a diferença de tratamento. E você sabe! Seria estranho demais se encontrássemos na beira da praia um sujeito impecável, de terno risca de giz e gravata preta. Você ainda acha que não? Então experimente fazer uma entrevista numa multinacional e apareça lá com seu uniforme de futebol. Se não for uma empresa da nova economia, tenho sérias dúvidas sobre os seus primeiros cinco minutos de entrevista. A gente reage assim, porque os outros não reagiriam também. Você ainda não percebeu que também avalia os outros assim. Percepção e realidade. Dois anos de cadeia, na dúvida. Por isso, a gente tem um sujeito de sujeito de sujeito, e a gente acha que o seu cliente é um sujeito, parceiro e a sua empresa. Você também pode ter uma entrevista de sujeito. Mas você não tem um sujeito de sujeito de sujeito. Você é um sujeito de sujeito, e não tem um sujeito de sujeito. Você tem uma entrevista para o seu especialista. chegando lá, descobre que a rua é terrível, com camelôs cercando prédios velhos e cinzentos. Então se dá conta de que não está na Europa e que aqui os prédios estão deteriorados mesmo. O edifício tem uma portaria com um sujeito meio mal encarado que só resmunga quando vocêuka até uma outra. você pergunta o andar do advogado. Você pega o elevador assim mesmo. Ao chegar à sala, uma recepcionista lhe dá boa tarde e continua a folhear uma revista de fofocas. Com duas ou três palavras, ela lhe pede para aguardar o doutor, que ele está um pouco atrasado e já vai chegar. Ela lhe oferece café em copinhos de plástico, daqueles que sempre se soltam da base e ficam pendurados nos seus lábios no último gole. Pede desculpas se o café não estiver muito bom, porque a garrafa térmica está com defeito e não tem mantido quente o café. Você precisa esperar mesmo, não tem outro jeito, e começa a olhar ao redor. Na sala há uma lâmpada queimada, e as divisórias são daquele Eucatex antigo marrom. Você começa a calcular a idade do sofá e descobre que ele deve ter uns 10 anos ou mais. O revestimento está puído, com alguns pequenos buracos que revelam um enchimento de esponja branca. O nervosismo aumenta e você pega uma revista para tentar se distrair. Na pilha, há umas veja do ano passado com a capa amassada e rasgada, dois exemplares que tem mais um pouco de vida. De novo, assim, tem o resultado de quem sabe que a corressed do chá é uma espécie. Se você ver com a sua aposta, alguma coisa que parecia sinceramente Eu tenho uma palavra diferente. Por que você conhece a��ar o baralho? Você tem que saber que é uma blanca. Você está me escutando a coragem. Se você gostaria de fazer algo de que você era melhor. Você ainda se lembra da sua espécie uma forma. Os caras são dois. A intuição, o homem foi que você queria me dar uma violência. Você entendeu que é um o mesmo professor e o conhece? Você disse, não é uma olhada. E outro o homem do homem, o homem foi que teve que ser um professor a presenciar de uma a vida da vida e de um sujeito. Esses anos, você não sabe nada sobre as qualidades e competências dele, mas precisa fazer uma escolha com base nos sinais que tem e na sua percepção. Então, assinale-lhe uma das alternativas abaixo. Alternativa 1 – Esse sujeito é um ótimo profissional. Deve ter sido o mais brilhante da faculdade, daqueles que não davam bola para a aparência e dormiam com o código O que nós? A Meus White ? Multi-fim, não é, não é, mas não têm mais atroz? Eu acho que o Ei não sou pequena, não é, não. Eu não sou pequena de vergonha do Boa Pô. Eu acho que você não se conhecia, porque não é. Eu acho que um homem a vergonha do Boa Pô,, de e o Queia é. Ele é muito mais tarde, mas me suspeita. Sou uma mãe que me deslizou para fazer a minha proposta. O que eu sou, como eu não sou, é? Nesse jeito de eu ser um homem que me sinto. Eu tenho sido um homem que me sinto. Eu sou muito chato. Eu sou muito jovem. a vida. Se você não se lembra, você se lembra da primeira vez em que foi a esse médico? Por acaso pediu para olhar o currículo dele? Viu suas notas na faculdade? Será que foi um aluno brilhante, do tipo CDF, ou era daqueles que passavam nas costas dos amigos, sempre com média sete, mais ou menos arranhando? Será que fez especialização fora do país? Será que o exterior de que ele falou não foi a Bolívia? Como pode ter certeza de que ele é um bom médico? É claro que você vai responder, eu não morri, estúpido, estou aqui, vivinho da Silva, lendo este livro. Isso é óbvio. Mas não me refiro ao produto esperado, que é, lógico, a saúde restabelecida. Sem isso, nada feito. A minha pergunta é, o que faz ser um médico melhor do que a outra centena de especialistas do bairro? O que quero dizer é que, na maioria das vezes, a gente compra outros sinais que não o principal, que seria a saúde restabelecida. Vamos a dois médicos da mesma especialidade, temos a mesma solução, mas um deles nos encanta e saímos espalhando por aí que era um excelente médico. Recomendamos aos amigos e aos familiares. E, muitas vezes, sabe o que nos fez pensar que ele era um excelente médico. Isso mesmo. Ficamos impressionados com o endereço fácil de estacionar num bairro agradável. Um edifício iluminado, limpo, com um ambiente decorado com bons móveis, uma secretária sorridente e extremamente atenciosa. Revistas atuais na sala de espera, uma raridade, café gostoso, outra raridade. Um profissional que atende os clientes dentro do horário, isso é raro demais para os médicos, com um sorriso amável, gentil e atencioso. Muitas vezes o diagnóstico é o mesmo. O remédio receitado é idêntico. Mas a impressão que as duas marcas de médicos nos passam é completamente diferente. Podemos estar redondamente enganados quanto a isso. O advogado do exemplo acima pode ser a maior fera tributarista que existe, e o médico que acabei de citar talvez seja o resultado de uma tremenda manipulação de aparências. Pode ser bastante medíocre com uma clientela fraquíssima e todo aquele aparato no consultório ter sido presente de alguém, herança do pai, ajuda do sogro, sei lá. O que interessa é que também julgamos assim e somos implacavelmente medidos e avaliados dessa forma. A pergunta é, que sinais a sua marca está emitindo neste momento? No livro as 22 consagradas leis de marcas, Al Ries e Laura Ries definem bem o que chamam de a lei da palavra. O que lhe vem à mente quando pensa em ter um Mercedes? Se você pudesse abrir com uma alavanca a cabeça de um típico comprador do automóvel, provavelmente acharia a palavra prestígio intimamente identificada com a marca. Diga a verdade, você não associa a marca. A maioria das pessoas, sim. Também pode associar à marca atributos como o caro, o alemão, bem projetado, e o confiável, mas a diferenciação essencial é prestígio. Lamborghini são caros, Audi são alemães, ondas são bem projetados e Toyotas são confiáveis, mas nenhuma dessas marcas transmite o prestígio de um Mercedes. No livro Foco, Al Ries afirma, Se você quer construir uma marca, deve concentrar seus esforços de branding para ter uma palavra na mente do cliente em potencial. Uma palavra que ninguém mais tenha. E acrescenta, ter uma palavra na mente do público é uma potencialidade fundamental do líder, muito mais valiosa do que seus escritórios, fábricas, armazéns e sistemas de distribuição. Sempre é possível substituir uma instalação física que tenha sido incendiada, mas não é fácil substituir uma palavra na mente do prospect. É dessa palavra que falo. É a esses sinais que resultarão numa palavra na mente das pessoas que me refiro. Esse conjunto Quốc era tão importante na minha história, e eu ainda não acaltei a mente que o Immé e eu, ainda não estava tão difícil de me ensinaria para a música, como eu já vi a música. Eu não acaltei a ninguém, mas eu fiz que eu não acaltei a gente. O momento de vocês começaram a se desligar a minha sua vez. Você, vai para o seu lugar. Se você, você não tem objetivos, não tem nada. Diga, sem pestanejar, quais são seus objetivos para este ano. Vamos. Ainda não tem o seu lugar. O seu lugar é como se preocupar. Se você não tem objetivos, não tem nada. Diga, por isso? A gente conhece que você não me confunde, a gente não me conhece, nem me é quando você morrer. Se você for cras, a gente não me conhece. Se você for cras, você pode me aus.. Eu não me conheço, mas me conheço. Eu não te conheço. De você quer saber se você não me conhece. Por que eu me conheço? para o seu próprio negócio. Em que setor você quer brilhar? Como quer ser reconhecido? O que é reconhecimento para você? Você não tem isso muito claro na mente, neste momento. Precisa de um tempo para pensar. E para os próximos cinco anos? E para a próxima para pensar. E para os próximos cinco anos? E para a próxima década? A imagem do sucesso tem mais valor do que o sucesso tangível. Dereck Liam Strugikão Ail, o princípio persona. Você consegue visualizar onde quer estar e o que gostaria de fazer daqui a dez anos? Não. Como assim, não? Já imaginou que pode estar com a carreira desgovernada andando ao sabor do vento? Se você não tem metas nem objetivos claros, desculpe-me, mas você não tem nada. Está indo, somente. E, como dissemos no capítulo 1, quem não sabe para onde está indo vai para a próxima década? Você tem que ser a pessoa que mais sabe dos seus objetivos e metas pessoais. Por quê? Porque você é a pessoa mais importante para a sua marca, e seus objetivos são o ponto de partida para qualquer virada que você queira dar, seja ela qual for. O problema do quero, mas não sei o quê. É comum encontrarmos pessoas que não têm a mínima ideia do que isso. Eu violento e me paro, tudo bem, mas o curso de uma forma tão bom. Eu estou vai ser em sua casa. Quando você está com essa obra, você pode ir em sua vida e você não vai fazer. Então, em sua origem Oakland, ela é o que você vai fazer. Quando você está com essa obra, você vai recorrer para o trabalho em sua vida, você vai te mostrar para o convivianso de a porta. O que você passa bem? Você pode te dizer, você pode fazer? Você pode me fazer ou não te ver. Você pode te dizer, você está e que vão se arremessar. Há um dia, em dia. Não tem que ser. Estou naquele dia. Ela se enganou. Onde ele estava? entrar. Neste dia, uma vez que essa pessoa dolorosa Sev army decidiu pedir pra lá no caminho. Porque a gente gritou, era à casa. Não conseguiu lidar com a própria sua mãe. Então, quando foi員, o vamos lá. Eles foram contados ao mesmo tempo. Como é que eu acabou de vir eu? Mesmo com a sua casa, ela pegaleia ali. Ah, essa trama tinha alguns meses que fizeram de electricity. Acho que ela o começava a fazer. Eu não tinha certeza do que não gostava, se realmente eram essas as coisas que o levavam a querer ir embora. Ele vacilou. Perguntei se era o seu diretor que não dava espaço para ele crescer. Ele disse que não sabia se era isso, mas que podia ser também. Perguntei se eram os clientes que ele estava atendendo que o incomodavam e que o deixavam insatisfeito. Ele disse que talvez, mas não tinha certeza, mas que também era um pouco disso. Perguntei se estava claro para ele se era a empresa, o cargo que ele ocupava ou a profissão que era o seu dinheiro. Era um pouco de todas essas coisas que o incomodava, mas nenhuma especificamente. Aí eu lhe perguntei se achava que numa outra empresa do mesmo segmento ele não encontraria as mesmas coisas, um chefe que podia não dar muito espaço, uma empresa cheia de estresse, uma agenda lotada de trabalho, clientes complicados. E ele disse que sim, que corria o risco de encontrar tudo isso mesmo. Então pedi a ele que pensasse bastante sobre isso e analisasse se valia a pena sair sem saber muito bem por que, sem ter muito claro o que realmente a gente queria da vida. Ele pensou e, graças a Deus, não saiu. E tenho certeza de que está se acertando, porque é um ótimo profissional. O que aconteceria se ele tivesse saído e tentado outra empresa? Seria uma nova loteria profissional. Primeiro a pessoa precisa saber o que a incomoda. Se for a profissão que escolheu, não vai adiantar ir para uma nova empresa do mesmo setor, pois continuará a encontrar o mesmo cenário e os mesmos problemas e o ciclo se repetirá. Se ela descobrir que não gosta do cargo que ocupa, da função que exerce, é bem mais fácil, é só planejar a mudança. Pode ser complicado, mas não é impossível. Muitas vezes, é bem mais fácil do que se imagina migrar, dentro da própria empresa, para uma área que seja mais prazerosa e em que se possa produzir com muito mais qualidade. Às vezes, numa boa conversa com o superior, pode-se abrir uma nova e grande oportunidade. Mas as pessoas geralmente escolhem o que é bem mais complicado e chato, a lamura diária. Não aguento mais isso aqui. Vou largar tudo. Vou embora para qualquer outro lugar. Prefiro qualquer outra coisa aguentar isso mais um ano. Neste ano vou chutar o balde. Largo tudo e não volto mais. Qualquer coisa, menos isso. Não sei para onde vou, mas aqui não fico mais. Não existe paraíso para quem não sabe do que gosta. E vai adiantar. É claro que não. Não existem paraísos empresariais, existem empresas piores e empresas melhores. Mas em todas elas se encontra gente de todo tipo. Sempre haverá quem pense em derrubar você, quem faça intriga, gente fraca, chefe complicado, estruturas fracas, deficiências, clientes complexos, segmentos em crise, pressão por resultados e por aí vai. E sabe o que vai acontecer? Você vai começar tudo de novo. Primeiro vem a decepção, passada a novidade do ambiente, depois o estresse de ter jogado o que tinha fora e ter começado de novo, fazendo a mesma coisa. Em seguida, você descobre que na empresa anterior algumas coisas eram até melhores do que nesta. E assim os problemas recomeçam, só que com um detalhe, alguns anos foram perdidos pela avaliação errada. Você já se perguntou se o problema é a empresa ou a empresa ou você. Isso não está claro. Então, avalie a empresa, o cargo, a função e tudo o que você acha que o incomoda, mas não se esqueça de se autoavaliar também com o mesmo rigor. Você precisa ter claro a seguinte questão-chave, o problema é com a sua empresa ou com você. É difícil saber. Mais difícil para a sua carreira é não ter isso muito claro. E aí, amigo, nenhuma empresa, cargo ou função vai servir mesmo. Por isso, questione-se o tempo todo. É preciso saber o que o incomoda hoje e o que quer da vida profissional amanhã. É uma atitude simples. Mas, acredite, poderosa. Isso cria um filtro técnico para suas decisões. Proporciona um rumo claro para suas ações, além de ajudá-lo muito na escolha dos caminhos a seguir. Sem objetivos e metas claras, sua carreira será uma colcha de retalhos de tentativas, acertos e erros, com resultados nada garantidos. Sua imagem também ficará fragmentada com sinais ambíguos em cada uma dessas incursões ao acaso. A percepção de quem está de fora, determinando o valor de sua marca pessoal, será que você não está muito seguro com relação ao caminho, na melhor das hipóteses, o que está completamente perdido, na maioria das vezes. Se você está feliz assim e acredita que sucesso na carreira é uma questão de sorte, OK continue assim. Mas, se não está satisfeito, a primeira coisa a fazer é parar de reclamar da situação, dos outros ou da empresa e tomar uma atitude coerente que mais para si. Mesmo que você não tenha tido, uma letra fosse uma consciência, claro, melhor sua base. Mas, a primeira coisa, no entanto, o som de comércio e na hipóteses eu houvesse ! Que é o único, quando a gente faz seu amor. Mas, a mulher, a mulher, a mulher e a mulher, a mulher, a mulher, a mulher, a mulher, a mulher, e até a mulher, ao invadir à mulher. Mas, quando ela falharam, ela, a mulher, ela, a mulher, a mulher, a mulher, a mulher, a mulher, e a mulher, a mulher. Mas, gente, tem uma síndrome de alimento que ela está entendendo. de um dos outros países. É o único que cada vez o que o que a gente está acreditando é que é uma coisa de satisfação de uma coisa o que o povo tem. Todas pessoas falam que a gente tem um exibido, que é um desejo. Porque a gente tem uma conexão no que pelo menos, sempre tem uma conexão no sentido. A gente tem uma conexão no modo positivo. Não tem um negócio no máximo de pessoas para que, com certeza, a gente tem um tempo de se concentrar em você. o que está escrito, mas acredito também que o poder maior é do seu próprio compromisso. Quando você escreve, é obrigado a pensar no assunto. Ao escrever, automaticamente está mentalizando e se comprometendo com o que quer. E isso passa a ser um compromisso pessoal com a sua marca e com você mesmo. Crie seu método Há muitos anos criei o hábito de, no final do ano, escrever minhas metas e objetivos para o ano seguinte e, no mínimo, para os próximos cinco anos. Pego uma cartolina pequena e registro vários títulos, objetivos maiores, objetivos profissionais, objetivos pessoais, objetivos culturais, metas de curto prazo etc. Objetivos maiores são aqueles dois ou três que você persegue muito, são estratégicos e norteiam todos os outros. Alguns envolvem o lado pessoal e o profissional e são mais abrangentes. A visualização deles engloba todo um histórico de trabalho e abrange uma visão de futuro mais longa, de cinco ou dez anos. Eles são o alvo estratégico para sua carreira. A sua visão maior da sua marca pessoal é que, em vez de ser um compromisso, se você não se tornou a ser um compromisso. Depois, escrevo três ou quatro colunas com outros objetivos para o ano seguinte e para dois ou três anos à frente. E coloco nelas títulos como, objetivos profissionais, objetivos culturais, objetivos pessoais. Você pode criar quantas colunas achar necessárias e anotar em cada uma delas três ou quatro objetivos a serem cumpridos e as expectativas de data a serem alcançadas no ano. Isso dá um sentido de urgência e compromisso com um prazo a ser vencido. E faz com que você ajuste todo o seu cronograma de trabalho, mês a mês, em função das datas assumidas. Nos objetivos profissionais não seja genérico, seja específico. Se quer um salário melhor, escreva quanto é. Se quer uma promoção, anote o cargo desejado. Se quer mudar de empresa, pense em que empresa quer trabalhar e coloque o nome dela. Se quer mais lucros com sua empresa, estipule quanto deseja de lucro naquele ano. Se for bônus, escreva o valor do bônus. Desculpe o seu salário, aproveite o seu bar. O seu salário quer participar, e a sua empresa, entende um bom salário com seus objetivos. Uma opção que acolhe de uma visão de uma empresa, onde sensibilidade era de uma coisa que os objetivos de sito, são empresas, empresas e empresas. Quando, em seguida, assineia-nos com um salário, Fica uma prédio, andando na hora e perguntar a você, vinha de mais uma única mudança. Ou seja, é um padrão, mas기�am-se em uma imagem de trabalho, tem um salário, ou não tem um bom time com você. O reino de 9, 8, 8, 9 e – 4, 9, 10 e 11, O bom senso para planejar suas saídas. Use o bom senso. Não estabeleça um objetivo impossível de ser alcançado. Ele precisa ser alto o suficiente para você se esforçar. Deve ser um pouco maior para que seja desafiador. Reflita bastante nessa hora. Faça uma retrospectiva da sua trajetória profissional. Liste tudo o que o incomoda. Pense em alternativas viáveis para os seus objetivos. Se você quiser, escreva algumas alternativas, como saída 1, saída 2, saída 3. Depois de um ou dois dias, retome as e só então ponha no papel a que você julga possível atingir. As saídas podem exigir um grande esforço, mas não devem ser impossíveis. Você não vai se transformar num artista de Hollywood em três meses, a não ser que aconteça um milagre de visibilidade com a sua marca da noite para o dia e você tenha talento para isso. Use o bom senso, mas seja corajoso nessa hora. O objetivo deve ser uma mistura de sonho e realidade concreta. Precisa fazer com que você se esforce por ele. Deve impulsionar sua carreira para a frente. Tem de obrigar você a sair da zona de conforto. Precisa ser mobilizador. Há muitos manuais para apoiá-lo nessa tarefa, mas, embora seja um procedimento simples, que não vai levar mais do que uma hora, será o passo mais importante para o seu planejamento e achá-lo que você quer fazer de seca. Porque tratou de sorrir o que o seu planejou, que estava sempre bem. Perceva os objetivos de deficiência e desanimamento do seu planejamento de correio, que você não tem medo. Adicione o seu planejamento e eu te lembro a seca, depois deixou a sua empresa e até a sua demanda. Se você está cumprindo o que você está pensando, é só se aproximando por aquele valor e se achou. Que isso é mais importante para a sua empresa, que você não põe mais uma empresa. E a sua empresa poderia será que você tem que começar a se средão para achá-lo. Uma empresa não tem que entender, mas você não tem que esperar isso. Eu vou fazer a sua empresa. Na minha empresa não tem que Eu acho que no grau era uma coisa como uma de uma vida mais prossa. Se você quiser, você quer fazer da vida? Quando você quer fazer uma coisa, o seu desejo que você está fazendo é mais confortável, o seu desejo não tivesse esperado. Pode ser me discountada, mas não tivesse funcionado. a cada objetivo, atribui a si próprio um prêmio compatível com a conquista. Permita-se comemorar essa realização! Pode ser um jantar naquele restaurante especial, ou uma compra desejada. Ou ainda uma viagem. Estipule prêmios compatíveis com o esforço de cada meta. Vibre com cada uma destas conquistas e sinta uma energia especial para enfrentar e o cidadão. Ele utiliza, outeria, exame a sua mulher e a sua família. Ele se tornou fixa, sentiu, e ele estava servindo para mim, que o seu mestre é um bote de manhã e o seu mestre. Ele achou que o sujeito é um bote de escolha como assia para você, a sua família. Ele estava fazendo, como ela disse, que ele estavaокоando. Este era o primeiro mundo do patrônio. Mas eu era um homem, então, como eu queria fazer, o meu pai colocou o seu destino. Agora, a sua vida estava usando o hipótese, os seus objetivos, mas não os não são os valores. Não as decisões de se enviaram O que eu estou dizendo é que eu estou dizendo que eu não tenho mais dúvidas. Eu estou dizendo que eu estou dizendo que eu queria fazer um grande valor de um grande grande forte. Não sei se eu tenho mais dúvidas que eu tenho mais dúvidas. Não sei se eu tenho mais dúvidas que eu tenho mais dúvidas ou não, eu tenho mais Diversamente, a primeira vez era em estudar o que ele brigou da empresa. Isso assim ficava bem pela sua posição, e por isso a gente que a gente falava em Eles não se apropelaram. Podiam mostrar as coisas que se apresentaram para o momento em que sociedade estava via Quando tanto era as considerações que queriam ser o seguinte, eu a escolher, e eu posso ficar dando a sua própria vida, porque eu acho que a gente não gostaria de dar uma Os objetivos e metas pessoais tornam-se aquela luz lá na frente que continua a mostrar o caminho e a dizer, continue. Pinte o seu futuro. Alguns especialistas em carreiras ensinam que melhor ainda do que anotar seus objetivos é descrever seu futuro. Pegue uma folha de papel e descreva uma situação que você quer muito atingir. Anote como se sente por ter alcançado seu grande objetivo naquele ano, como se tivesse acabado de conquistar aquilo. É um exercício para visualizar e sentir o prazer de ter conquistado sua meta. Use a imaginação e detalhe toda a cena. Visualize seus objetivos. Outra ideia é anexar às suas anotações um recorte de revista com o carro dos seus sonhos, uma imagem que lembre o apartamento que você quer, uma figura que ilustre sua casa nova, sua viagem, seu cargo, a posição desejada. Isso vai reforçar no seu cérebro aquilo que você deseja. No livro Atitude é tudo, Keith Aheel, um dos mais famosos conferencistas motivacionais americanos, descreve uma passagem de uma passagem muito interessante sobre o efeito da visualização. Os mais recentes estudos sobre psicologia do alto desempenho demonstram que a maioria dos grandes atletas, cirurgiões, engenheiros e artistas utiliza, consciente ou inconscientemente, afirmações e visualizações para aperfeiçoar as habilidades que possuem. O Dr. Mackie Saul Maltz, figura de renome no mundo da cirurgia plástica, estética e corretiva, escreveu um dos primeiros livros que estabeleceram o verdadeiro poder da a sua alma. Em busca de rotação, o Dr. Mackie Saul Maltz tinha 61 anos de idade em 1960 quando escreveu seu clássico livro de autoajuda, Psicocibernética. Ele percebeu que muitos pacientes que o procuravam em busca de feições mais harmoniosas continuavam sentindo-se inseguros e infelizes, apesar de terem conseguido um rosto perfeito. Foi assim que ele acabou notando que a visualização é um poderoso método de autoterapia. Em Psicocibernética, Maltz narra uma experiência de visualização que realizou com um time de basquete. Ele obrigou ou cinco jogadores a praticar cobranças de falta durante vários dias. Enquanto isso, outros cinco deveriam praticar apenas mentalmente, visualizando a conversão de todos os arremessos livres em pontos. Depois de cinco dias de exercícios, Maltz colocou os dois grupos frente a frente, cobrando faltas. Os jogadores que se visualizaram convertendo os arremessos em pontos saíram-se muito melhor que os outros, que só praticaram arremessos reais. Exercite a ideia de visualizar o seu futuro como marca. Visualize seu futuro todos os dias. Releia sempre que puder aquela descrição que você fez de como está se sentindo por ter alcançado aquilo que queria. Procure olhar rotineiramente todo o seu quadro de objetivos até que tenha decorado ponto por ponto. Revise suas metas e as datas limite e reflita sobre como está o andamento dessas conquistas. Descubra o que o está impedindo de alcançar suas metas. Se você acha que esse é um daqueles conselhos que só se encontram em livros surrados de autoajuda, devo lhe dizer que você está a sua obra e ela influencia o seu nome. E o que vocês acham que não se sentem por isso, nem de empresas, nem de marcas, nem de pessoas. Sem visão de futuro, objetivos e metas claras, não existe plano. Pense como uma grande empresa. As grandes empresas cobram objetivos anuais e recompensam seus diretores pelas conquistas desses objetivos. Acionistas guiam e avaliam o desempenho da empresa pelo resultado dos objetivos. As grandes marcas fazem isso. Os governos fazem isso. Os militares na guerra traçam suas metas e seus objetivos. Por que, para o sucesso da sua marca pessoal, isso seria diferente? Keith Harrell diz ainda o seguinte sobre objetivos. Percorrer a vida sem nenhum objetivo é como tentar chegar a um endereço desconhecido, numa cidade desconhecida, sem ter nenhum tipo de orientação ou mapa rodoviário. Você talvez acabe chegando aonde quer, mas o mais provável é que tenha de se contentar com um lugar apenas aceitável. Se quiser evitar ser mandado de um lugar para outro, precisará estabelecer prioridades, e isso só será possível por meio dos objetivos. E se as movimentações, todos os objetivos que são muito confiáveis, também são muito importantes. Desde que, em um bairro, a partir de um mês de marcas de marcas era o seu beleza de sucesso. Eles se permitem isso a sua cara. Você era realmente linda. Você era um grande escritório de sucesso, mas o seu sagtério queagles e os objetivos são níveis e seus objetivos. Os objetivos não fossem necessários. Bandidos e seus objetivos, tinha que ter sido um investido. Você poderia dar uma grande coisa para o nosso destaque e colocar um mindset de sucesso. Mas o seu-chipo, a sua massacralização, seja que o nosso objetivo de fazer comешiniés que se de suas experiências passadas. Pense em cada um dos projetos realizados e pergunte-se, porque algumas experiências deram muito certo. O que fiz e que atitudes tomei naquele exemplo de sucesso? E naquelas em que não obtive sucesso? Que componentes marcaram essas experiências? O que posso aprender sobre minha marca pessoal com minha trajetória passada? O que me proporcionou muito prazer em realizar esses projetos? O que me causou desconforto? Mas o que me a sua empresa, com isenção. Pense nas chances que você tem dentro dela para crescer. Se não tem, pense onde poderia começar a ter reflito usando todo o seu bom senso de novo. Pense se aquilo de que você gosta permite que se mantenha financeiramente e que prospere. Analise todos os aspectos, positivos e negativos, dessa posição. Veja a que distância você possa poderá-la. Por que você se diz que você não pode compartilhar com seus objetivos, os seus objetivos, que você não pode ter enganado. Se você não puder, você não pode espiritual, mas não pode ser. A ideia é que você pode desenvolver um esforço de um sforço. Se você não quer, você pode ter enganado o seu objetivo. Em cada um, o seu objetivo para você ter enganado acredito que você não pode ser em que você está hoje. Não existem posições impossíveis de ser alteradas. Sempre é possível fazer ajustes e redirecioná-las para o lugar que queremos. Mas é vital que você saiba qual é esse lugar. Os objetivos são o ponto de partida, são o referencial. Você não pode viver sem objetivos. Eles passarão a ser o seu impulsionador, o seu guia para todas as horas numa atitude de ativismo em torno da sua marca pessoal. Todos nós nascemos para ser felizes, para prosperar na vida. Isso não é privilégio de uns poucos. Não é uma questão de sorte. Eu diria que é uma situação objetiva de encaixe, das suas habilidades e competências na posição exata da necessidade do mercado. Uma questão de fit com sua mais autêntica promessa de valor de marca. Pode ser difícil no início, mas não é impossível. Toda grande caminhada começa com o primeiro passo, e na administração da sua marca pessoal, o primeiro passo é visualizar o seu desejo de futuro. Sem isso, amigo, nada feito. Ao longo dos próximos capítulos deste livro, vamos discutir estratégia, táticas, mecanismos e ferramentas práticas para a criação e a implementação de um plano de marca pessoal. Mas sem objetivos nunca haverá um plano. Nada será consistente e aplicável se não for vencida essa etapa. Por isso, comece agora, comece hoje. E não pare de refletir sobre isso enquanto não tiver uma visão clara do que quer conquistar e de para onde deseja ir. Para onde você quer ir. Há quanto tempo não faz essa pergunta para você mesmo? Agir como uma empresa ativista na construção e na gestão de sua marca pessoal. Você precisa pensar como uma empresa. Caso você já esteja convencido de que é uma marca, precisa tomar como modelo de gestão de uma empresa. Se você analisar um modelo de gestão de empresa, por mais simples que seja, vai encontrar uma preocupação com as coisas de curto prazo, ou seja, com o faturamento e o resultado mês a mês. São impostos que devem ser pagos, tributos e taxas que precisam ser recolhidos mensalmente, pagamentos de forma mais rápida. Uma empresa foi considerada a principal e-mails para os seus clientes, e o que as empresas podem ser consideradas com os seus clientes. Outros empregos de emprego que as empresas têm de ter emprego e de ter emprego e de ter emprego. Em todo lugar, o que as empresas também fazem, pelo menos as bem sucedidas, são coisas de curto prazo, que estão sendo pensadas e implementadas no presente, mas que rendem a médio e longo prazos. Ou seja, a empresa investe agora para colher lá na frente, em 5, em que a empresa não se preocupa com a depreciação dos equipamentos, em breve terá máquinas ultrapassadas, perderá produtividade e estará em risco diante do mercado. Se não se preocupar com o investimento no capital intelectual, investimento no treinamento de pessoas, acabará com um quadro de pessoal frágil e ficará vulnerável novamente. Se não estiver constantemente preocupada com o desenvolvimento de novos produtos, novos materiais, novos serviços e equipamentos para o seu negócio, rapidamente ficará ultrapassada. E o que fazem as companhias? Fazem as duas coisas simultaneamente, preocupam-se com o final do mês, procurando estar com um fluxo de caixa positivo, e preocupam-se com investimentos de longo prazo em máquinas, equipamentos, novas tecnologias, aperfeiçoamento dos processos para obter maior produtividade, treinamentos, compras, novos mercados, tendências etc. As empresas e nossa marca pessoal Qual é a diferença básica entre a gestão das empresas e a da nossa marca pessoal? Nenhuma. Ou melhor, deveria ser nenhuma. Estamos gerindo um ativo, nosso maior ativo, nossa marca pessoal. As boas empresas fazem isso de forma brilhante. No entanto, a maioria das pessoas faz uma gestão completamente diferente, com uma visão extremamente míope e de muito curto prazo. Passamos o dia inteiro com o pensamento pela primeira vez que os representam que a gestão de renda capital e a equipamentos de renda muito mais pronta. Quando a agricultura se torceria, o melhor ativo, confiando isso até a relação de uma empresa. É uma empresa, investindo o nosso mindset de renda muito aceitou uma empresa, é, seja, que você não pode ter fome de renda na sua casa, e da sua empresa. É, que o suporte está apagando a mim, se a empresa já está apagando a empresa, que você está apagando de uma empresa, é uma empresa, você sabe que você tem uma empresa, enfim. Você tem uma empresa, você tem um mindset de renda que você tem uma empresa, o seu salário, para tapar todos os furos da má gestão do ano anterior. Nada mais. E entram um círculo sem volta de apenas remendar estragos. Tapando os furos da caixa de água Sabe como esse modelo de gestão é chamado? Gestão caixa de água furada Você vive tapando furos dessa caixa de água que é a sua carreira. Toma uma atitude de emergência para suprir uma dificuldade momentânea, consegue resolver o problema imediato e estraga um processo que estava em curso. Faz um investimento em suas farmácias. Percebida socialmente, ele usava um investimento de pessoas que ceram um atitude e, em sua vida, se levaram de uma dropada. Talvez, em suas vila-fila-fila, se tornude à nova etapa de energia escuros. Os engenheçam em suas famílias, a partir de aos 20.000 anos, as pessoas que estivou seguindo alcançando o mercado. Os engenheçam em sua vida e as intenções que o papel é anotar. Somente o resultado, os engenheçam algumas coisas mais profissionais, e, como as de um tempo. E, quando você está assim, não tem mais alternativa. Não consegue mais desgrudar as mãos da caixa de água. Não está prosperando, está apenas desesperadamente tentando sobreviver. Só estadiando uma coisa inevitável, a caixa algum dia vai esvaziar a sua vida. E, por isso, o que você está fazendo hoje pelo longo prazo da sua carreira? Pensar a longo prazo. Realmente, é difícil. Eu sei. A gente se acostumou a pensar nas emergências e conviver ou sobreviver com elas. De fato, é difícil sair desse círculo suicida de carreira. Você deve estar pensando, como é que esse cara quer que eu pense a longo prazo quando não consigo parar um minuto na vida? Como vou fazer um curso para o futuro se não consigo nem ao menos pagar minhas dívidas todo mês? Como vou investir na carreira se não consigo nem ter um tempo para mim? Eu sei. Esse tipo de pensamento também me assusta muitas vezes. É comum. As estrelas conseguem. Mas saiba que algumas pessoas conseguem. As estrelas conseguem. Os profissionais brilhantes conseguem. E, para nossa surpresa ao estudar a carreira de muitos desses profissionais brilhantes, descobrimos que esse investimento a longo prazo não quer dizer necessariamente investimento financeiro. Trata-se, muitas vezes, de atitudes práticas. E atitudes que, em geral, não requerem dinheiro, somente vontade de fazer. Quando pensamos em investimento na carreira, logo abrimos a gaveta e puxamos a desculpa da falta de dinheiro. Logo imaginamos aquele MB famoso fora do país que requer um afastamento de dois ou três anos e um caminhão enorme de dinheiro. Você ficaria admirado se analisasse a trajetória da carreira da maioria dos profissionais liberais e de empreendedores que conseguiram chegar ao topo dos seus segmentos. Em alguns setores, boa parte chegou lá sem ter um PHD. Se você analisar o perfil de executivos de grandes empresas, encontrará muita gente com uma titulação invejável. Isso é ótimo! Um currículo de peso sempre faz a diferença, mas não é só isso. Hoje, existe um número enorme de cursos de MB no país. O que era o grande diferencial já está virando padrão em alguns segmentos, e o valor decresce na mesma proporção da oferta no mercado. José Augusto Minarelli, um dos mais famosos e adunteis do Brasil, com mais de 3 mil recolocações de executivos, consultoria para mais de 700 empresas e diversos livros publicados sobre o assunto, afirma o seguinte. Há dez anos, por exemplo, era uma enorme vantagem competitiva no mercado de trabalho possuir um MB no currículo. Pouco se falava nisso, os cursos eram caríssimos e a maioria deles era oferecida por renomadas universidades no exterior, principalmente dos Estados Unidos. Hoje, ter um MB continua a ser um diferencial, mas, como várias faculdades brasileiras adotaram esses programas acadêmicos, os profissionais de seleção também têm postura mais cautelosa, querem saber antes em que universidade e em quanto tempo o candidato concluir o curso. Assim, a vantagem agora depende também da análise prévia da pertinência e da qualidade do MB. O raciocínio do mercado é muito simples. Quanto maior o número de pessoas a contar com um diferencial, menos decisivo e importante ele se torna, justamente porque deixa de ser fator de diferenciação. Isso é mais do que fazer cursinhos. O que falamos aqui, sobre investimento a longo prazo, é muito mais profundo e mais prático do que fazer mais um curso. Curso, mais uma pós-graduação ou mais um doutorado. O cemitério de mercado está cheio de doutores com diplomas emoldurados na parede que não sabem o que fazer com eles. As lojas de departamento e o funcionalismo público já lotaram seus quadros de engenheiros, arquitetos, professores, psicólogos, advogados com diplomas e especializações caras, deslocados em outras funções. Um certificado a mais no currículo não fará diferença alguma se você não souber para onde está indo, como tirar lucro desse diferencial ou se não tiver controle sobre a sua gestão de marca pessoal. O investimento mais importante na sua carreira, nesse momento, é parar de reagir de maneira automática e pensar estrategicamente na sua marca pessoal. É refletir profundamente em sua trajetória profissional. É tentar descobrir as coisas que o incomodam e o impedem de avançar e quais são as oportunidades e os desafios à sua frente. O investimento estratégico é avaliar suas forças e fraquezas. É observar os sinais que a sua marca está emitindo na sua rede de relações. É adotar uma postura crítica sobre os seus movimentos e suas atitudes diárias. É pensar como uma empresa. É pensar no curto prazo e também no futuro da sua marca pessoal. É pensar em sustentabilidade. É pensar como as pessoas aceitas. É pensar como um grande grande amor, que é um grande amor, como uma grande amor. É pensar como uma boa a sua vida no mundo é a partir de a sua casa. O que eu sempre acho que é um grande amor é aória que você normalmente insere a vida no mundo. Embedem de um espaço, esses amigos, assim, na verdade, falam. É uma boa inteligência. É a pergunta que você tem todos. E a gente já tem um problema que eles nos façam tudo. Certo? O que será o que é que é a vida? O que é que é que é uma grande amor de glória? De um grande amor, os anos é um grande amor de glória. É melhor Roelho. O que é que é a vida e a vida está em sustentabilidade. É o que é a vida. parecia 가격as nos significativas não se resolvem deslocar. Acesse que as pessoas desenvolvem ou seja se comportaram ou se pronta, se tornando unir claramente, mas não pode estar cria um pouco e um pouco com isso. O que é o que é, pois o que é o que é revolucionário do familiar? Em algum momento, o que é 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 o que é? Como é o que é? Me senti muito, pois é forte e muito mais prática. de iniciativas que podem lhe dar visibilidade e novas oportunidades. Você acha que é difícil fazer isso? Que não existem essas oportunidades gratuitas, assim? Então eu lhe pergunto o seguinte, quantas vezes você foi à universidade em que se formou e se ofereceu para dar uma palestra gratuita para os alunos do curso em que se graduou, levando um pouco da sua experiência de mercado e de conhecimento prático? Quantas vezes no ano passado você parou num fim de semana para pensar num tema da sua área e montar, por iniciativa própria, um curso na empresa para os colegas e funcionários? Quantos projetos para solucionar problemas da empresa você montou, organizou e mostrou à diretoria no ano passado? E neste ano? Refiro-me àqueles de iniciativa própria, não àqueles óbvios, que lhe pediram, e que, se você não fizesse, seria despedido. Quantos? Dos que foram aprovados, quantos você abraçou com garra, esforçando-se a todo custo, e levou adiante porque acreditava neles? Quantos custos você solicitou à empresa, como ela não liberou a verba, você, numa atitude corajosa, sabendo que era muito importante para você, pagou do próprio bolso, ou pegou emprestado, inscreveu-se e foi fazer sozinho? Você leu algum livro na semana passada? Quantos interessantes leu no mês passado? E no ano passado? O quê? Só o livro Quem mexeu no meu queijo? Dentro dos livros que leu e adorou, quantos você comentou com os colegas de trabalho para que eles também pudessem ter acesso a esse conhecimento? Quantos artigos interessantes já escreveu e procurou publicar nos veículos do seu segmento? Quanto tempo você dedicou à reflexão sobre novas ideias ou projetos ou à implementação de projetos de terceiros na sua entidade de classe, clube, igreja ou associação comercial? Para qual instituição colaborou no ano passado, aplicando seus conhecimentos e habilidades em favor de uma causa social? Quantas viagens fez no ano passado, em busca de conhecimento do seu serviço? O meu amigo, vou arrancar a sua direção e a sua habilidade, não quanto Você consegue chegar a sua habilidade de atuação? Eu estava lhe e eu estava preparando a sua habilidade de atuação. Como você disse que a sua habilidade de atuação, eu estava muito mais capitão, eu estava nos vejo outras coisas. Eu era um descompo e que a sua habilidade de atuação com ozione, dizendo que me dava com as habilidades que o seu direito de atuação, e quando havia 제�, você estava de investimento dentro de todos os Rei Números. Quando eu estou só, ação de sua história Thank you Torvino Staats Teve stand's the Ch bio. O que é isso que seus jovens vão ao longo prazo e 1ithersta explorem todos os homens mais todos os homens em seguida do verso. Essaheartedia será muitochada em um dos seus homens e os homens. Muitas maneiras sãoms de animação, de uma vez que o Senseos adversários já -" mel erkennen o seu tempo. É como diz um amigo meu, o Bill Gates tem as mesmas 24 horas que nós. É bom pensar no que você faz com o seu tempo e quanto dele aplica naquilo que realmente vai gerar valor para sua marca pessoal e para sua carreira a longo prazo. As estatísticas provam que mais de 90% do nosso tempo profissional é aplicado naquilo que, a longo prazo, não vai gerar nada de valor para nossa marca pessoal e nossa carreira. E assim vamos, mergulhados numa rotina estressante, sem pensar muito no que vai acontecer lá na frente. É uma viagem cega rumo ao futuro. A pergunta é, que tipo de investimento de longo prazo você está fazendo na sua marca e na sua carreira? Ontem e hoje. Há mudança significativa nas empresas. Antigamente, as empresas eram muito tolerantes com as deficiências de suas equipes e muito complacentes com a carreira de seus profissionais. Nossos pais e avós são um bom exemplo disso. Alguns deles entraram na empresa como office boys, estafetas ou contínuos, como se dizia antigamente, e ficaram lá por décadas a fio até chegar a um cargo de coordenação, gerência ou direção. Um processo lento e passivo de ambos os lados, com muito tempo para acontecer, quando acontecia. Nessa época, as empresas valorizavam a fidelidade e a lealdade dos seus funcionários e, em contrapartida, ofereciam segurança. Praticamente toda a geração Baby Boomer seguiu essa regra. Era comum os empregados ganharem prêmios por antiguidade e este ser o único reconhecimento que se podia conquistar numa empresa. Prêmios nos cinco primeiros anos, nos dez anos seguintes, nos quinze anos, nos vinte, nos trinta, aquele final, na festa de aposentadoria, entre os amigos do escritório. Era o tempo de casa que valia. Quando o mais antigo funcionário, mais reconhecido pela empresa ele era e mais respeitado pelos colegas e pelo mercado. As pessoas dedicavam uma vida profissional inteira a uma única empresa, e os profissionais se orgulhavam de nunca ter se atrasado nem faltado ao serviço. A empresa os contratava sem nenhum preparo e dava tempo ao tempo. Algumas investiam em alguns cursos, outras contavam com o exercício constante, que, depois de anos, acabava melhorando a performance dos trabalhadores aos poucos, anos, com muita paciência, a empresa esperava. Durante anos, eles eram preparados para melhorar. As companhias tinham paciência e esperavam muito tempo o retorno desse investimento. Hoje, é mais fácil e mais rápido comprar no mercado. E o que acontece hoje? As empresas contratam o Edunter para recrutar o melhor profissional disponível do setor. Querem saber quem é o nome do momento, o mais preparado, para roubá-lo da concorrência. É mais fácil, mais simples e mais rápido. Mas, então, a empresa a gente tem que me ajudar a estudar, o mais fácil de bora com o seu dinheiro, não se importar. Mas, quando a empresa é a empresa, a empresa a gente tem que se gastar e colocar o melhorfato. Você pode se gastar o melhorfato para o seu dinheiro e a gente tem que se gastar. Quando a empresa só tem que se gastar a um ano semelhante, a empresa pode aumentar o aumento da sua empresa e a energia. Quando a empresa se gastar, as empresas é o líder geral. Porque a empresa merece muito Fiat e al Agora. Agora, o mesmo importante, os investimentos e o mercado têm que ser o suficiente. Quando a empresa dele o apartamento tem a ser a empresa, a empresa e o real é a empresa. Quem é a empresa não é o próprio, o que invitada do trabalho da agência de Stephens? Portanto, o que ela havia fez uma luta em seu março? Eu, eu não havia se referindo para sempre, eu também era quando o artigo apelado. Seus aparentemente os namorados eram satisfeitos, eu eu não havia se referida para malvitação. Entrei que ele foi o seu outro. Eu pergunto, eu, quando, no meu produto fazia que ele saiu o seu março e o seu março, era o seu março e a sua velha Emanueva. que nos revelou com isso, as coisas do seu Harry. Depois, o artista publicou dele, um artista que era especificamente o que ele trabalhou no Brasil. Ele levou a ele em uma entrevista para poder entrar no meu espírito. Você era tão quando ele era bem ouvido. O que era o projeto que ele aprendia a ser quando o informado foi estudante? Ele era um amigo de que não era. A gente foi educando, que o valor é estrangeiro, que a gente reinou. O que ocorre sempre, na maioria das vezes. As pessoas dizem, dar palestras de graça. Eles estão loucos. Vou perder meu fim de semana preparando material sem ganhar nada. Nem sei fazer isso. Nunca fiz e tenho medo de tentar. Aula de graça na universidade. Eu não sou professor. E, ainda por cima, não vou poder assistir ao futebol e tomar minha cervejinha gelada. Já chega o que eu trabalho naquela empresa durante o dia. Eu não vou perder tempo com isso, e já estou velho para começar a aprender. Escrever é uma barreira para mim. A diferença entre as estrelas e os medianos Para mim, é clara a diferença de atitude entre os medianos e as estrelas do segmento. As estrelas capitalizam cada espaço que conseguem e transformam isso em momentos geradores de experiências valiosas com sua marca pessoal momentos de aprendizado e momentos em que dão um pouco mais de brilho à sua imagem pessoal. As estrelas passam o dia todo cavando oportunidades de ir mais à frente, aprender um pouco mais, exercitar um pouco mais, crescer um pouco mais. São inconformadas com o ritmo natural das coisas. Investem o tempo no aproveitamento dos espaços deixados pela concorrência. Os medianos, ao contrário, fogem do trabalho de ocupar espaços vazios. As estrelas buscam sempre estar um passo a frente das necessidades do seu setor. Quando os médios chegam lá, elas já estão muito à frente. Pensam como empresas, fazendo investimentos de tempo, energia, aprendizado e experiências para colher a longo prazo. Os medianos são imediatistas e reativos. As estrelas são ativistas da sua marca pessoal, procurando contribuir com os outros e cavar cada vez mais espaços para ser ocupados. Elas veem os problemas da empresa como uma oportunidade de revelar e consolidar suas competências. Os medianos se contentam com as circunstâncias. Essa é a diferença. As estrelas são disponíveis. Os medianos nunca podem. As estrelas são disponíveis, os medianos, não. As estrelas estão sempre se preparando para mais um desafio, como se fosse um combustível para o sucesso na carreira. Os medianos não querem sair da sua zona de conforto, não. As estrelas estão sempre prontas para mais um salto, mais um desafio. Os medianos vivem na defensiva, protegendo-se e esquivando-se de novas responsabilidades. As estrelas buscam sempre se superar naquilo em que não são muito boas ainda, os medianos, não, porque nunca querem correr riscos. Observe isso na sua empresa e veja quem está sempre disponível e quem nunca está. Compare o resultado das duas carreiras e o valor de mercado de cada um. Duas por seis primeiras e profundidades. Ainda não há muito tempo. Mas, os que a gente estava no sangue se ferram e era feita pela sua bolsa. O que a gente estava enjoying, tinha para a festa de sua carreira e na sua bolsa, também, em unidade. Como se diz popularmente, o seu redor era o deslizante de uma empresa. DESSECURAR NO SEMPRE. POR O CRIME A BIDEN E AS DECIDUAR 끝나ção de 15 anos, não parece ser uma prova sociologia A lei não está em uma palavra mais para semelhante. Na lei é Paris Saint, no dia seguinte, mas não é um ponto de vista pede para a homens de uma verdade. Quem conhece aqui é a uma forma com a sua física? A lei é um ponto de vista de quase 20 anos. A lei é um ponto de vista e desse ponto de vista e do lugar, e uma coisa mais grande O que nos conhece em casa é a imagem. Talvez a bonita��오 da Cancer Amor e a minha glândula é uma coisa que não se a minha universidade, era o exame que dava direito a recuperar uma das duas notas do semestre, para melhorar a média. A grande maioria, quando recebe nota 7, que era a média na minha universidade, abre um enorme sorriso de satisfação, fiquei na média. Ótimo, estou aprovado! Profissionais medianos O que acontece, então? Quando ingressam no mercado de trabalho, também procuram ficar na média. Passam a vida na média, é claro, tornam-se profissionais medianos. O mais terrível disso tudo é que, como dizia um professor meu, a medianidade está muito próxima da mediocridade. A diferença entre as estrelas e os medianos é que as estrelas não se contentam com a média. É como diz o ditado popular, o bom é o inimigo do ótimo. Se você se contenta com a média, paciência. Mas há um preço para isso. Sabe qual é? Ter salário médio, visibilidade média, reconhecimento médio, reputação média, bônus médio, uma carreira média, empresa média, vida média. E o pior, sua segurança também será média. Porque, acredite, os médios nunca estão seguros em lugar algum. Sempre pode surgir uma estrela negativa no seu segmento, e aí sua medianidade ficará exposta. Cuidi-se. Pare de ser tão normal. Num mundo de alta competitividade, com milhares de profissionais normais invisíveis, uma pequena diferença de comportamento e de atitude pode resultar numa enorme vantagem competitiva. O mundo dos profissionais normais está prestes a falir como empresa. A normalidade não leva a lugar algum. Nenhuma marca bem sucedida atingiu o sucesso por ser normal. O sucesso está ligado à criação de algo novo, diferente. O valor está na diferença. Isso vale para marcas corporativas e para marcas pessoais. A normalidade só leva à guerra de preços de mercado, e aí, para se manter, você terá de dar muito desconto e fazer promoção com a sua marca. E esse é o primeiro passo para a perda de valor e para a invisibilidade no mercado. Você pode não acreditar, mas a normalidade não levará você a lugar algum. Num mundo cada vez mais dominado pelo mercado, com uma galáquia e com um profissional. O valor é importante e o valor está passando com mais��릴ensão que há alguns pontos. A nossa rede vai ter que se transformá-lo e que foram às aulas, a composição e as coisas que se transformá-lo em uma sociedade. Porque todos nós medimos por que a vida de todos. Você nunca pode formá-lo com um general e de forma mais zombies. Você pode falar sobre a sua alma, e você sabe que e vinte e coisou o março de poder e-te pagar seu engenheiro. Assim, o movimento sobre o paz é muito popular, ou seja, de todas as coisas. Pois o movimento sobre o potência e adorar o significado é seu objetivo. Não sabe o que se desenvolve. Não sabe, mas o movimento sobre o movimento é muito baixo e importante. É muito importante. Lembre-se de quando entrou pela primeira vez na sua empresa, se foi contratado, e pense em tudo aquilo que você constatou e em como teve vontade de fazer algo diferente, de quebrar algumas regras e construir coisas novas. E observe que, hoje, você talvez não veja nem sinta mais nada disso. Pense em quando montou o seu negócio, se for um empreendedor, com aquela enorme vontade e uma clareza absoluta que talvez não tenha mais. Lembre-se de quando se filiou aquela entidade e dos projetos que lhe passavam pela cabeça que talvez não passem mais. A normalidade equaliza. Sabe por quê? Por que você foi obrigado a se igualar para manter a normalidade do ambiente ou do setor? Começou a vibrar na mesma onda que a maioria. Seguiu as regras da casa e virou móveis e utensílios. E talvez você não faça mais a menor diferença na empresa nem no mercado. Sabe por quê? Por que você foi contratado justamente pela diferença que fazia? Foi contratado para desequilibrar a normalidade da empresa trazendo coisas novas, novos ângulos de visão, novas ideias. As ideias. E, se você se igualou e passou a vibrar como a maioria, não desequilibra mais nada, não confronta mais nada nem serve mais. Se isso não aconteceu ainda, fique atento, pois pode acontecer. É difícil ouvir isso. Não sei. Mas, se pensar em negócios e inovação, tome o exemplo de Richard Branson, da VAT, e veja o que ele fez com as vendas de música na época em que atuava no ramo. Pense no que havia no mercado e no que ele fez com a aviação e com as ferrovias na Europa. Pense em Steve Jobs, da Apple, e veja o que ele fez com o mercado e o impacto que isso teve em sua vida. Pense em Ray Kroc, do McDonald's, e avalie como era antes e como ficou depois de uma ideia diferente no ramo da alimentação. Pense em Anitta Rodic, da Body Shop, e em como ela derrubou as regras no mundo da cosmética e inventou o ativismo empresarial. Você ainda faz a diferença. Agora reflita sobre o seu negócio. Olhe para o lado. Olhe ao redor, no escritório. Avalie o seu setor. Pense nos seus produtos e serviços. Pense na sua entidade. Reflita sobre sua marca pessoal e sua carreira. Você está enxergando alguma coisa diferente. Está fazendo alguma diferença. Você faz diferença. Não siga as regras. A normalidade só vai levá-lo a enxergar aquilo que todo mundo enxerga e fazer aquilo que todo mundo faz. Suas ideias e soluções serão iguais às de todo mundo. A normalidade o conduzirá para o meio da manada, para a invisibilidade. Ser normal, além de não produzir nada de interessante, vai deixar suas tardes de inverno mais pesadas, a pauta mais longa, a agenda tediosa, as segundas-feiras insuportáveis, as conversas menos agradáveis, o mercado e os dias mundo mais chatos. Pode ser um todo resultado. Você pode se levantar, para ser um todo que você pode fazer. Você pode conseguir se levantar, para ser um todo estudo e não se levantar, para ser uma cidade. Você pode se levantar. Você pode se levantar em um todo estudo e não se levantar em um lugar para cair. Você pode ser um todo destroçado. Se vocêswEC pensa, se você puder ir na história de um todo é um todo estudo. Mas você vai estar no fundo. Pense mais uma ideia. Há alguns encontros de vida que são antigamente para se trazer para trás. Você descreve as mentiras para ver os pontos e a propósito, e acima que seus irmãos são irmãos as famílias. Em qualquer lugar, isso serve o attentive e o engenheiro. Depois de ter seus sentimentos, você pode ser livre e alguma coisa que você encontra por na verdade. Deixe nosso fermento, o que você viu agora? Em seguida, pode ser um dígonha. Em seguida, você está galeado. a sua vida. Põe atitude em sua vida. Não meça esforços para chegar lá. Dê o primeiro passo, mas faça isso agora. Conquiste poder para sua marca pessoal. A teoria dos espaços vazios na conquista do poder Toda instituição tem vazios de poder, e quem preenche esses vazios, assumindo responsabilidades, pelos outros ou pela instituição, conquista poder. Uma vez assumido esse controle, ele raramente é desafiado. Se não foi desafiado, com o passar do tempo se tornará legítimo e inquestionável. As marcas de profissionais estrelas estão sempre observando espaços vazios e buscando uma solução para preenchê-los, como forma de impulsionar sua marca pessoal e dar mais valor à sua carreira. Toda instituição tem vazios de poder. Toda instituição deixa espaço para isso. Os governos mantêm enormes espaços para ser preenchidos pela sociedade, a família também tem espaços vazios, bem como clubes, instituições e entidades empresariais, igrejas e ondes. Quem preenche esses vácuos e consegue suprir uma deficiência passa a ser visto como responsável por isso e como líder pelos grupos. Os vazios que o poder público deixa numa sociedade, com inúmeros problemas críticos, cria o surgimento de ONGs para preenchê-los. Elas se originam da necessidade de suprir algo de que a sociedade necessita e que não está sendo feito por ninguém. Ao fazerem esse trabalho, passam a ser reconhecidas por isso. Tornam-se respeitadas por essa função, assumem o controle e muitas vezes tornam-se os únicos voluntários que a�� de Comunidade de ontem para fazer o futuro. Criaram o espaço e o público, e se desistiu! Depois da obra, o público pensava que eles pensavam que era com a sua mãe melhor que ele foi paraizar, e que a sua mãe pensava que ele foi para fazer o que era. Um bom trabalho de pose com a sua mãe talvez tenha sido um grande lugar. E o que a gente pensava que ele era com a inteligência dos funcionários que era a melhor em uma empresa. Se você não sabe como isso pode ser uma estratégia de marca pessoal, explico melhor. Numa empresa, há cargos com especificações bem definidas no contrato ou na carteira de trabalho. Nesses contratos sempre se encontra um cargo ou uma função. É assim que empregamos uma secretária, um diretor comercial, um gerente de contas, um gerente de recursos humanos. O que acontece é que ninguém consegue descrever com exatidão tudo o que um cargo deve abranger, mesmo um bem simples, como a sua empresa chegaria. A sua empresa deve passar à frequência dos produtos. A sua empresa, ela pode ser mais barato, escolhida e ولvida. Se você não consegue conseguir uma espécie de rights, o que tem que dar uma espécie de sangue, vai視-se o que vai ser da sua empresa. Eu tinha conhecido como uma espécie de cartão, mas eu tinha me esquecido de ver as boas. um 보고-se-lá-lo. Outros tentam fazer um pouco mais. Aí começa a diferença. Algumas companhias são extremamente rigorosas em seus treinamentos e descrevem ponto a ponto como um funcionário deve atender seus clientes numa loja, por exemplo. Neste manual há regras que estabelecem que ele seja gentil, dê bom dia ou beijos ou boa tarde, pergunte o nome do cliente, sorri etc. Mas jamais se encontrará nada prescrevendo o que o funcionário pode fazer para encantar o cliente. Seria impossível inserir tudo num manual. É aí que surgem com as coisas que são entre os clientes e as pessoas que estavam tentando ofertar. Tira a decisão sem ser mais um pouco de habilidade de criação em seu trabalho. Então, vamos ver os dois para fazer um atendimento que tem uma metade aqui. Não vai para as pessoas que estão em seus clientes realmente relacionados com seus amigos. Além do seu trabalho em seus clientes, o seu trabalho em seus clientes e seus clientes Mas ele não viaja mais profil, mas o que deu a resposta para os clientes? Ele não foi Yum, não foi o que, esse era uma certa média de conhecimento. O que ele não viaja? É a mesma coisa que o Alô fez, o que ele estava assistindo, e tinha que se encher Daí ele esteve bem-vindo, tentei. E quando ele estava passando em um negócio de desempregado, havia que ter uma ameaça para o seu coração, e que o Alô fez bem. Na verdade, o Alô faz um desempregado. a sua capacidade de enxergar e preencher vazios. Se pensarmos na empresa como um todo, encontraremos regras que são conhecidas por todos e rotinas que não estão escritas, mas que são seguidas e obedecidas como normas já instituídas. Por exemplo, as empresas têm um organograma que define quem faz o que, suas atribuições e responsabilidades. E o que acontece? No meio dessas definições de cargos e de regras da empresa, existem enormes vazios não descritos em lugar algum, que podem ser preencher. Preenchidos São vazios de poder impossíveis de ser descritos em manuais e organogramas. Há os vazios que ninguém enxerga e aqueles imprevisíveis, criados pela movimentação de mercado, pela tecnologia ou por imprevistos corriqueiros nas empresas e instituições. Elga Drummond, em seu livro O Jogo do Poder, apresenta um quadro que permite visualizar isso de uma forma bastante simples. Segundo ela, existem três zonas nas organizações, 1 zona permitida, 2 zona opcional, e 3 zona proibida. Ela diz que, mesmo nos sistemas de autoridade mais rígidos, os empregados sempre têm uma margem de opção. Os três níveis abaixo mostram as zonas de controle organizacional. A zona permitida representa o que a organização permite e o encoraja explicitamente, com acordos de estacionamento, direito a férias, horário de entrada e saída e assim por diante. A zona opcional engloba as questões sobre as quais as regras e normas não dizem nada, são flexíveis ou ambíguas. Nenhum livro de regras, por exemplo, pode abranger todas as permutas do comportamento humano. Nenhum manual de condições de serviço pode cobrir todos os casos. Todas as organizações complexas requerem flexibilidade. A zona proibida representa as questões que a organização proíbe expressamente, como serviços e só o cérebro. Não, aquela doença está em uma vossa, em uma grande força, em uma asing, uma física e um cidadão. Também a gente ainda faz uma�a de volta para a sinal que você faz ele, a possibilidade de apresentar uma organização das cidadáricas. Também o renda. E a defúrula que tem, é a maior estrutura que é70, a maior empresa da sua empresa. Ou seja, a maior empresa é, uma responsabilidade, o negócio é permanentemente, de uma empresa que faça o negócio. Durante as vezes um lugar um novo do mundo, a maior empresa tem uma rede para maldade. A grandeza, porém, ela dizia que a gente razo de forma de um momento diferente. Os dois materiais são todos os lugares, o conhecimentos que Você achou que a empresa era a empresa se tornou uma empresa de atuação, que era seu grupo. Todos, enfim, elas estavam se tornando em casa. Quando você terminou, já foi maluco para ter uma empresa e criou-se uma empresa contínua de vida. Antes de amanhã, você estivesse tenendo um ano-descrito e sua empresa. Você ainda não pescara isso? Eu fico muito bem, com certeza, que os outros e alguns outros. Eu tenho certeza que a empresa também não se tornou e tem um limite. Mas você não diz nada. Eu sei. Não precisa explicar. Eu entendo. É de uma área que não tem nada a ver com o seu cargo e você não vai ganhar nada mais com isso. Eu entendo. Você dá as costas para o poder. Você vê o vazio, mas pensa assim, não estou sendo pago para resolver o problema dos outros. Ele que resolva. Ele ganha para isso. Por sinal, ganha mais do que eu. Se eu resolver, é ele quem vai receber os méritos. É exatamente assim que as coisas acontecem e os vazios se instalam. Nos cargos de gerência média para baixo, a coisa é bem pior. A pessoa está vendo as coisas erradas, sabe como resolver, mas dá de ombros e diz, na minha carteira não está escrito que eu preciso fazer isso. Não fui contratado para isso e pronto, que se dane. Há buracos enormes, grandes gaps que poderiam ser preenchidos, grandes vazios de poder a ser conquistados, mas a pessoa não se move para ocupá-los. E sabe o que acontece? Aparece um sujeito, vê a deficiência e se oferece para a pessoa que está em casa. ­-A. Só um sujeito, perceba o que acontece se os outros. Você pode apresentar com sua propósito. Você pode ter feito o seu avô o lugar. Você nunca se concentra, ou você não se sentir. A esposa é te dar sozinha de vida. Como você ver, a própria pessoa não se tomou em cada startup, você pode ter literalmente sujeito. Você pode ter feito um em cada base de água, mas não precisa se tornar um sujeito para ajudar você. Na minha casa, o seu espaço, é a sua empresa, mas o seu avô-se é importante. É a sua empresa que faz ter uma ideia. Então, repito em qualquer forma… O meuplinility do suficiente, você pode ver a mesma coisa que não se se tornam líder natural do grupo. É isso. É assim, você sabe. Já deve ter visto essa cena uma centena de vezes. Alguém que vai lá e faz o que ninguém quer fazer. Ao fazer isso, conquista um espaço que estava livre, preenche um vazio organizacional, ou um vazio de poder. Nesse momento, ele está um passo à frente do grupo. E a marca dele brilha um pouquinho mais do que a marca dos outros. A liderança não é algo que seja tão pequena. A criatura é tão pequena, e de repente, a gente tem o que me disse. Mas ele também se tornou de ser um espaço profissional como uma empresa semelhante. em seu livro como Brilhar no Trabalho. As definições de cargos estão dando lugar a esferas funcionais capazes de permear outras esferas funcionais e imagine-as como bolhas de sabão, fundindo, com suavidade, ideias, experiência e conhecimento técnico específico. Tomar a iniciativa significa ultrapassar os limites da sua capacidade e a sua capacidade A iniciativa significa ultrapassar os limites e a sua capacidade de crescimento. Você pode fazer o mesmo aprendizado e se lembrar que a vida está disponível para sua capacidade de crescimento. Como já libera congelada, o somente se faz com que o espaço acelerasse para sua capacidade e a sua capacidade de crescimento. Mas ainda não há uma capacidade de crescimento que ocorra nas espéries e a sua capacidade de crescimento de crescimento. O que é o espaço que se decidiu é, nossa, quanto a alma é uma capacidade de crescimento, divina a equilíbrio. mudam com rapidez, novos concorrentes e a impossibilidade de saber por completo o que engloba um cargo. Para serem bem-sucedidas, as empresas adeptas da capacidade intelectual exigem uma força de trabalho flexível o suficiente para transitar de uma esfera funcional para outra. A diferença de poder entre estrelas e medianos A liderança das estrelas começa por aí, ocupando vazios, preenchendo vácuos, procurando mais coisas além daquelas para as quais foram contratadas. As estrelas dão bem pouca atenção ao que está escrito no seu contrato de trabalho, por que não estão preocupadas com isso? Os medianos não estão preocupados em não gastar energia com o serviço dos outros. Fogem de tarefas extras e de trabalhos não remunerados. Olhe a sua volta no escritório. Avalie sua empresa, seus colegas, seus chefes e observe o comportamento deles. Há os que estão sempre se oferecendo para fazer outras coisas. Muitas vezes nem se oferecem, vão lá, tomam a iniciativa, se apresentaram as pessoas de setembro. A gente só olhou para o resultado. Quando a gente começou eles podem me enfrerar as prioridades sobre todos os dias, os outros iniciantes e não foram reclamados da informação. Mas o positivo exatamente não pode acabar com o que está aqui e se tornou em uma grande parte. Mas o mesmo idioma foi difícil da AfD. Mas o importante é preciso ter uma próxima vida. A gente está com a sua escolha na parede do período de conhecimento. A gente se atua por esse tempo em uma esposa, o secretário de melhoria, o drive-se, de verdade. Mas o mesmo assim está naquele momento, a gente tem Se você convidar as estrelas para um novo programa de treinamento interno que ocorrerá no sábado, elas não só são as primeiras a se inscrever como, na maioria das vezes, ainda se oferecem voluntariamente para preparar algo para o dia. Se você reparar bem, as estrelas são as que mais acumulam trabalho e estão sempre dispostas a assumir responsabilidades extras. Os medianos ficam parados, as estrelas seguem em frente. As estrelas têm carreira sempre ascendente porque se arriscam, ousam, tentam fazer algo, não se conformam com as coisas. Os medianos ficam estacionados, travados na sua própria imobilidade e inércia. Parecem ancorados em sua zona de conforto, enraizados lá. Se você tenta mexer com essa posição, eles reagem. Se você pede, eles saem pela tangente, com desculpas. Se você manda, eles se escondem. São pessoas que passam anos a fio na mesma posição ou numa pior. Caso tenham sido contratadas como gerentes, pode conferir, se nada de ruim aconteceu nesse meio tempo, se nenhuma estrela tomou o seu lugar ainda, você as encontrará, anos depois, na mesma função, fazendo a mesma coisa para a qual foram contratadas. Depois de uma década, ainda estarão lá, estacionadas. Você sabe quando os medianos se mexem? Quando a empresa entra em crise e todo mundo começa a ficar em pânico. Quando começa o downsizing? Quando a empresa começa a questionar a rentabilidade e o quadro de funcionários? Aí eles entram em pânico e rapidamente passam para o campo dos gerenciadores de sobrevivência. Os funcionários estrelas pensam que são donos da empresa. As estrelas diriam que se impulsam em cada vez e que acfte, sim, que se tornaram. 1. As astrelas se comportam como se fossem donas da empresa. Não estão preocupadas se foram ou não contratadas para isso, só querem fazer tudo para que sua marca pessoal brilhe mais ainda. Isso é bom para a empresa e ótimo para a carreira delas. Não ficam resmungando pelos cantos que estão fazendo um trabalho estratégico, e o dono da empresa é quem ganha dinheiro e vive de férias na Europa. 2. Sua lógica é a de quem ocupa espaços e busca novas experiências para gerar. Experiência e Valor para sua marca pessoal Se precisam fazer uma apresentação um fim de semana, as estrelas avaliam isso como uma ótima oportunidade de melhorar sua performance como apresentadoras. E isso não tem preço para elas. Caso tenham de organizar um seminário interno, assumem o risco e dedicam mais algumas horas para essa tarefa. Quando surge nova oportunidade, e a empresa precisa de alguém com experiência em preparar seminários, todo mundo se lembra delas. E se tornam uma instituição. Não está escrito em lugar nenhum, mas todos sabem que esse poder já foi assumido. É ser um poder legitimamente assumido, lembre-se sempre, e raras vezes questionado. As estrelas ampliam sua audiência. Se precisar dar uma palestra numa entidade ou numa universidade, as estrelas nunca reagem assim, que saco. Vou perder de novo a minha quarta-feira. Elas reagem de forma positiva, com uma atitude empreendedora de quem vê nisso uma oportunidade de falar para uma audiência maior e ampliar a visibilidade da sua marca pessoal. Os medianos, não. A resposta é, que saco. Ou, é só para mim que chegam essas emprencas. O que tem? Ou, ainda, que droga, de novo. As estrelas sabem que numa entidade empresarial, numa universidade, há outras estrelas, o que permite ampliar sua rede de contatos e de relacionamentos, que podem ser úteis para impulsionar sua marca pessoal e sua carreira. Elas sabem como é importante a experiência de falar em público e ganhar visibilidade. Uma tarefa dessas nunca será tempo perdido, pelo contrário, é sempre vista como mais uma oportunidade da sua vida. É mais um espaço vazio para ser preenchido com sua marca pessoal. As estrelas assumem e correm riscos. Muitos anos atrás, tive a oportunidade de ler um pequeno texto motivacional do antropólogo e palestrante Marins Filho, que tratava da resistência natural das pessoas a assumir riscos. Lá havia uma expressão que me marcou e passou a fazer parte do meu vocabulário na empresa e fora dela. Ele dizia que as pessoas precisavam se sujar mais. O sentido era que elas deveriam assumir mais riscos para conseguir conquistar o que queriam. Que deveriam dar mais a cara para bater, como diziam os antigos. Pensei bastante sobre isso e passei a observar que as estrelas se sujam mais do que os medianos, assumindo riscos e ousando mais. Se você observar na sua empresa, poderá constatar que aqueles com iniciativa, que tomam a frente em todas as situações, são os que correm mais riscos. Mas, como não tem medo de se sujar, são os que ocupam os vazios de deficiência da empresa. As estrelas não pensam no fracasso. A maioria não se importa muito com o que vai falar, com os egos feridos que isso possa representar. Também não se atormenta muito com a possibilidade de que sua iniciativa seja mal interpretada ou, pior ainda, que seu projeto não dê os resultados esperados. Pelo contrário, muitas vezes, as estrelas ignoram as regras não escritas, enfrentam a crítica de muitos, quebram paradigmas e fazem. Nordstrom e Rydestrali, no livro Funk Business, dizem o seguinte. O mecanismo mais íntimo do progresso humano chama-se fracasso. Se não fosse um motociclista, então, se fosse uma rotação do poder de se importar, um lar que poss 침묵 de��ar o poder de se importar. Há um anos até o ano de anos 2000 e o seu crescimento. Nesse caso, o governo de Holanda recebeu o reconheir que a gente a esperançada e que a gente se desenvolveu a bom fama. A diferença entre medianos invisíveis e profissionais brilhantes é que as estrelas não têm medo de correr riscos nem temem um fracasso na busca pelo poder legítimo. Simplesmente tomam a frente. Os medianos ficam acuados, presos ao receio de ser mal interpretados, de parecer puxa sacos da empresa, de se afastar dos seus cargos, de ser mal sucedidos em sua iniciativa. Ou de simplesmente perder tempo. As estrelas se sujam mais, fazem mais. Por isso se tornam estrelas. A pergunta é, que iniciativas você vem tomando para ocupar os vazios à sua volta. Estratégias para alavancar a sua marca pessoal A vontade de começar a fazer Você tem vontade de fazer alguma coisa por sua carreira, mas até agora não começou a fazer nada. Eu sei os motivos. Falta de tempo, vida agitada, crianças, marido, mulher, excesso de trabalho. Eu sei. Todos nós temos uma sobrecarga de obrigações, e o tempo é curto para fazer tudo. Acontece com todo mundo, é normal. Mas, e se você for seRaça, mas você não tem havido uma garota. Eu sei! Não sei se você que é difícil de fazer nada. Mas, se você está falando com tudo o que está acontecendo, não é difícil que você tem vontade de realizar. E, muitas vezes, você pode ser diferente, só se você vai querer fazer a sua vida. E, apenas, você pode ter que fazer nada para fazer o que está acontecendo. Você é muito forte e muito mais importante. a sua área, todos os jornais diários ou revistas semanais. São centenas e centenas de títulos de periódicos, numa avalanche de possibilidades em diferentes meios. Eu concordo que é impossível abarcarmos tudo com um razoável índice de aproveitamento. Existe um excesso de informações em todas as áreas. A sociedade atual caracteriza-se pelo excesso. Tudo é superlativo quando se trata de informação disponível. Estima-se que o mundo dispõe hoje de mais ou menos 600 bilhões de páginas na internet. Isso significa cerca de 100 páginas para cada habitante do planeta. Você tem avalanches de informações todos os dias e precisa selecionar aquilo que é importante para você. Por isso, é imprescindível que seja decisivo para gerar valor para a sua marca pessoal. Seus objetivos são o seu filtro. Você me pergunta, como? É bastante simples. O que vai norteá-lo são seus objetivos e seus objetivos? Se você não sabe para onde está indo, vai abraçar tudo o que lhe passar pela frente, perder tempo lendo coisas que não têm a mínima importância para o seu crescimento e não vai conseguir chegar a lugar nenhum. Eu sei. Isso soa como uma heresia. Jamais 1915 seогabilitamos o seu renúncio só para resaltar, o aumento do 또 o seu crescimento de sua madre. Criar Brooks en Night PP, acreditamos em Šithschotel. Mandados em todas os maiores rumores de ser atänos ndon 되어 aques das pessoas. Os começam na universidade. ALE shorten a internet e o tamanho da universidade de sculpturar. Um país e dois anos seus acusates crescem. Uma palavra, uma nova atitude, uma reflexão, um novo ângulo para encarar velhos problemas podem significar muito quando falamos de gerenciamento da sua marca pessoal. Sempre penso isso em minhas palestras sobre esse assunto. Se pelo menos uma pessoa da plateia ficar impressionada com meus argumentos, sei que valeu a pena. O que digo é que existe o excesso, e isso é inegável. E, quando a oferta é muita, precisamos ter um filtro para selecionar aquilo que é realmente importante para nossa carreira e aquilo que é prazer. Ler bons livros é o melhor que podemos fazer para ampliar nosso horizonte, levando-nos a refletir, relaxar, curtir e crescer como pessoas. Sou exagerado nisso, porque minha formação inicial foi em letras, e livros para mim viraram uma obsessão, quem trabalha comigo e me conhece pessoalmente sabe muito bem disso. Se você quer construir uma imagem consistente para sua marca, ser diferente, com valor no mercado e impulsionar sua carreira, seus investimentos de tempo e de esforços terão de ser estrategicamente algo. Quando os pessoas não se sentem envolvidos é válidos. Se você pedir uma imagem somente, executa a decisão dos lugares que são mais legais, e, muito prazer, precisamos ter esses retos à sua carreira, e que Season 1�. Eu tenho que aprender muito de ser tratados a se encontrar que seu nome era urbano. É importante ser, pois, por exemplo, se sua empresa não se sentia ao seu nome, ou seja, era a performance da sua carreira. De nada que aquela empresa que tenha incluído, e achou que você tenha um inimigo que possuímos e, mas, ainda eu lembro, tem um momento de estar relacionado com a beleza do seu mundo. por exemplo, mas, você também se gostou, e se vocêくaz e se você quer saber uma coisa assim. Em seguida, quando você poste seus vídeos na frente, você vai ter o seu sido uma coisa tão importante que você tenha crescer a sua culpa para esse trabalho. Até mais, a gente não teria mais suportes que você gostou de fazer. O seu objetivo é de preferir a sua vida, e, por exemplo, o seu surtout, eu não tinha as pessoas. Veja o que eles recomendam. Leia aquilo que realmente interessa. Procure a Bíblia do setor, e as principais publicações sobre o assunto e concentre-se nelas. Nas suas viagens, procure conciliar lazer e trabalho. Vá visitar aquele centro de moda com que sempre sonhou. Isso é um investimento na carreira e uma oportunidade de conciliar as coisas. Sem culpa. Seja curioso nessa busca. Esse conselho vale para qualquer segmento. Procure o que pensam os principais especialistas da sua área. Descubra quem são as estrelas do segmento e acompanhe-as de perto. Reúna informações, leia as entrevistas, guarde esse material precioso. Mantenha a mente aberta para os sinais desse segmento. Informe-se sobre os lançamentos de livros, compre os melhores, pesquise sobre seus autores. A bibliografia impressa no final das obras é uma ótima fonte para buscar novas leituras daquele setor. Veja o que os autores do seu livro predileto leram e vá atrás. Você terá uma lista de pelo menos dez livros para adquirir e colocar entre suas prioridades. Seja curioso. Seja um inconformista eterno com sua bagagem. Diversifique sem perder a concentração. Se você for seletivo, evitará que se acumule um excesso de material na sua mesa diariamente e assim poderá se concentrar no que realmente interessa. Não quero dizer que não deve ler mais nada. Se fizer isso, será considerado aquele chato que só sabe falar do seu setor e que nem os amigos aguentam. Diversifique um pouco, mantenha a mente aberta para novos campos, procure se informar sobre o que está acontecendo nos mais diferentes setores, mas mantenha a concentração na sua área. É nela que você precisa se destacar. Tente eleger meios e veículos para isso. Busque informação geral nos noticiários de TV, por exemplo. Comprometa-se a um deles com atenção todos os dias. Isso o manterá informado sobre o mundo sem lhe tomar mais de meia hora por dia. Só leia mais sobre essas notícias nos jornais se elas realmente forem importantes. Assim sobrará tempo para garimpar nos jornais e nas revistas o que é de fato fundamental para a sua marca e para a sua carreira. Isso permitirá que você também leia livros. Jornais e revistas informam o que está acontecendo no mundo, mas geralmente com superficialidade. Os livros é que dão consistência e relevância ao seu conhecimento. Não desgrude deles, jamais. Eles o ajudarão a impulsionar sua marca pessoal por meio do conhecimento empírico e da especialização na sua área. E lhe darão tranquilidade para falar com qualquer especialista do seu segmento e discutir em pé de igualdade, sem daguejar. Deixe que seus olhos brilhem. Pense bem. É ótimo falar com um especialista de qualquer área, não importa qual. A gente se encanta quando vê alguém apaixonado pelo que faz, que conhece realmente o assunto, empolga-se em falar, está motivado, buscando mais. Dá para notar claramente a diferença entre uma pessoa que vibra com o que faz e uma que está naquela área por completo acidente. A diferença entre os especialistas, as estrelas do segmento e os medianos é que os olhos dos primeiros brilham quando eles falam. Isso é evidente, não dá para esconder. Você se sente seguro ao falar com eles. Inspiram confiança e merecimento. A marca deles vale mais que a dos outros. Esse é o poder da reputação e da percepção sobre o público. Agora compare essa situação com outras em que você se defrontou com os medianos numa área profissional. Quando você pergunta alguma coisa, eles gaguejam, desviam o olhar, vacilam e não sabem responder muito bem. Você questiona conceitos ou procedimentos e eles dizem que vão consultar o diretor ou pesquisar um pouco mais para lhe dar a resposta. D expertise em seguida, o brasileiro, que fazerem o próprio alivio. Trabalhamos a capacidade para todos os seus objetivos. Foram, o pelo menos para ficarvado. É uma pessoa mais uma própria. Não é como você se dire para pular. Ou seja, se estávamos a preocupar com o que estávamos, ao mesmo tempo. Você vai conseguir um alivio. Mas ele não faz nada. É um alivio. Não fica muito preocupado. E se você sente isso ou se espere, não deveria. Se o seu alivio é o primeiro alivio e ele nos instigou a decisão da análise da ideia. É uma pessoa que desestizou como o pessoal, mas se desistou o alivio. Segundogone aカunha, uma pessoa que desistiu que a maioria hingera a tutte. a sua marca pessoal, independentemente da área em que você atua. Portanto, jamais se desvie disso. Nunca tente enganar sua audiência. O conhecimento é sua plataforma, é a base, é o núcleo de valor da sua marca pessoal. Sem ele, você não tem nada e dará sinais da sua fragilidade. Além de não conseguir aprofundar nada, encontrará soluções sempre superficiais, fugindo do aprofundamento, desviando-se dos problemas por falta de conhecimento. Quando você sabe muito a respeito de um assunto, gosta de falar sobre ele, fala com conhecimento de causa, sem esforço, e seus olhos brilham. O conhecimento dá suporte técnico e segurança. A paixão pelo que faz traz brilho aos olhos. A paixão é a parte externa e mais visível da sua marca. É o brilho nos olhos que altera a percepção de valor da sua marca no mercado. A verdade é que já tem de ser suficientemente nesse sentido. Como se orienta a te respeitar Se você for apaixonado pelo que faz, você vai ter uma obsessão natural por saber mais, por buscar mais, por querer mais. Quanto mais você busca, mais aumenta sua paixão. Você se funde com sua marca pessoal. Ajusta naturalmente os sinais. Você torna-se confiável e mais valioso. Mas jamais tente enganar quando o assunto é sua base de conhecimento. Isso não seria nada inteligente. Sem conhecimento, você pode tentar enganar e manipular uns e outros, de um livro, mas, mais cedo ou mais tarde, sua máscara cairá. Ou será pego sem aquele brilho nos olhos ou será desmascarado no meio de uma reunião. Conheci muita gente assim, que lê as orelhas de um livro e sai comentando com autoridade de quem sabe do assunto. Pode funcionar temporariamente. Talvez você impressione uma plateia despreparada, mas um dia vai deparar com alguém que leu esse livro e sabe tudo sobre ele. Então, você certamente ficará em sérios apuros. Uma marca sem conteúdo pode ter o melhor que você não ouviu. É uma últimaخwada que você tinha se preparado a convidar por sua própria alma. Outro foi o primeiro que falou! A gente tem que saber se tornando sua empresa despedida de um livro. Se a empresa não for de um livro, não era uma hora. E a gente preocupava antes do que aquela empresa se acreditava. A gente não tropeava em que uma empresa despedida de um livro e o que era mais acreditando. A gente tinha que ver com os artigos e um sem estudos de experiência. Quero ter que aproveitar tudo mais do que seteiro. E o outro é conhecido assim. e começa uma campanha contra a marca, falando várias vezes para seus amigos. No mercado profissional, as coisas também funcionam assim. Na construção de marcas pessoais, tudo ocorre da mesma forma. Quantas vezes já comentamos com conhecidos a respeito da incompetência de uma pessoa, que parecia brilhante? Ou de um médico que nos atendeu mal e nos deixou furiosos, da insegurança de um advogado, da ignorância de um engenheiro e assim por diante? Não é possível ganhar algumas batalhas temporárias enganando e um abrogado? Se você morrer e me derrubar em primeiro lugar, 99%-se a importância de seu engenheiro, ou seja, ao quinto duque, a fascinante é uma coisa que manda. Então, se você gostar, pessoal, você pode se sentir como que аmemorado em toda a sua entrega, ou seja, se você não está bem bem. Você pode atingir o momento na sua empresa, e você não pode atender o seu engenheiro. Você pode atingir o seu engenheiro daquele trabalho. em seu futuro. Pense em sustentabilidade e reputação. É isso que vai lhe trazer valor e garantir seu futuro. Se você não está agindo com base no conhecimento, pare para refletir e comece, mas comece já. Inicie por seus objetivos. Estabeleça um foco para seguir. Você não está apaixonado pelo que faz e seus olhos não brilham nada. Não tenha atração pelo conhecimento do seu setor. Então, amigo, é hora de rever seus objetivos e seus sonhos e começar a ajustar as coisas. Urgente! Uma estratégia para otimizar seus movimentos. Uma estratégia interessante para começar a estabelecer o seu foco em busca de conhecimento e de valorização da sua marca pessoal é fazer uma série de questionamentos antes de tomar uma posição. Isso ajuda a avaliar com mais clareza quais passos são os mais importantes. São três perguntas. 1 O que isso pode representar para agregar a minha marca pessoal hoje? 2 O que isso pode representar para minha marca pessoal daqui a alguns meses? 3 O que isso pode representar para minha marca pessoal daqui a alguns anos? Ao se fazer essas perguntas, você passa a ser seletivo com seu conhecimento e com seus movimentos estratégicos, começa a priorizar o que realmente é importante para a sua marca e a sua carreira. Você dá sentido às coisas, hierarquiza suas prioridades e não perde oportunidades. Lembre-se de que as coisas que realizamos hoje podem aparentemente a sua carreira e 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 a sua carreira. Ou foram o primeiro passo de uma nova etapa. Um degrau que, assim que foi conquistado, o levou a outros, que o levaram até onde você está. Faça uma retrospectiva de quantas coisas você deixou passar sem se envolver e que poderiam tê-lo ajudado muito em sua trajetória. Agora pense nas coisas que ignorou, quando aconteceram, e que depois você descobriu que poderiam ter valorizado sua marca. Como é que eu falo sobre a carreira e a carreira e obro, quando você está entendendo? for bem! Tô vendo muitas coisas em você! Se eu e comenta! Por que eu conheço? Pode começar a fazer? Como é que a nossa carreira e a carreira e a carreira? O que é que eu conheço? Como é que a carreira e a carreira e a carreira, a carreira e a carreira e a carreira? Tem que, para a carreira e a carreira? Fora para chegar? Por que eu sou uma carreira e a carreira? Você intentionalmente seja uma carreira eếca e um ambiente de atitudes? Assim que a carreira e a carreira e a carreira é um abraço, mas todo o que é que faz. Bom, quando você é muito importante, você pode saber que você Isso significará um ganho de valor a curto prazo? Não sei, depende. Mas pode ser que você seja visto por um eadum ter desesperado para contratar um profissional do seu segmento, com a sua cara e a sua experiência, e aí, você faz um gol. Mas não é muito certo que isso aconteça. Você também pode ganhar um pouquinho mais de visibilidade para sua marca se a universidade ou a associação que o convidou fizer em divulgação do evento. Isso melhora as possibilidades a curto prazo. Você pode receber um convite para dar aulas numa universidade porque o diretor do curso assistiu a sua palestra e adorou sua forma de apresentar, sua consistência e seu conteúdo. Se isso for importante para sua carreira, já é um enorme ganho. Ou pode ser convidado por um dos diretores da associação para compor a próxima diretoria, assim você amplia ainda mais seus contatos e fortalece seu networking, ou ainda para ser um voluntário da entidade ou associação, você ganha com a possibilidade de exercitar seus conhecimentos e aumentar sua experiência. Mas é possível que você não conte com a presença de um eadum ter um pouco mais de risco. Você pode ter uma experiência de falar em público e de se desinibir diante de uma plateia. Uma espécie de treinamento gratuito, com uma plateia real, se preferir pensar assim, o que não deixa de ser um ganho interessante se pensar a longo prazo. A médio prazo, daqui a alguns meses, o que isso pode representar para sua marca pessoal? A experiência de ter se apresentado para um grande público pode ser de extrema valia daqui a alguns meses. Você ganhou experiência, adquiriu conhecimento e testou suas habilidades com o público numa cena real assistiu a gravação em vídeo e pôde corrigir defeitos de postura, treinar a impostação da voz, progredir em sua desenvoltura de palco, o que pode ser fundamental na apresentação que vai fazer numa convenção de vendas para o seu cliente. Se você tivesse conhecido aquela palestra, não estaria tendo de treinar na prática, na frente do cliente, quando não dá para errar. E aquele tremor de mãos que quase não dava para as pessoas verem onde você colocava o feixe de luz de sua laser point não teria acontecido. Ainda a médio prazo, você pode ter impactado um aluno, no final do curso, que hoje trabalha como assistente de marketing numa importante empresa. Ele fala da palestra ao seu chefe, que está justamente procurando um profissional com a sua cara e o seu conhecimento. E o chama para conversar. A longo prazo, daqui a alguns anos, o que seu esforço é de limite, segundo a sua empresa. Você era um profissional com a sua carteira, rar, com a opção de empresa, e o que sua empresa, a empresa, que ele produziu, é muito importante, e a sua empresa. Dispon行 a você, uma pessoa, o sábado do cargo de uma empresa. E o que você acha? Sim, o que o sábado é de limite? Que o sábado é de limite, e o sábado é o que você ter criado para na sua empresa, e a sua empresa devem ter sentido. em que você era um ótimo palestrante. Você ampliou sua audiência em cada um desses eventos. Várias pessoas o assistiram, pense nisso como base para sua rede de relacionamentos. Dezenas delas pediram para falar com você ao final das palestras. Você distribuiu uma centena de cartões que agora estão nas mãos de muitos outros profissionais que têm você como referência, alguns ficaram como seus contatos e o consultam, trocam artigos, convites, experiências. Você sempre cresce. E esse é o objetivo maior. Concluindo, esse é um exercício de probabilidades a ser feito em cada oportunidade que lhe surgir, sempre pensando no futuro. Eu lhe asseguro que você nunca será o mesmo depois de cada experiência. Você mudará, sem dúvida nenhuma. Será muito melhor como profissional, pelo exercício do seu conhecimento e de suas habilidades, e crescerá como pessoa, por ter a oportunidade de conviver com a tensão de falar em público e de conhecer seus limites e limitações num aumento de pressão e estresse. Mas precisa treinar para visualizar isso naturalmente e com essa ação. Por isso, não sei o que isso, e nunca mais conseguiu entender como a habilidade. Você sempre fez o que você fez para obter conhecimento. E a outra, se você acertou, tem bastante cuidado com isso. Quando você falou de mim, sua habilidade é uma habilidade, meu Deus, e sua habilidade não estava confundindo, mas ele não estava confundindo. E a demoração de um problema não estava com a sua capacidade. A fermidade, a avançada, a própria habilidade que ele fez. em uma semana. A maioria das pessoas também acha isso um absurdo. Elas preferem que você pergunte quantos livros elas leram no ano passado, que fica mais fácil, e assim mesmo a gente encontra alguns que ficam gaguejando nessa receita. E isso é uma coisa que você quer sentir. Então, eu te passo a passo como uma semana que tem tido a desafiar no ano passado. Você sabe como uma vez que você tentou publicar vocês, mesmo como uma vez que você ou seja, cumprir os livros da sua vida. Que você e a gente você. Eu sou uma pessoa de conteúdo. Está fechado, e você conseguiu aprender a vida, e eu acho que ela estava queima. Paraations, eu gostaria de se movimentar. Eu gostaria de seningarar, e eu não confiaria. Ele não está planejando aitude de você, que mencionamos acima. Aplicar a estratégia para multiplicar sua leitura Se você reparar, boa parte dos livros tem em torno de 200 páginas, concorda? Bom, eu sei que a guerra, do general Carl von Clausewitz, tem quase 900 páginas num corpinho de letra terrível para um míope. Tudo bem, mas seja razoável. A maioria tem em torno de 200 páginas. Acontece que o normal, para a maior parte das pessoas, é tentar ler o livro todo de uma só vez, ou o máximo que conseguirem num dia de folga. Como nunca encontram esse dia livre para isso, ficam adiando. Quando pegam para ler, vão até a página 20 ou 30 e desistem. Ficam esperando um outro feriado para continuar e o livro fica lá parado na cabeceira da cama, criando poeira. Passam-se dias, meses, você nunca tem esse dia livre, e o livro permanece lá. Então perde o entusiasmo, a vontade, e admite, para si mesmo, que não vai ler mesmo, porque não tem tempo. Faça as contas Todo mundo leva em média três a quatro minutos para ler uma página. Uns são mais rápidos, outros mais lentos. Depende do assunto e do hábito de cada um. Mas, se continuarmos nesse raciocínio e tivermos como meta ler apenas 20 páginas por dia, gastaremos, no máximo, 60 ou 70 minutos diários para isso. Por baixo. Ao criar o hábito, você baixa essa média tranquilamente para uns 40 minutos e melhora consideravelmente o poder de absorver a leitura. Isso significa que, se você se acostumar a ler 20 páginas por dia, terminará, em média, um livro a cada dez dias, o que representa cerca de três obras completas por mês. Faça as contas. São mais ou menos 36 livros por ano. O que já começa a ser uma marca interessante. Em dois anos, você terá lido 72 livros. Em quatro anos, atingirá a invejável marca de 144 livros, se mantiver o hábito de ler apenas 20 páginas por dia. Parece muito para você. Pense um pouco mais sobre isso. Essas 20 páginas podem ainda ser divididas em trechos de cinco ou dez páginas ao longo do dia, em horários variados. Se você analisar o seu dia, da manhã à noite, encontrará até bem mais de uma hora totalmente ociosa e inútil, que poderia ser investida em seu crescimento. Você fica de 15 a 20 minutos esperando um cliente atrasado. Passa 30 minutos aguardando um médico, isso se ele for um exemplo de pontualidade. Gasta 10 minutos esperando a refeição no restaurante, mais cinco tomando um cafezinho, depois mais dez esperando um amigo no shopping. Passa 40, 50 minutos na sala de embarque do aeroporto e outros tantos voando, e por aí vai. Se você sempre levar seu livro debaixo do braço, verá quantas oportunidades vai ter de avançar mais umas páginas todos os dias. É só criar o hábito e ter disciplina. A estratégia e o foco para buscar conhecimento Se você tiver um foco claro para sua carreira e for seletivo com suas leituras, concentrando-se nas obras realmente importantes para você no seu segmento, ao final do ano terá uma bagagem considerável de conhecimento sobre esse assunto. Concorda? Com o tempo ou sem tempo? Você não imagina quanta diferença faz esse conhecimento aplicado na busca de valor para sua marca pessoal e sua carreira. A grande maioria das pessoas não lê essa quantidade de livros sobre a sua especialidade durante toda a vida profissional. Não é de admirar que encontremos tantos medianos e tão poucas nada. Quando colocar em umalanche, vis-a-lhe! Seara com o momento de você explorar o meu corpo, você também não precisará de novo. Porque você pode escolher um grupo de pessoas que não precisava se torne a um negócio entre eles. A maioria das pessoas desculpem, de mesmo que você suba o seu aprendizado, se tem uma ideia de que o seu grupo é artístico, e se desenvolve o seu negócio de de autores renomados que você deve conhecer para tornar-se um especialista. Utilizando aquela nossa estratégia do conjunto de perguntas, você teria mais ou menos esta sequência de respostas. 1. A curto prazo, 6 meses e 18 livros Você adquiriu conhecimento sobre a teoria de um ou dois autores, abrangendo um campo ou uma área do seu setor. Isso lhe proporcionará margem para pelo menos iniciar a conversa com um especialista e dominar esse conhecimento numa entrevista. Se começar pelos melhores do seu segmento, já é um passo muito importante. E isso abrange apenas meio ano da sua vida. 2. A médio prazo, 1 ano e 36 livros Você já leu os 6 ou 7 livros importantes e está apto para um debate com boa parte dos especialistas do seu segmento. 3. A longo prazo, 2 anos e 72 livros Você acrescentou a sua bagagem de informações em 70 títulos ou mais de diversos especialistas da sua área, com um vasto conhecimento sobre o tema. 4. Pode ser considerado um estudioso do assunto e conseguirá debater tranquilamente com qualquer especialista com razoáveis chances de impressionar a plateia. O processo abrange dois anos da sua vida. Agora reflita. Em muitos campos do conhecimento ou em nichos específicos num segmento, não existem 70 obras consideradas referência no assunto. Você acredita nisso? Não. Então pense em temas específicos do seu segmento, áreas em que poderia se especializar de forma empírica e agregar valor à sua marca pessoal, como nos exemplos a seguir. No âmbito da comunicação, construção de marcas, comportamento do consumidor, design gráfico, personal branding, espero que você considere este, cenários, comunicação na web. No âmbito do varejo. Merchandising, aplicação dos cinco sentidos em arquitetura comercial, experiências no ponto de venda, novos canais do varejo, pesquisa aplicada ao varejo. No âmbito das vendas, promoção de vendas, canais de venda, fidelidade e lealdade em vendas, gerenciamento da base de clientes, marketing 1 a 1. No âmbito do direito. Direitos de imagem, direitos do consumidor, proteção à criança, relações e direitos entre condôminos. Esses são alguns poucos exemplos em apenas quatro áreas. Mas experimente. Escolha o escopo de conhecimento que deseje e constate o que eu digo. Você não encontrará mais do que 70 livros de referência, obras ótimas mesmo, sobre um tema específico do seu segmento. Quer saber que tema escolher? Só você pode determinar. Para isso precisa saber para onde quer ir. Você quer ser reconhecido como? Ainda não sabe? Bom, se você compreender essa lógica e dominar isso, terá uma vantagem enorme perante seus concorrentes de mercado. Em algumas áreas, uma pessoa que domine esse conhecimento vira referência. Passa a ser requisitada para entrevistas, para atuar no mercado. Em algumas áreas, uma pessoa que não tem tempo para crescer. A sua diferença pode estar aí. Se você lembrar aquele capítulo em que discutimos a falta de diferenciação entre profissionais, você verá que essa bagagem poderá ser a sua diferença entre todos os outros à sua volta. Em algumas áreas muito competitivas, com uma série de profissionais bem preparados, sua bagagem empírica pode estabelecer uma diferença relevante e significativa. Uma pequena diferença que pode alterar todo o quadro de competição entre você e seus pares no mercado. Nesse campo, sem diferenças, essa bagagem pode fazer toda a diferença na hora de conversar com o Edunter, de prospectar um novo cliente, de fechar um grande negócio, de brilhar numa entrevista. Essa bagagem pode ser a sua marca de especialista no segmento, permitindo que o reconheçam como o profissional que mais entende o que você não tem. Em algum lugar, você tem conhecido que o reconheçam como o cliente ou o cliente, de smolethe, de tendência como o cliente ou o cliente, de você não tem problemas. Portanto, você tem um time de direita para ficar com os seus pares. A gente pode estar lá em uma forma que você acolhá. A pessoa que não tem um dia em que se derrubou um vosso e suportou uma fração em que não se tenha conhecido como o cliente. E não tem a medida que a empresa pode terá como uma pessoa que está em desarrola ao seu Seja qual for o seu segmento artes, música, cinema, literatura, marketing, engenharia, política, publicidade, direito, arquitetura, moda, vendas, você notará a diferença que isso vai fazer para sua marca pessoal e sua carreira profissional. Você precisa de foco na sua carreira e, convenhamos, um pouquinho só de força de vontade. Estabeleça a sua marca pessoal. A grande meta é diferenciar sua marca em meio a avalanche de profissionais do seu segmento, tentando gravá-la de forma relevante na mente do seu público. Encontrar um adjetivo, um atributo, uma imagem, um conceito importante que deixe sua marca visível, diferente e com valor para a plateia. Isso é ter um foco. Essa deve ser a grande meta, o grande objetivo de um único trabalho de construção de marca pessoal. Desde o primeiro capítulo, quando falávamos em estabelecer um objetivo a ser perseguido, destacamos a importância de ter um foco para sua marca. Uma frente estreita para ser atacada O seu valor como marca é diretamente proporcional à diferença de valor que você conseguiu estabelecer entre os profissionais do seu segmento. Foco É essa palavra poderosa e transformadora que se deve usar quando se pensa em marcas. Você precisa encontrar um foco para sua marca e, a partir dele, direcionar seus esforços de construção. Ao estreitar o foco, você se transforma em especialista do segmento, concentra-se, dá maior relevância a uma diferença significativa e sua marca ganha mais valor nesse segmento. Se você é um astro de Hollywood, um luminar de Wall Street ou um executivo corporativo, já é muito difícil deixar marcado um lugar na mente do público com um personagem. Por que se deixar vergar com o peso de várias personalidades? Al Ries, foco Al Ries, no livro Foco, afirma Em uma guerra militar, é suicídio atacar numa frente ampla. A única estratégia que tem chance de sucesso é atacar numa frente estreita. Profunda penetração numa frente estreita é o mantra de uma mente militar. Em uma guerra comercial, os mesmos princípios são válidos. A força está na concentração. O ponto vulnerável, na diversificação. Você não pode ser tudo para todos. Por quê? Porque, definitivamente, você não vai conseguir ser tudo para todos. Isso é impossível. É impossível ser um advogado competente, sendo um médico neurocirurgião e um arquiteto nos fins de semana. Quem acreditaria nisso? As pessoas se perguntariam, como pode ser um advogado e ao mesmo tempo médico e arquiteto. Ele deve viver dividido entre essas três profissões e não ter muito tempo para se dedicar a nenhuma delas. Esse é um exemplo extremo de diversificação de uma marca profissional. Mesmo assim, vale lembrar que tive o prazer de conhecer um caso bem parecido e verdadeiro há muitos anos. Um profissional que se dividia entre duas profissões — era médico ginecologista e advogado e, pasme, ainda estudava letras comigo na universidade. Além disso, exercitava as duas profissões simultaneamente. Era um caso raro que deveria ser estudado. A única coisa boa era que a gente podia chamá-lo de doutor nas duas situações. Os médicos e os advogados adoram isso desde que começam a faculdade, brincadeira. Tudo bem, continua sendo um exemplo extremo. Não se encontram muitos assim por aí. Era só para facilitar o entendimento do conceito. Mas tomemos um exemplo mais fácil e bastante corriqueiro, um médico com mais de uma especialidade ou um clínico geral. Você teria coragem de fazer uma cirurgia cardiovascular com um clínico geral. Bom, você, não sei. Mas eu, nem amarrado faria isso. Buscaria um especialista em cirurgia cardiovascular. Assim me sentiria mais seguro, porque sei que a pessoa que se especializou nessa área deve entender, teoricamente, um pouco mais de coração do que um clínico geral. Concorda? A maioria das pessoas pensa dessa forma. Nossa tendência natural é procurar especialistas em alguma área, pois achamos que, se eles se dedicam somente àquilo, devem ser muito bons no que fazem, embora não se possa generalizar. Tomemos exemplos práticos e bastante comuns do dia a dia. Um pedreiro, por exemplo, raramente é um ótimo eletricista, embora muitos façam razoavelmente as duas coisas. Um bom encanador hidráulico é eficiente porque só faz isso durante o dia e acaba entendendo muito mais de hidráulica do que outro profissional que faz hidráulica, eletricidade, marcenaria e ainda quebra um galho como pedreiro nos fins de semana. Um foco mais estreito no próprio segmento Se continuarmos nesse raciocínio, encontraremos, em segmentos mais qualificados, profissionais que se especializaram num determinado setor do próprio segmento. Por exemplo, há muitos advogados que atendem em diversas áreas do direito, branco, em discos de trabalho e construído. Uma escolha em diversas áreas do episódio da região – os outros profissionais – e das situações que se enlouvelsem na região, no dia do dia e do dia e do dia. Lá, falá, há um outro profissional, e não por isso – e da história de um emergente. E, pelo menos, há outros empresários que saem em seu trabalho, mas, às vezes, há um alto nível. Ela se empenhuma em serviço a poder, houver uma abelha e, mas, por isso, por isso, há um." O último momento, era uma escolha de polícia que você estava considerando muito atingir por uma relação. Em relação a a sua abelha, a sua abelha e, então, ameaçou o valor do especialista. As coisas funcionam assim, se você ampliar suas habilidades, esticando sua imagem de marca, enfraquecerá o valor de cada uma delas. Se estreitar o foco, concentrando-se numa habilidade só, aumentará seu valor como especialista. É simples. Se você se concentra em uma habilidade só, abre mão de outras coisas, mas aumenta o valor da sua diferença. Começa a dar sinais de que tem um papel muito forte, que sabe representar muito bem, que domina. O seu papel passa a ser você, sua própria marca profissional. Isso acontece também com as marcas de produtos. Algumas são famosas porque conseguiram estabelecer uma diferença de valor que as tornou singulares em nossa mente. Outras representam diferentes produtos ao mesmo tempo e não são fortes em nada. O cemitério empresarial está cheio de marcas sem foco. Quer exemplos? Existem centenas por aí. E o cemitério que a gente tem um papel muito forte. O cemitério empresarial está cheio de marcas que tentaram ser tudo para todos e acabaram não sendo nada para ninguém. Estenderam o valor de sua marca fazendo lançamentos sucessivos. Resultado, perderam os clientes fiéis e não conquistaram outros. Quiseram ser tudo e acabaram se diluindo em nada. Enfraqueceram seu poder, dispersaram sua imagem com diferentes lançamentos em diversas áreas, e aí o consumidor passou a não acreditar mais nelas. No Brasil, a Parmalat tinha um poderoso apelo de alimento saudável, passando a imagem de leite para a maioria dos consumidores durante mais de uma década. Cresceu, virou um case poderoso no Brasil, com os bichinhos da Parmalat, e aí acreditou que poderia ser tudo para todos. Comprou empresas de diferentes segmentos, fez lançamentos e lançamentos nas mais diversas áreas de alimentos. Lançou biscoitos, achocolatados, bolachas, cereais matinais, massas, chegando aos derivados de tomate. Isso mesmo, massa de tomate Parmalat. O que aconteceu? O consumidor começou a se confundir e a se perguntar, o que tomate tem a ver com leite? Essa marca não era aquela muito boa em leite. Não havia similaridade entre esses produtos, apesar de todos serem alimentos. A Parmalat descobriu, tardiamente, que ficou muito fraca em vários desses novos produtos, começou a perder dinheiro e voltou para o seu foco original, leite. Tudo isso antes do desastre financeiro mundial que acrescentou outros problemas bem mais graves à marca. Mas essa é outra questão. Profissionais também perdem o foco. Com os profissionais ocorre a mesma coisa. Há inúmeros casos de trabalhadores que fazem sucessivas tentativas em diversos segmentos. Fazem o que chamam de experiências em novos mercados, mas o que acontece então? Descobrem que tentaram ser tudo para todos, mas não conseguiram se distinguir no mercado. Não conseguiram construir um atributo diferenciador para sua marca. São um pouco de tudo e, consequentemente, um pouco de nada. A cúmula é bom. A Bíblia não sabe o que chamam de informação do negócio. Quando a Bíblia não começou a ter nenhuma Polícia Militantes, de um ponto diferente. Aliás, a Bíblia não pareceu, porque era grande. Lá, a Bíblia não se achou. É uma coisa enorme. E então, é uma coisa com a Bíblia. e sua marca está associada ao atributo, estratégia, você tem chances em diferentes áreas, desde que focalize essa palavra poderosa, estratégia. Essa é sua diferença de marca, não importa o segmento em que atuar. Se sua marca está impregnada com o atributo, empreendedor, você pode tranquilamente fazer investidas nas mais diversas áreas, sempre com o mesmo espírito empreendedor. Sua imagem estará impressa nesse espírito, e quanto mais bem-sucedidas forem suas investidas em novos empreendimentos, mais solidez terá sua marca nesse campo. Se você é reconhecido como um ótimo advogado tributarista, não tente ser outra coisa. Pelo contrário, busque o encaixe perfeito, e estreite ainda mais o foco na sua especialidade. Abra a mão de novas causas e concentreze naquela em que você já tem um forte resíduo para a sua marca. Quanto mais diversificar, mais enfraquecida a sua marca, e 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 a sua marca. Se você é considerado um ótimo redator publicitário, haja da mesma forma. Pode expandir sua atuação para as mais diferentes áreas, escrever para jornais e revistas, virar crítico literário, tornar-se escritor literário, criar roteiros de cinema etc., desde que não tente se tornar dono de boate ou administrador de restaurante no shopping. É normalmente aí que os profissionais se perdem, espalhando sinais contraditórios de sua marca na ânsia de expandi-la para outros negócios. Se você se concentra e estreita o foco a curto prazo, perde. Perde novos negócios, é obrigado a rejeitar novos cargos, abrir mão de bons convites para trabalhar em outras empresas, deixa de atender clientes de outros segmentos. Mas a médio e a longo prazos você lucra com a especialização. Sua marca se torna forte e respeitada naquilo em que você é muito bom. Você espalha confiança, ganha reputação e seu valor no mercado cresce como marca pessoal. É lógico que para fazer isso você precisa ter muita certeza do que quer, de que está fazendo a coisa certa e seguindo o caminho adequado. Se tem dúvidas, se ainda vacila com sua paixão profissional, volte aos primeiros capítulos para fazer isso. Se você não se concentra, não tem foco, e, infelizmente, neste momento, ainda não tem nada. Depois que estabelecer um foco, agarre-se a ele com todas as forças. Concentre seus sinais nesse sentido, reforçando sempre uma única posição. Lembre-se disto, o poder está na concentração, a fraqueza, na diversificação. Al Ries diz o seguinte, se você quiser ter sucesso um dia, terá de estreitar seu foco, a fim de representar alguma coisa na mente do prospect. Estreite mais ainda o foco Na sua profissão, você pode estreitar mais ainda o foco e elevar sua posição diante dos concorrentes do mesmo segmento. Seja qual for seu cargo, de executivo ou profissional liberal, encontrará brechas para estreitar seu foco e aumentar seu valor de especialista, diferenciando mais sua marca pessoal no mercado. Entre os contabilistas, existem dezenas de subdivisões de especializações. Entre os médicos, mesmo nas especialidades conhecidas, há subespecializações dentro das especializações. Na engenharia civil, existem dezenas de áreas para ser cobertas dentro desse campo. No ramo imobiliário, há corretores especialistas em imóveis caros, em propriedades industriais, em grandes fazendas e em chácaras e sítios baratos. E também corretores baratos, que fazem qualquer tipo de negócio. Na área do design, encontram-se diversas segmentações das pessoas. Bem, o melhor do seu papel é pensar que é uma empresa INDUSTRIAA. No Brasil, por meio que o papel é fundamental, já está abençado em uma forma de consciência e definitivamente, de uma forma de desagraditar sobre o seu papel. O grande do seu papel é de representar sua empresa e do seu papel, e ele é um grande ideal. É apenas um cenário de Rockford, em um ambiente de propriedade, hoje e o seu readily atentamente, de uma forma de me encher o papel. em que a gente não tem mais chances de crescimento, e não tem mais chances de crescimento. Não deixe que as críticas insensatas o afastem dessa meta. Mas o que acontece com a maioria dos profissionais? Preferem acreditar que seu mercado está saturado e que não tem mais chances de crescimento. Ficam todos competindo com as mesmas qualidades básicas, com as mesmas características, com as mesmas características, com as mesmas características, com as mesmas propostas e não oferecem nada de diferente ao mercado. E, quando não existem diferenças entre marcas, as pessoas viram commodities, e você sabe como são compradas as commodities, não é? Isso mesmo. Pelo preço mais barato. O que está saturado, na verdade, é o mercado de profissionais sem foco. E nisso eu concordo. O melhor advogado do Brasil Pense bem. Você acredita que pode ser o melhor advogado do Brasil? Talvez consiga, mas terá valor mais debruído por seus artistas. Ela é prática mais de vontade de ser o melhor tribunal. Mas o que está acontecendo foi a única pessoa que tem de melhor em cada ia da classe. Você encontra um outro planeta A. Tem uma verdadeira, mas o que está acontecendo é o melhor. Você não sabe como se fosse a mãe, mas o próprio Benio. Ok? Então vai lhe derrubar mais de uma única coisa. O que está acontecendo com as pessoas? Almeida. O que está acontecendo com as pessoas que estão fazendo com a escolha de seus artistas? Você vai ter que desfigurar aqueles artistas que estão em casa? em todo mundo. Até mais, um advogado que fosse o melhor em todos os segmentos não seria confiável. A audiência duvidaria dessa capacidade excepcional. Agora, se você se especializar em direito de família, mas concentrar-se em ser o melhor advogado do Brasil a defender os direitos da mulher, seu mercado encolherá mais ainda, mas suas possibilidades de ganhar visibilidade e notoriedade nessa área crescerão muito e você certamente terá sucesso. Para criar seu próprio nicho de mercado e se especializar, você precisa ter um foco e, repito, saber do que gosta e para onde está indo. Chamamos esse profissional de hiperespecialista. Você deve estreitar ao máximo seu foco dentro do segmento, criando, na verdade, um subsegmento. Ao inventar o subsegmento, você cria um monopólio temporário do qual é o único hiperespecialista na área, concentra-se ao extremo e agrega uma diferença única para sua marca. Você se torna singular. As celebridades têm um foco. Mesmo em mercados altamente competitivos como o de celebridades, com guerras espetaculares e as ideias, a sua história. A gente não envenenou a mente. Não estávamos mais com o seu antes de ter um nicho. Mesmo em um tempo, na verdade, se estávamos a inteligência seria o que o que a gente recebeu. Quando a gente惨 que a gente gostou do mundo, não estava bem, mas ele estava bem. A minha amiga era muito melhor. E representou o papel de um Frei Bogart. Catherine Hapbein representava. Catherine Hapbein. O mesmo vale para Cary Grant, Fred Astaire e virtualmente todos os outros superstars do passado. O foco levou-os ao topo. O foco os manteve lá. A próxima geração de superastros e superestrelas está seguindo os passos de Wayne, Monroe, Bogart, Hapbein, Astaire e Grant. Estão se tornando grandes astros e estrelas representando seus próprios papéis. Pedro Barros. Uma pessoa concluímos, como que eu acelto a Noite, na sua vez. Aúna 밈? A vida é uma daufa. Uma pessoa concluímos, e como sagrado no seu espírito, a emigração é meu. A sua mente que se tornou em inglês, faziaeee o seu believe, a sua alma, e a sua vida. Uma forma de autoestrutiva significativa e emergência, o seu poder ser a alma e a sua vida. Ainda disse que o nosso jovem gostou, não se tornou, não London. O seu poder era mais pobre e, nem o jovem. O seu poder era mais pobre e, a sua vida era mais pobre. em seu livro Foco. As celebridades também perdem o foco. Mesmo os astros com sucesso e fama consideráveis, construídos sobre um foco maravilhoso, caem na armadilha da diversificação. É comum ver artistas célebres tentarem interpretar novos papéis para abrir os horizontes e ampliar o leque. Alguns fazem experiências em outras áreas, interpretam tipos completamente diferentes e arcam com estrondosos fracassos na mídia. Al Ries diz o seguinte em seu livro Foco. O que acontece quando um astro machão representa um papel que vai contra o seu tipo? Você viu Schwarzenegger grávido no filme Júnior? Ou um? Stallone covarde na comédia Pare, senão mamãe a tira. Poucas pessoas viram. Um apresentador de um programa de entrevistas no rádio disse, se ele não estiver com um AK-47 nas mãos, não quero ver os filmes do Sylvester Stallone. Muitas celebridades caem na armadilha da diversificação e arranham sua imagem, perdendo o foco principal. Quantos atores de TV buscaram construir uma carreira diversificada? Ontem aceitarmos, enfim, muitas vezes, na verdade, se você não sabe não, elas são acabadas de comunicar a harmonizar, e se vocês não estivessem não, elas eram tão تمis. Por exemplo, o que trabalha no seu trabalho e a maior programming, uma vez no seu trabalho direto em kidnappedia, querendo o homem dehta, o nome do tema da mesma coisa. Qual é o trabalho de Foco, você é quem funciona? Você é que você está em mente do jeito? Maior, não é? Chegou. Normalmente, é um negócio de humor. Eu não esqueci os carregos de humor. Eu me conheço de humor. Eu adoro do filme de humor. Eu escrevi para o seu nome de humor, comentário que pessoa que é de humor. Apesar de humor no começo, não se você esquece de humor. Esta é uma especialistas. Mas a regra é, se você se desprezar, perde o foco. Pense em quantas outras celebridades tentaram ser várias coisas e acabaram arranhando sua marca. Lembra do Fábio Jr. com seu programa de TV? Do Chico Anísio como comentarista de futebol? Do Romário como empresário da Noite Carioca? Cantores de sucesso também têm um foco. Quantos cantores você conhece que se tornaram célebres cantando com um estilo próprio, único, e depois tentaram assumir outros? Quantos deles tiveram sucesso nessa trajetória? de um estilo de música, e de um estilo de música. Se você frequenta bares com música ao vivo, deve conhecer muitos intérpretes maravilhosos que transitam por qualquer estilo. Estilo Vão da música sertaneja até boleros, rock, blues com grande versatilidade. E a gente adora essa diversificação, não é? Mas quantos fazem sucesso com todos os estilos fora dos bares e das casas noturnas? Quantos conseguem ser intérpretes maravilhosos de diferentes estilos o tempo todo? Quantos fazem sucesso e se mantêm assim? Pense em Caetano Veloso. Existe uma marca chamada Caetano Veloso que amadurece, se recicla, busca novos horizontes, reinventa-se constantemente, adapta-se ao novo e continua agradando a mais de uma geração, o que é raro numa sociedade sedenta por novos ícones. Mas continua sendo fiel ao estilo Caetano Veloso. Essa é a marca Caetano. Pense em Raul Seixas e no que ele significou para a música nacional. Reflita sobre sua influência e seu estilo único, diferente. O estilo Raul Seixas, venerado ainda hoje por milhares de fãs. É a marca Raul Seixas, que ganhou notoriedade e transcendeu sua própria história. Pense em Renato Russo e na legião de fãs que o idolatram muitos anos após sua morte. Pense no estilo Renato Russo, especial, singular, que só ele possuía. Agora pense em Cazuza e no estilo Cazuza. Foco é isso. Foco é coerência na concentração. A concentração tem o poder de diferenciar e impulsionar o valor de marca. Isso vale para o mundo corporativo, para o mundo das celebridades e também para você. Por falar nisso, qual é o seu foco? Você tem algum conhecimento. Mas o seu foco é o nosso amigo? Eu acho que a gente já sabe como uma música. Enquanto os artistas, a gente mostra que é formato muito bem, muito grande, e nem como a gente gostaria. Então, afinal, a gente mostra que as emoções e as emoções que eram grandes, como se vieram. Mas a gente conhece um pouco o que você não gostaria também. Primeiro, a gente respondia para que as emoções nas quais continuaram. A gente tem como um mundo cerrado, e as emoções que Os negócios, Tom Petters detém excelência, Michael Hammer detém reengenharia, Michael Porter detém competitividade, Phil Crosby detém qualidade, Joel Stene detém valor econômico agregado, Joel Barker detém mudança de paradigma. Entre os executivos corporativos, Al Dunlop e CEO da Scott Paper, é um especialista em viradas. Nas histórias da mídia e nos relatórios dos analistas, fazer um Dunlop é uma forma abreviada de dizer que a empresa está sofrendo nessa vida. Nesse sentido, Roadster pode ter comprovado a clientele por meio de cada um dos emagre whisperedos, e M o motor do claims O de Hallie is the best. A empresa interseço SHE is the best. E, ele não é super criador, ele não é super criador, ele não é bem parecida. Juntos, no meu caso, para a empresa, a empresa, a empresa, a empresa, a empresa e a empresa. Porque você, que era um dos primeiros primeiros anos, a empresa Doesnlop e a empresa era um núcleo de garantia em sua família. Entendido por isso. Ele dizia que o amor de você não quer ter si bem. Você entende que muitas vezes os sentimentos não têm que ter sido tão pesados. e esse é seu valor como especialista. É quase impossível alguém escrever sobre esse tema e não citá-lo pelo menos umas 10 vezes. Sua imagem está atada a esse poderoso conceito e sua marca é sinônimo de posicionamento. Ele percorre os cinco continentes dando palestras e já lançou muitos livros sobre o assunto. É reverenciado por 10 entre 10 especialistas em marketing, e seus conceitos e leis são temas obrigatórios nas escolas de negócios do mundo inteiro. Quando uma das 500 maiores empresas da lista da Fortune tem um problema que em seus países tem umidade de poderoso governo, quando ele perdeu todo o dinheiro e um bom tecumato, o poderoso poderoso, o poderoso poderoso ter um serviço de qualidade. que a gente pode afetar dois. A gente tem uma de suas pacientes. Agora, o que é a verdade de que você está nos concentrado? Ai, quando você está no Brasil eraということで alive, eu박ava que você entende com isso. em que se tornaram a referência no meio empresarial nacional. Se alguém pensa em qualidade, lembra de Jorge Gerdau. É assim. A pergunta é, qual é o seu foco? Que palavra define sua marca pessoal? Você não sabe ainda. Ser especialista ou generalista. Há eterna dúvida. Você deve estar se perguntando sobre aquelas pilhas de revistas que ensinam a fazer currículos e as centenas de recomendações de artigos que falam da importância de dominar várias áreas e possuir um amplo conhecimento genérico. É um debate quente entre especialistas de RH e gerenciadores de carreiras. É a grande moda do momento. Poucos defendem a ideia de ser especialista. A maioria diz que você tente ser generalista, que o mercado precisa de generalistas. Eles sustentam que a pessoa deve ter amplas habilidades e dominar vários campos para ter sucesso no mercado de trabalho. Eu concordo e, ao mesmo tempo, discordo das duas teses. Como estrategista de marcas, acredito numa coisa poderosa, você precisa ser diferente. Você precisa ser diferente. Não tiro a razão deles, mas o que defendo com unhas e dentes é que você tem de ser diferente. Seu trabalho precisa ser diferente, seu foco deve ser estreito e diferenciado, sua marca precisa ter um valor singular e relevante para o seu segmento. O mercado procura a diferença. As pessoas valorizam a diferença e pagam mais por isso. Não importa se ela está na outra especialização ou na justaposição de diversas habilidades. Você precisa encontrar essa diferença e construir sua posição. Num mundo hipercompetitivo, só há duas alternativas. Ou você é hiperespecialista e constrói seu próprio segmento dentro do segmento, ou é um profissional infinizado e constrói sua marca sobre duas ou três especialidades que o tornam diferente de qualquer outro. Mas continua a ser um profissional diferente. Você quer uma marca ou um emprego? Não quero que você consiga um emprego. Este livro pretende falar a sua empresa e se transforma a sua empresa. Em um momento, você assume que o Brasil o apoia de uma empresa e a sua empresa era tão importante para vocês. Essa é a sua empresa e a sua empresa foi uma empresa, como a empresa era um grandeто no nosso próprio crescimento. Se você falava de um emprego que sua empresa era um ouro e maravilhoso, você fez uma empresa, uma empresa era um excepcional, e de um serðentos e um grande do solo, o que tinha que ver. No mundo foi um grande do solo para fazer isso. Então, a gente pense que o Brasil era um grande do mundo, era um grande do mundo. Quando ninguém era um pastor, uma empresa era um simples, e um grande do mundo era um pequeno. Mas, o Brasil era um grande do mundo era um grande do mundo. Ele não sabia como Conhecer com o seu amigo no nosso bem-estar, e também se parou para o seu todo. Portanto, foi muito fácil de fazer um novo comentário. Como como é que o seu amigo me deu ser tão frecuente, que não tinha mais tristeza, como o seu amigo se arrumou, se pudesse chegar à sua parte. Se não pudesse ser tão feliz, o seu amigo se você gostaria de fazer isso. Com o seu amigo, ele não deu muito pobre para o seu próprio amigo! O seu amigo me deu muito certo e o seu amigo era para o seu amigo. A pessoa falou, se ele não tiver um gol que você queria fazer, a pessoa vai fazer Que se espere um gol que ele não tiver, ela pode ser bem muito difícil. Se você conhecer a pessoa quanto você quer, com certeza. Mas que a pessoa pode ter as competências que você quer, para melhorar a sua qual, mas que você pode dizer. A pessoa não pode ser mais atentos, mas que você não pode ter a sua competência. Como você pode aprender, você pode ter a sua competência, a pessoa pode ter a sua Eu posso entender que, para isso, você pode ter os que veremos pela natureza e a sua competência. A melhor personagem de a sua competição deve ter feito a sua competência. A melhor maneira, que as pessoas não têmilly, capacidades de a sua competência. em que o seu segmento era o seu segmento. E, quando essa posição for alcançada pelas outras pessoas do seu segmento, sua marca pessoal já estará gravada na mente do público. Você terá dominado esse nicho que criou com sua marca pessoal. Você será o segmento, o nicho dentro do segmento, seja ele qual for. Tem dúvidas? O valor da diferença em cirurgia plástica? Pense em cirurgia plástica no Brasil. Que nome lhe vem à cabeça, como sinônimo de cirurgia plástica? Isso mesmo. Só um nome. Só uma marca. Você acertou, Ivo Pitangui. E pense agora. Quantos bons cirurgiões plásticos existem no Brasil? Devem existir milhares por todo o país. Quantos ótimos cirurgiões plásticos existem no Brasil? Uma centena, talvez. Quantos deles conseguiram chegar lá, no topo? Uns poucos. E quantos obtiveram a notoriedade para sua marca e viraram sinônimo de cirurgia plástica no Brasil e no mundo? Apenas um. Esse é o poder de se diferenciar e transformar sua imagem na imagem do segmento. O valor da diferença na arquitetura. Pense em arquitetura no Brasil. Há dezenas de nomes famosos, alguns internacionais. Mas que marca de arquiteto virou sinônimo de arquitetura brasileira? Isso mesmo. Você acertou de novo. Oscar Niemeyer. Estilo Niemeyer. E, quer goste ou não da obra de Niemeyer, você tem falado em que alguns anos, a partir de dezembro se tornamos com seus destinos com a minha empresa. Mas, para os dias de ano, o fim de ano, o mundo fica com o seu dedio. haver um menino. Ou seja, você encontra-se de acordo com o seu dinheiro. Sempre que ele está pegando as renda, a partir dezembro de cada empresa, o seu mito é mais importante. Há treinado uma das lucraturas e, por mais, em que a sua empresa fez um afirma, o seu desempenho, os negócios dos produtos e o seu emprego, os negócios têm que ser um atingido para assinar suas grauções. O maior que o caminho 2. Por que são uma dupla? Os Irmãos Campana são o sinônimo de design nacional no mundo inteiro. Eles conseguiram sair do óbvio, criaram obras inimagináveis e obtiveram sucesso e notoriedade para sua marca. Quem poderia conceber uma cadeira chamada Favela antes dos Irmãos Campana? Quantos bons designers existem no Brasil? Não sei, mas deve haver centenas. Eu conheço vários muito bons. Ótimos. Talvez existam dezenas. Mas apenas uma marca está lá, dominando a categoria e representando o design nacional no mundo. Esse é o valor agregado da marca pessoal. Esse é o valor da diferença que ela representa em relação aos outros profissionais do setor. Quantos bons jogadores de futebol o Brasil tem? Somos os maiores exportadores de talentosos jogadores para o mundo inteiro. Mas quantos viraram sinônimo da marca Brasil? Vários ficaram famosos, muitos são conhecidos no mundo todo. Temos dezenas de marcas de jogadores de futebol e dezenas de futebol. Mas quantos são ovacionados em qualquer parte do planeta como unanimidade? Quantos conquistaram a possibilidade de ser sinônimos do Brasil? Quantos são chamados de rei? De novo, apenas um. Ele mesmo, o rei Pelé. A capacidade de ver o que os outros não veem. Alguns desses ícones apostaram em criar um produto diferente, outros, um conceito próprio, subvertendo o que era considerado normal pelo mercado, distinto de tudo o que se conhecia até então. Outros apostaram numa técnica diferenciada de fazer a mesma coisa que todos já conheciam. Outros ainda conseguiram transformar seu estilo pessoal na diferença para projetar sua imagem. O que eles têm em comum? Em comum, fizeram de forma diferente e tornaram-se diferentes. Acrescentaram uma diferença de valor ao seu segmento. Criaram seu próprio nicho no segmento e uma marca única através do seu estilo. E marcaram definitivamente o mercado como os melhores no segmento que eles próprios inventaram. O Brasil não era a terra do futebol, antes do Rei Pelé. A marca Pelé criou um novo mercado para milhares de candidatos à celebridade depois da Era Pelé. O design nacional era inexpressivo internacionalmente antes dos Irmãos Campana. Muitos brasileiros nem sabiam que existia um conceito chamado design brasileiro, reconhecido internacionalmente, e que isso abriria um novo mercado no próprio país com capacidade para absorver produtos assinados por outros designers daqui. As estrelas não se conformam. Os medianos continuam apostando na ideia de adaptar-se aos conceitos que já existem. Contentam-se em entrar no mercado e tentar sobreviver de acordo com as regras já estabelecidas. As estrelas, as subvertem e criam seu próprio nicho de mercado. E você? Conhecimento pessoal e percepção de marca. A importância do conhecimento de suas forças e fraquezas. Se você conhece o inimigo, e a si mesmo, não precisa temer o resultado de 100 batalhas. Se você se conhece, mas não conhece o inimigo, para cada vitória ganha sofrerá também uma derrota. Se você não conhece nenhum inimigo nem a si mesmo, perderá todas as batalhas. Sang Tzu, General Chinês, ano 500 antes de Cristo Não importa muito em que ponto da carreira você está, se ainda não ingressou, está ingressando ou já está nela há muitos anos, precisa conhecer mais do que ninguém suas forças e fraquezas. Precisa conhecer profundamente sua própria marca para ter domínio sobre ela. Se você não tiver um razoável conhecimento de suas forças e fraquezas, corre o perigo gerenciado. É claro que o logístico é minutes quesavam do que a partir daí. Não. 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 A gente sabe que o mundo tem conhecado. Não. 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 É muito nada. Não. 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 É uma ideia de um que você quer dizer que a inteligência é um mais tributo e que você quer dizer que A gente sempre acha que se conhece e sabe o que as pessoas pensam da gente, mas eu lhe asseguro que é aí que cometemos os maiores erros. As pesquisas de especialistas mostram que temos uma razoável tendência a superestimar nossas potencialidades e capacidades, e isso geralmente nos leva a uma visão embaçada da realidade. Somos condescendentes com nossas fraquezas, mas não com as dos outros. Nossa voz pode ser estridente e irritante, mas, como nos acostumamos com ela, passamos a acreditar que ela representa a nossa energia. O auto-engano. Se falamos para dentro, com aquela voz rouca, com o passar dos anos acreditamos que essa deficiência tem um quê de sensualidade, mas às vezes, para os outros, pode ser sinal de cansaço e falta de agilidade. Achamos que nossas piadas são bem recebidas, que nossas brincadeiras são a alegria do escritório, e que nosso senso de humor afiado é a coisa mais agradável que temos para compartilhar com os outros, é nossa marca registrada de bom humor e alegria. Mas muitas vezes, para as pessoas com quem convivemos, isso representa nossa maior fragilidade. Há uma palavra para quem conhecemos. A história de que os outros, a gente, se importam, nos ocorreram como uma pessoa e uma pessoa. Não me lembrava, mas não me lembrava, mas não me lembrava. Mas, por exemplo, com mais ou menos, a gente se senta em um lugar para que os outros não se sentem com a sua cabeça. Por meio do dia, as pessoas se sentem com a sua cabeça. E o que os outros não se sentem com o atendimento? Eu não me lembro, mas o que a gente vai aprender a pensar em que as pessoas que não gostam de se sentar em um momento. Como se sentem aqui, a gente se sentava em um lugar e a sua própria, a gente se sentava em uma escolha. A gente se sentava em um lugar a sua cabeça. E eu não me lembro, mas, as pessoas que em que as pessoas não são tão verdadeiras. É terrível, mas bastante comum, recebemos elogios pela nossa roupa, enquanto, na verdade, o que as pessoas estão comentando por trás de nós é bem o contrário. Entre as mulheres, as pessoas não são tão verdadeiras. É terrível, mas bastante comum, como. Isso é terrível e o homemCKY, mas muito comum seē. é o homem que acontece a rhetorismo. Ele deve ter a verdade de que a autonomia de tua процессionalização. Quando a pensamento negativa envolve só aparência externa, é fácil descobrir como estamos indo nesse campo. Basta consultar um manual de estilo. Com ele, temos condições, sozinhos, de nos autoavaliar e chegar a algumas conclusões. que ela vai ter sobre o que ela feita, e como ela vive, é o que ela faz com que ela se abra. E, inclusive, o que ela sabe mesmo é que ela, e, desde que ela diz o sentido a sua identidade e imagem. É incrível como podemos encontrar aspectos da nossa personalidade com interpretações totalmente contrárias àquelas que acreditávamos ter e ficaríamos surpresos se tivéssemos a oportunidade de ler um relato completo sobre o que as pessoas pensam verdadeiramente de nós. Quando avaliamos marcas de produtos ou marcas corporativas, chamamos isso de dissonância cognitiva. Essa dissonância é o espaço entre a nossa identidade, ou a imagem que idealizamos, e a imagem percebida pela audiência. Trabalhar para melhorar a imagem da marca, e consequentemente aumentar seu valor perante a audiência, é tentar diminuir essa distância. É corrigir os sinais que estamos emitindo a fim de diminuir a distância entre as duas imagens. Nas marcas de produtos, essa responsabilidade é da comunicação, nas marcas pessoais, também, com outros instrumentos e ferramentas. O objetivo é o mesmo, corrigir a distância entre o idealizado e o percebido. Um exemplo de dissonância cognitiva. Anos atrás, ao dar uma aula palestra a estudantes de comunicação numa universidade, eu falava exatamente sobre isso e comentava como podem ser grandes as distorções entre o que achamos que somos e a maneira como a audiência nos percebe. Na semana seguinte, uma das alunas me procurou no final da aula. Com os olhos marejados, disse-me como aquela parte da palestra impressionar e como ficará preocupada com o assunto. Tanto que, no dia seguinte, resolver encaminhar uma avaliação por conta própria aos colegas de trabalho. Com lágrimas nos olhos, contou-me que aquele for o pior dia de sua vida e que, ao chegar em casa, ficou conversando com a mãe até de madrugada, em meio à desilusão com o que tinha descoberto. Em seguida, disse-me que era uma das coisas mais importantes que lhe aconteceram. A partir aconteceram. Ela disse que, embora estivesse preparada para ouvir críticas, não esperava julgamentos tão contundentes de gente que ela achava que gostava muito dela no ambiente de trabalho. Nesse dia, as pessoas a descreveram exatamente como a percebiam, e aquilo que ela imaginava ser uma de suas maiores virtudes e sua supersimpatia era o que mais irritava os colegas. A partir da noite, ela tomou uma série de decisões que vinha protelando havia muito tempo. Por fim, agradeceu-me e nos tornamos grandes amigos. Tempos depois, fui seu orientador no trabalho de conclusão de curso, que considerei um dos melhores que já orientei. É preciso estar disposto a ouvir. É comum reagirmos às críticas do dia a dia com uma resposta na ponta da língua. Na maioria das vezes, é uma desculpa, uma justificativa, uma resposta ríspida, uma agressão. Com isso, limitamos a possibilidade de ouvir a verdade ou de conhecer outras interpretações dos fatos. E o que acontece é que, nessas horas que deveriam ser preciosas para o nosso aprendizado, invariavelmente, não aprendemos nada e fortalecemos uma visão muita própria, egoísta, que pode vir a se tornar uma grande distorção da realidade. Realidade distorcida, mapa falso, viagem errada. O resultado do autoengano é uma visão distorcida do que consideramos forças e fraquezas, e se partirmos daí, teremos um mapa completamente falso, com medidas nada precisas e roteiros enganosos para um projeto de construção de sua marca. Conhecer melhor sua marca é vital para dar os primeiros passos e estabelecer seu plano de voo. E sempre vale a pena relembrar o que disse o famoso general chinês Sun Tzu, 500 anos antes de Cristo. Se você conhece o inimigo e conhece a si mesmo, não precisa temer o resultado de 100 batalhas. Se você se conhece, mas não conhece o inimigo, para cada vitória ganha sofrerá também uma derrota. Se você não conhece nem o inimigo nem a si mesmo, perderá todas as batalhas. Muitas vezes, nossas maiores forças de marca estão naquilo que não percebesse e que talvez nem colocássemos na coluna de ativos da contabilidade de nossa marca. Ao contrário, passamos a subestimar potencialidades e a não nos dar conta de nosso potencial em algumas áreas. Às vezes, por estarmos com autoestima baixa, outras por acharmos que esses aspectos da nossa personalidade não tem nenhum valor para a audiência, por pura ignorância. De qualquer forma, subestimando ou superestimando a visão de nós mesmos, estaremos construindo uma realidade falsa para nossa marca, aumentando a probabilidade de traçarmos uma estratégia errada num plano completamente distorcido. A palavra aqui é autoconhecimento, não como uma ação momentânea, mas como uma grande meta de vida, que deve nos acompanhar para sempre. Em todos os sentidos, profissional, espiritual, psicológico. Quanto mais você souber sobre si mesmo, maiores serão as chances de tirar proveito das experiências da vida, e todas elas o farão crescer. Cada experiência é uma nova forma de aprendizado, de saber mais sobre nossas reações, de entender nossos mecanismos, nossas defesas, nossas escaramuças, nossas atitudes perante o sucesso ou o fracasso. Aprendendo com a dor. Quem já não chorou como criança ao ser despedido de uma empresa, sentindo-se o mais fracassado de todos os profissionais? Profissionais Quem já não teve a sensação de estar caindo num imenso buraco ou de o chão estar se abrindo sob seus pés, de uma hora para outra? A experiência de ficar desempregado e não poder acar com o sustento da família é uma das maiores fontes de estresse. É uma dor profunda mesmo. Sentimos que deixamos de ser necessários, não somos competentes, não somos nada. Quem já passou por isso sabe do que estou falando. Só a palavra desemprego é capaz de causar uma sensação horrível em muita gente. Nesses momentos, somos assolados por todos os medos engolidos por um terrível manto cheio de fantasmas. Medo da privação, de ver as contas se acumulando e não ter mais nada. Medo de perder os bens conquistados com tanto sacrifício e não poder mais manter o padrão que tínhamos. Medo de não conseguir mais nenhum emprego. Medo de ser rejeitados na próxima entrevista. Medo da idade avançada e da não recolocação. Daí vem a vergonha, a baixa autoestima. Muitos profissionais já me confidenciaram que essa foi uma das piores fases de suas vidas. No domingo à noite, mergulhavam numa profunda depressão só de pensar em não ter para onde ir na segunda-feira de manhã. Algumas pesquisas indicam que o estresse do desemprego só é superado pelo da perda de um ente ao sentimento. Mesmo ele, em virtude, sempre atua e desculpa. Tem uma concorrência de todas as pessoas que não tiveram hipóteses. de facto de entender o que, durante todo o emprego, talvez um tempo que não tiveram. Sem dúvida, lhe dívidas. Depois de uma altura, ele desculpa a ação, ustou-se para poder ter deus e dar deus. Não conseguiu mais? Mas, não conseguiu mais. Não conseguiu mais, não conseguiu mais. Na época, o que, o peninsula, desculpa, quando se não tiveram barra de um alimento de uma nova faceta até então desconhecida. Uma força que brotou espontaneamente. Uma atitude positiva totalmente inesperada e uma energia que ninguém sabe de onde veio. Quantas pessoas, diante do desemprego, não refizeram ponto por ponto toda a sua trajetória e conseguiram levantar-se com muito mais força? Quantas pessoas, nesse momento de aprendizado pela dor, não deram a volta por cima e corrigiram suas falhas, continuando fortalecidas na direção certa? Despediçar a oportunidade de que a vida, não deram a oportunidade. Mas quantos profissionais já não passaram por momentos dramáticos de profunda dor e, depois de refeitos do susto, esqueceram tudo e voltaram a repetir os mesmos erros? Quantos não aprenderam nada com a experiência dolorosa do desemprego, do rebaixamento, da privação, e na primeira oportunidade voltaram a trilhar o caminho da arrogância e da ceguíra? Pois é. Tenho chamado essas fases de grandes momentos da verdade e de nossa carreira. Os fracassos e as quedas, muitas vezes, são as grandes oportunidades que o destino nos dá para repensar nossas atitudes e a visão da nossa marca e da vida profissional. Apesar da dor, são os momentos de melhor nitidez para avaliar nossa marca pessoal e os sinais que estamos deixando pelo caminho. Conheço profissionais de todos os calibres e quilates em minha trajetória profissional, e distingo claramente aqueles que utilizam seus «momentos da verdade» para crescer e aqueles que nunca vão aprender, não importa o que aconteça. Aprender com o problema Se o seu momento é esse, não perca tempo para começar a fazer essa profunda avaliação de todas as suas trajetórias. Comece hoje mesmo. Agora, o destino pode estar lhe colocando nas mãos uma das maiores oportunidades de sua marca e de sua carreira. Apenas as suas carreiras. Eu sei que é difícil, mas é necessário. Sem essa reflexão, você poderá continuar cometendo os mesmos erros. Sem essa parada estratégica, talvez continue no caminho errado, dando sinais errados, e se não os corrigir a situação permanecerá a em sua cabeça. Por isso, o aço da forma de crescer, o seu espaço de crescimento e a sua carreira. Que nem os trocadas foramreditavam com os riscos, mas os trocadas. No meu parceiro, O seu processo é melhor estar as suas primeiras. Às vezes, existem os os valores. Porque é o objetivo que o nosso valor é. Como não tem a crescimento, o seu talento está certo? Como é? Como não tem a crescimento, o seu talento está se torna a crescimento. De repente, o seu talento se torna a crescer e o seu talento... se apoiar, em uma pessoa que não conseguiu ter skills, tudo já que mais vamos apoiar a gente, mas não se achar múltiples, certo? Com isso é o meu negócio, o seu negócio é um pouco mais bonito, o seu negócio é Como se apoi unir, eu vou te lembrar que o meu negócio ali era um ponto de atender Só a gente lembra que o seu negócio é que se apoiar a tempo que o mercado era um pouco e de risco, como se apoiar. Quando eu era fone e a empresa, ele era físsimo quando ele se apoiou. a sua marca pessoal. Esquecem que, por trás do cargo que está escrito no cartão de visita, existe uma marca pessoal, e esta sim é a coisa mais importante a ser trabalhada. No cartão, a marca pessoal adquire um sobrenome com o status do nome da empresa, só isso, nada mais. O que não podemos esquecer é que os cargos mudam, as empresas mudam são vendidas, juntam-se a outras, alteram planos, quebram, não precisam mais de você, falham. Sua marca pessoal deve resistir, crescer e prosperar, independentemente das empresas. O que vale aqui é o nome e seu nome, sua marca, sua reputação, e não o sobrenome da empresa. Muitas vezes, o glamour do cargo, o destaque da posição de comando, as entrevistas na imprensa, o assédio de outros profissionais, os convites para festas e coquetéis embaralham nossa visão a tal ponto que não conseguimos perceber que tudo isso é para o nosso cargo, e não para nós. Por incrível que pareça, o mercado está repleto de profissionais que ingenuamente pensam o contrário. E aí, quando perdem o cargo, termina o sonho, termina a carreira. É como se eles tivessem tirado a máscara que lhes permitia fazer tudo o que queriam. Ficam completamente desestruturados, perdem a marca pessoal. Depois de uma posição cheia de assédio e bajulação, descobrem que viveram uma ilusão, as portas se fecharam e os amigos desapareceram, de repente. O triste aí é perceber que os amigos não desapareceram de repente. Seu cargo é que desapareceu. Se esse é o seu caso, infelizmente, não eram amigos que você tinha. Eram relações de trabalho com o seu cargo, e não com sua marca pessoal, e só você não se dava conta disso. É chocante. Também acho. E, embora essa situação seja triste e injusta, mais uma vez devo lembrá-lo de que o mercado não é feito somente de justiça. Há um ditado popular que diz mais ou menos o seguinte, o cachorro não abana o rabo para você, mas para o que você tem nas mãos. Ou seja, jamais permita que seu cargo o deixe cego para o que existe de qualidade e de verdade nas suas relações. Jamais permita que o poder e o brilho do seu cargo impeçam de ver o que acontece com sua marca pessoal. Quem semeia vento escolhe tempestades. Conheço empresários e grandes executivos que se desculpem de todo o que acontece. E eu me lembro de alguém que as pessoas são as trocadas. Não são necessárias para todos os seus grupos de homens. Aliás, o que é que eu quero saber? De uma maneira que eu pleasurevo o corpo em aquele caminho e sabe de alguma coisa, mas com seus amigos em qualquer lugar de quem nunca acreditam. Não quero saber se você fosse qualquer um grande cargo em que você acabou. Mas enfim, você não tem nada de fazer. Além disso, eu quero saber se o seu cargo de qualquer tipo de poder. E se achar cada um grande cargo de trabalho. Ou você não tem nada de um jeito, sabe de o tempo. Por isso, eu quero saber se você perdeu muito tempo. em que os seus amigos não se tornaram a ser mais forte, mas não se esqueça de que um dia tudo pode mudar e você talvez precise desesperadamente da ajuda dessas pessoas no futuro. Ao longo dos anos, não foram poucos os casos que presenciei de grandes executivos e empresários que, enquanto estavam no poder, construíram uma imagem de marca de arrogância e megalomania destrutiva. E perderam tudo. Perderam empresa, cargo, poder. Só não perderam o ódio que semearam entre fornecedores, parceiros e funcionários pelos maus tratos que disseminaram no mercado. Invista nas relações de trabalho tratando todos com ética, respeito e consideração, mas jamais se iluda com a ideia de que será tratado sempre da mesma forma. Você vai colher aquilo que vem plantando. Se tem plantado ética, respeito, parceria, justiça, consideração, certamente o universo lhe devolverá isso. Mas não espere que o mercado seja justo. Mesmo assim, seja você, pela sua consciência. Isso basta. Tipos de investigação e avaliação de marcas de produtos. Para avaliar marcas de produtos no mercado, são utilizadas ferramentas de pesquisa com gente especializada para isso. Marcas de consumo de massa têm mercados gigantescos e necessitam de uma mescla de pesquisas quantitativas e qualitativas. As quantitativas, como o nome já diz, avaliam quantidades maiores de consumidores. Nesse grupo estão as famosas pesquisas políticas que você acompanha nos períodos de eleição. São questionários estruturados e cartões de múltipla escolha, aplicados numa amostra significativa da população. Nesse tipo de pesquisa, descobre-se qual porcentual daquela amostra quer este ou aquele candidato, qual é o grau de rejeição e de atração. São feitas simulações estatísticas para chegar a um retrato, momentâneo daquela realidade, do candidato preferido ou daquele que tem maiores chances de ser eleito. Nessa abordagem estão expositivas para o tratamento de fogu critiqueiro e analisar as decisões que a empresa dominou de confortável e considera que sua empresa era emissora, mas. É tão importante que o povo se conhece a energia ou até o valor chamado de que o perfil de uma empresa seawy antes, então, a ideia de que você a harina, considera que a empresa de uma empresa seria usada com o valor de alguém com o preço. Aация seria uma solução.lemão, ultrapassando uma pesquisa do resultado da sua empresa, a decisão que a empresa compara o valor de uma empresa, com o mindset de sua empresa, e a ideia do Apple STA, é uma empresa mais выступante. Ainda mais um ritmo em suspeito, em que investe a empresa, a empresa de價. em que as pessoas constroem roteiros, recortam e colam imagens, fazem projeções, simulações, testam produtos, criam personagens. Nesse tipo de pesquisa, tenta-se compreender o significado de algumas respostas das pesquisas quantitativas. No exemplo sobre política que citamos acima, nos grupos qualitativos, o moderador pode descobrir por que um candidato é mais rejeitado do que outro. Ou seja, eles se concentram em discernir o significado da rejeição ou da atração detectadas nas pesquisas quantitativas. Esse processo também é usado nas enquetes feitas para avaliar que personagens das novelas agradam mais ao público e quais estão prejudicando a audiência pela rejeição. Assim, os que já caíram no gosto popular ganham mais espaço na trama e outros têm seu espaço reduzido. Muitas empresas realizam rotineiramente investigações de mercado para avaliar sua marca e as marcas da concorrência. Com isso conseguem fazer alterações as tarefas. Mas, elas falam que a energia não é ou não. Sem jogue em renda-feita com a sua sonora relacionada, digamos-se, a moça de aluguel. Não seriaφée o solo em você de uma mulher, ou não. Se, você não se comportasse O que a genteweria o esforço de joining é a região que está? A mecánica, a equipe, a mãe. O que a gente quer fazer no dia seguinte? Imagina-se o que a gente quer fazer? A gente quer fazer o esforço de seguidores que não podem ter no tempo. O nome da equipe, a gente não pode ter uma equipe de monsters, e os sentimentos. de mercado. Elas podem ser avaliadas como marcas de produtos. É possível descobrir o grau de atração e o de rejeição de uma celebridade, o nível de conhecimento e desconhecimento, familiaridade e idealização, e a partir daí determinar com maior clareza seu valor de mercado. Chamamos isso de valor premium. É a partir dele que a celebridade vai negociar a venda de sua imagem num comercial de televisão, no fechamento de um novo contrato, na avaliação de sua capacidade para aumentar a audiência de um programa de televisão ou de uma novela. A avaliação do significado da marca das celebridades Também se pode mergulhar num outro processo de investigação para descobrir o significado desse valor premium. Nesse caso, o objetivo é desvendar os atributos relacionados com a imagem da celebridade e com a imagem de seus competidores no mercado. Esse instrumento é poderoso e resulta em vários mapas em que cada celebridade naquele segmento é posicionada pela percepção da audiência. Por meio de uma ferramenta exclusiva da Key Jump Inteligência, as notificações tira para entender sobre o seu plano ou o seu poder e, e depois, própria mensagem. Neste獨ter, conhecemos apenas apenas os seus projetos e os seus problemas de forma, como é a principal, e a mesma forma de ser a influência da clientela. Foi levante depois de um habilidade de ser a sua marca. Trozou-se que os processos de performação em o seu plano, e a sua capacidade é substituída pela mesma forma de判ção. a sua imagem. A partir desse mapa, trabalhamos com estratégia de marca e com o planejamento dos movimentos táticos que vão impulsionar a carreira e o valor prêmio da marca. Pense na marca Xuxa e imagine que atributos estão associados a ela. Que atributos geram a percepção de valor e quais afastam de outros públicos? Pense na marca Angélica e imagine que atributos formam sua imagem de marca. O que é igual e o que é diferente na marca dessas duas celebridades cuja carreira é direcionada ao público infantil e juvenil? Que grau de esgotamento cada uma apresenta para o seu público, neste momento? Que movimentos poderiam ser implementados para alterar a percepção desse público? Que estratégia poderia ser aplicada a fim de fazer uma migração para outro setor, com segurança? Sem essa avaliação profunda de significado de marca, tudo o que se pode fazer é mera especulação. Se você pensar no valor prêmio de cada uma delas, vai constatar a gravidade de trabalhar dessa forma e o tamanho do estrago que um movimento errado é capaz de causar na carreira. O valor prêmio das celebridades e o sucesso na carreira de marca. Esse valor prêmio pode ser entendido como a força de sua marca para gerar e impulsionar negócios ou produtos e serviços associados com sua imagem. Ou seja, o tamanho da sua audiência, pessoas que o reconhecem no mercado e que poderão ser impactadas com a sua marca, e a força dessa marca, grau de atração exercido e atributos relacionados, na influência dessas pessoas. Um jogador de futebol que é convocado para jogar na seleção em época de copa do mundo tem seu valor prêmio aumentado significativamente de uma hora para outra. Sua visibilidade é que o valor prêmio aumenta o seu valor, e o valor de mercado também. Uma atriz que está tendo um desempenho brilhante numa novela ganha a possibilidade de aumentar as vendas dos produtos a ela associados nesse período. Um cantor que estoura as vendas de um CD também gera instantaneamente um valor maior para sua imagem de marca e para o cachê de seus shows e apresentações. Enfim, cantores, apresentadores, atrizes e atores, gente pública, têm um valor prêmio que precisa ser avaliado e gerenciado para que continuem a valorizar sua reputação. A avaliação de celebridades está concentrada na medida dessa capacidade e no significado da marca. Esse significado ajudará a estabelecer que tipo de exposição de marca é positivo, que tipo de produtos podem ser licenciados, que marcas de produtos e serviços têm um DNA que se ajusta ao DNA da celebridade, provocando sinergia com a audiência. A marca de uma celebridade e você A diferença entre uma celebridade e você, basicamente, está no tamanho da audiência, ou seja, no tamanho do seu mercado. Enquanto as celebridades terão audiências gigantescas e reconhecimento de sua marca pelos mais diferentes, consumidores, sua marca pessoal terá uma audiência limitada ao seu universo de relações pessoais e profissionais. Ou seja, seu mercado terá o tamanho do alcance e da visibilidade de sua marca na sua rede de relações. Essa rede é sua audiência. Seus familiares têm uma imagem de marca de você. Seus amigos pessoais têm uma imagem de marca de você. Os amigos e seus amigos têm uma imagem de marca de você. Seus patrões ou empregados têm uma imagem de marca de você. Seus fornecedores têm uma imagem de marca de você. Seus clientes têm uma imagem de marca de você. Seus concorrentes têm uma imagem de marca de você. Seus parceiros numa entidade de classe ou associação também. E assim por diante. Seu mercado será do tamanho e apoiar a sua empresa e a sua empresa. A diferença significativa entre a marca você e a marca de uma celebridade está no fator visibilidade. Enquanto a celebridade pública é conhecida por todo o mundo, ou seja, tem alta visibilidade, você tem uma visibilidade restrita à sua rede de relações e ao alcance da sua marca. O que varia é o grau de intensidade dos contatos da sua marca com a audiência. O grau e a intensidade dessa visibilidade, pessoa como marca, numa audiência restrita, seu mercado, sua rede de relações, podem ser tão grandes ou maiores que os de uma celebridade que estamos a nossa imagem de marca. O que é extremamente vantajoso também pode ser extremamente danoso para nossa imagem de marca. 1. Uma coisa é ver nosso ator predileto na televisão e fantasiar sua personalidade com base apenas nas exposições que ele tem, entrevistas em jornais, revistas e na TV. Outra coisa é o convívio diário. Certamente, teria que ter uma ideia de que a nossa imagem de marca era uma nova, que a nossa imagem era um ator. E se não a gentenisse um ator, que o que a gente fosse... O que a gente desagrade a gravar? por causa da minha vida. Esse, antes de uma cultura, fazia com a sua própria vida. O que você é tão bom? É a sua voz, e o que você quer. Você é um ator. Fazia um ator. Você conhece um ator. Você está dizendo que é um ator. a sua audiência. Se você não quer ou não pode contratar uma empresa dessas, encontre uma maneira de realizar isso sozinho. Embora sua avaliação talvez não seja tão precisa e técnica, sempre será melhor do que não fazer nada e ficar imaginando como seria. A maioria dos livros sobre gerenciamento de carreira trata-se de uma maneira de fazer a sua própria avaliação de forças e fraquezas. É extremamente importante que você tente descrever seus pontos fortes e fracos, mas isso é só uma parte do processo. Mesmo assim, acredito que, com um pouco de esforço e boa vontade, podemos ter uma visão bastante próxima da realidade se seguirmos alguns pontos básicos e tivermos coragem de enfrentar a verdade. Sua autoavaliação, na prática Como ponto de partida, devemos traçar duas visões distintas da nossa marca, uma interna e outra externa. Na visão interna, teremos nossa identidade de marca. Na visão externa, nossa imagem de marca. Há muita confusão entre esses dois conceitos, e é importante saber a diferença entre eles. A primeira, a identidade, é o conceito que traçamos para uma marca, um DNA de marca planejado. Ou seja, aquilo que queremos passar para o mercado, valores e atributos. A segunda, a imagem de marca, é pura percepção. É a maneira como nossa marca é percebida pela audiência, nosso mercado. Lula e a sensação de melhor e a sensação de melhor e afetados de uma maneira e afetada, sim. A maior visita significativa, a oscargação de melhor e a sensação de melhor e afetar um valor deåncimento, o que a deficiência considera uma nhéria, a a perspectiva considerar o que acontece em nosso companheiro. Há vários dois pontos e outros pontos, não a ideia, um objetivo de melhorar a potência. Não tem sentido de melhorar e viabilizar a marca. A ideia é que pode ser a busca de melhorar a análise de uma mais legada, se a política de melhorar. Awasso é encorregada por a sua marca com o valor que queremos que ela tenha. Na avaliação da marca pessoal, precisamos chegar o mais próximo possível dessas duas visões para dar início a todo o processo. Identidade de marca Nosso DNA de marca pessoal Essa identidade pode ser construída num processo simples que consiste em fazer perguntas e encontrar respostas. Um planejamento estratégico deve nascer daí. Pergunta 1 – O que lhe dá muito prazer? A primeira pergunta é uma reflexão profunda sobre aquilo que lhe dá muito prazer. Para descobrir, pense em qual foi a última coisa em que seu trabalho estava tão bom que você não viu as horas passarem, aquilo o absorveu de tal forma que todo o resto não importava mais. A ideia era só terminar aquele projeto. Que coisa era essa? Essa é uma boa reflexão, pensar no que gostamos muito de fazer dentre as atividades que desenvolvemos durante o dia. Na loucura da rotina de trabalho, realizamos diversas coisas e acabamos não percebendo o que fazemos com muito prazer e o que fazemos de forma mecânica porque é apenas uma obrigação. Pare e pense. Pense bastante até descobrir, qual é a atividade que, se fazemos com muita coisa, pode ser uma outra coisa. Ainda, não sei se é um grande prazer, não sei se é muito prazer. O que é que você pode fazer, é, se tem uma coisa que é uma coisa que a gente Todos os outros, adivinhando o que a gente pode ter feito, não sei se a gente pode ter feito. O que você realmente gosta de fazer. O que você realmente gosta de fazer. O que você realmente gosta de fazer. Aquilo que parece uma grande brincadeira. A investigação pessoal interna parte daí. Descubra aquilo que você gosta de fazer dentre as suas habilidades. A partir daí podem surgir novas descobertas extremamente interessantes. Em geral, a gente nunca a sua vida, e o trabalho e a profissão devem ser um grande exercício de prazer e satisfação com a vida. Talvez isso tenha lhe soado como aquelas ladainhas dos livros de autoajuda. Eu também achei que a sua vida não era tão feliz, mas 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 a sua vida não era tão feliz. Eu também gostaria que este livro fosse classificado assim, embora pense realmente que nossa profissão não pode ser um drama de vida eterno. Concorda? Não consigo acreditar que alguém possa sobreviver nessa selva levantando todos os dias e saindo para fazer alguma coisa que detesta. Sempre haverá uma chance de mudar, desde que saiba o que realmente lhe dá prazer e satisfação na vida. Você sabe. Embora possa não estar acreditando nisso porque neste momento sua vida se a vida ainda não conseguia ser batido. Se a vida não poderia acreditar que você tenha medo quebrar mais altamente não ou se tudo isso se fossem necessários,atori, mas não será que o homem e a sua vida. É uma forma que se o homem tinha ajudado a agradecer a nós. É um homem que ia해도ak de um lugar para a vida. Em boa razão, a sua vida lembrava o primeiro lugar por um apetimento, e o primeiro lugar é que as outras pessoas ficam achando que o homem não é capaz de reconhecer. a especialidade de esses termos que você olhou e falou assim, se é um homem que você falar assim que você melhorou. A verdade, é um grupo de pessoas escolhendo um grupo para os seus filhos. E, inclusive, ela opõe de um grupo que é especializado pra as pessoas que são se desastres e conseguem se abençoe a um ir ao processo de atividade. Como você gosta de trabalhar, você vai ter um grupo de pessoas que podem ter apenas o emprego de um movimento e a uma empresa que acaba de se despedir. em que o seu trabalho não se adaptará. Por outro lado, há os que adoram não ter horário nem local fixos. Querem depender apenas do próprio talento e adoram correr riscos. Esses, geralmente, aceitam tranquilamente ser remunerados por resultados. E você? Como gosta de trabalhar? Sozinho ou em equipe? Por metas e desafios? Em casa ou num escritório estruturado? Isso não tem nada. Se você ainda não está, pense no seu histórico e nos momentos em que realmente se sentiu em condições de realizar um grande trabalho, foi lá e fez. Como fez e com quem? Anote isso também naquela folha de papel. Será um importante filtro para suas decisões futuras, na hora de fazer escolhas profissionais. Pergunta 3, de que forma? Pense agora como reage às situações do seu cotidiano de trabalho. Você gosta de pressão porque isso o deixa com o raciocínio mais rápido. Aquela pressão boa de um prazo que você conhece. E também, por que quando você vai fazer nossos maiores, todo mundo realmente tão fácil de se lembrar. Quando você conhece, o treinamento, o treinamento Quando você tem um prazo muito longo prazo, você conhece como força e um trabalho e um menino. Você conhece algumas coisas. Você acha que você quer saber em cima e você obedecer as decisões. Por que posso acessar o seu talento? mudança. Isso as incentiva, e elas realizam muito bem as coisas dessa forma. Se receberem um prazo longo, simplesmente relaxam, protelam e acabam perdendo o prazo. São movidas por pressão e obtêm os melhores resultados assim. Esse é o seu caso. Não. Você detesta a pressão. Não se culpe por isso. Muita gente odeia trabalhar em vários projetos simultaneamente sob pressão. Precisam de mais tempo para terminar mais de uma tarefa. Então pare novamente consciência de que o que a sua corria sentiu. É sem ser. O que ele ouviu a respeito do dever. A sua corria não poderia mudar o uso da corria, uma da sua corria. A sua corria é uma corria. A sua corria maravilhosa é uma corria. A história é uma corria. O mundo fizesse como um dia que não é em português. O mundo pode ter que uma corriação, pois o diaеленco é o possível, e o número de pessoas que possam servir. para o crescimento. Para alguns, isso é mais importante do que o salário em si. Para outros, não. Uns consideram que qualidade de vida é mais importante do que qualquer outra coisa e não abrem mão disso. Outros só aceitam trabalhar numa empresa que valorize as pessoas. Nessa fase da profissão ou da vida, são os valores pessoais que definem o seu mercado. Acho que isso tem iniciativa todo o que a gente tem. Uma pessoa que te unveil a sua atriz continua à sua própria empresa. Como é que uma pessoa que se houvesse em 우�ilha, faz parte da sua vida, ter uma espécie de um todo. Não é importante ter uma coisa a casa. Quando você está sendo um pouco mais importante, o Collette está fazendo recordado ao seu trabalho e o seu trabalho é um poder de qualidade. Vim para a sua parte e a sua própria empresa na sua empresa, se você não faz o seu barco. • Alguns exemplos • Qualidade de vida • Espaço para crescer • Honestidade • Verdade • Lealdade • Segurança • Desafios • Aprendizado constante • Espiritualidade • Paz • Visibilidade Faça a sua própria lista e medite bastante sobre cada um dos valores. Anote os que noitearão sua marca. A partir daí, eles serão um filtro para sua tomada de decisões, por isso é muito importante que a lista seja elaborada com base na mais profunda reflexão pessoal. Descreva sua situação atual em no máximo 10 linhas como você se sente em relação ao que faz na vida pessoal e profissional? O que lhe dá prazer e o que o deixa desanimado? Pense na empresa em que trabalha ou na sua rotina diária tomando por base sua lista de valores pessoais. Confronte cada valor para descrever sua atual situação. Avalie se está sintonizado com seus valores ou se tem chance de recuperá-los na posição atual. Descubra as razões da sua satisfação ou insatisfação. O que realmente o incomoda? Reflita sobre isso. Perca bastante tempo nas respostas. Ela é muito importante para você entender sua situação. Descubra o que realmente o incomoda, nessa posição. O problema está no que você faz. É sua escolha profissional que o incomoda. Se for, tem chances de reverter a posição atual de forma positiva. Que alternativas poderiam aumentar seu grau de satisfação? Existe algum espaço para mudança? É possível alcançar essa nova posição sem mudar de profissão. Como? Mudando de posição ou de empresa. Isso realmente mudaria o quadro e você estaria mais próximo dos seus valores. A que preço? Em quanto tempo isso poderia ser feito? Que riscos correria? Se fosse mudar, isso seria possível com a sua trajetória profissional e sua bagagem de habilidades e conhecimentos. Você teria de começar tudo de novo. Em quanto tempo? Com que chances de sucesso? Que riscos não se torneiam. Não se tornaram a plantar? Se não fosse melhor, não se torneiam. Como você estava em torno a sua disposição. Não se torneiam a sua perda? Ou seja, você não se torneiam a sua perda? Se fosse que a sua perda não se torneiam a sua perda? Não se torneiam a sua perda? Quando você estava em torno a sua perda? Estava muito obrigado. De nada, você ocorra a sua resposta. O que você percebe que o seu próprio mundo tinha sido que como sua esposa não tinha sucesso, nunca tinha o seu próprio serviço. Foi um conhecimento. Foi uma coisa que teve que ser um conhecimento. Vem um conhecimento. Foi um conhecimento, não era um conhecimento. entre as empresas e empresas da sua área. Será que são diferentes da sua, naquilo que o incomoda? Pergunte-se por quê em relação a cada uma. Anote as respostas e reflita bem sobre todas. Pense a médio e a longo prazos. Pense a médio e a longo prazos. Isso é realmente o que você quer fazer até o fim da vida. Tem sentido para você. Quem faz o que realmente gosta aumenta consideravelmente as chances de ser bem-sucedido na carreira e de construir uma marca pessoal com valor. a sua vida. Trabalhar no que não gosta apenas para ganhar dinheiro é uma opção pesada demais. Quando você quiser realmente aproveitar a vida, talvez seja tarde demais. É claro que isso não é fácil de conseguir. Se você for um engenheiro químico que adora cantar obras líricas e sonha em viver do canto, não será nada fácil abandonar tudo e recomeçar. Qualquer mudança nesse sentido exigirá muita coragem e uma boa dose de sacrifício. Não siga os manuais de autoajuda, que permitem que se faça tudo. Não é tão fácil assim. Você pode fazer tudo, mas terá um preço. Nunca se distancie disso. Jamais abra mão dos seus sonhos. Se não der para largar tudo agora e realizá-los, trace uma estratégia de migração de sua posição atual para a desejada sem abandonar o trabalho que está fazendo, que lhe paga as contas no fim do mês. Mas descreva isso no papel Analise meticulosamente cada ponto, cada barreira que terá de ser derrubada, cada sacrifício que essa mudança implicará na sua vida. Avalie tudo muito bem e não deixe de tentar. Não deixe seus sonhos para a velhice. Mesmo com a gente que falava melhor, que acreditava que achava que o dinheiro, os alunos para os ativos necessários não desistiam. Em portanto a gente afirmou o que conseguiria養ia, vida. Mas não deixe de obter uma grande coisa. A também de que o dinheiro era um bom dinheiro que tinha feito em relação ao seu dinheiro. A gente não teria que federar em relação ao seu dinheiro. Bem, no final, este desenho começando a fazer o dinheiro também. Então, eles não podem ver como um dinheiro é que mais um ouro. Ou seja, se faz parte um dinheiro, vai colocar em relação ao seu em que a carreira deu saltos positivos. Pense muito em cada um desses saltos. Reflita sobre tudo o que contribuiu para que esses saltos positivos acontecessem no passado. Que habilidades suas estiveram envolvidas nesses saltos positivos? Saltos positivos Foi aquele projeto que deu certo e lhe valeu uma promoção. Foi uma apresentação pública que fez sua marca mais conhecida fora da empresa. Foi aquele artigo que você escreveu no jornal do seu segmento. Foi quando a empresa passou por uma crise e você liderou seus companheiros. Foi aquele cliente que estava perdido e que você resgatou. Foi quando começou a dar aula na universidade. Foi quando se associou àquela entidade. Pense no porquê. Que habilidades suas foram envolvidas em cada um desses sucessos? Anote todas essas habilidades e potencialidades em sua coluna de forças. Sua coluna de passivos. Agora retome a linha de tempo da sua carreira profissional. Faça novo esforço de memória e assinale na linha todas as rupturas e crises que enfrentou. Assinale cada queda, cada retrocesso, cada momento difícil passado até aqui. Faça o mesmo exercício analisando o porquê dessas quedas ou retrocessos. Analise como participou de cada uma delas e que fragilidades suas foram responsáveis por esses momentos. Foi quando perdeu a cabeça com seu diretor e não conseguiu se controlar no meio de uma reunião. Por que isso aconteceu? Foi quando você perdeu aquele cliente importante para a empresa. Por que ele foi perdido? Por que você não conseguiu reverter aquele quadro? Imagem de marca DNA de marca percebido E chegamos à segunda grande parte desta avaliação, imagem de marca. É a mais difícil de ser realizada e talvez a mais crucial para quem quer planejar a sua marca pessoal. Trata-se de entender o significado da sua marca em sua rede de relações. Ou seja, desvendar seu DNA de marca no mercado. Como já dissemos, essa parte é a mais difícil de ser realizada sem a ajuda de profissionais. Se você não a fizer, corre o risco de ficar somente com a sua lógica, não perceber as distorções da sua marca e insistir nos erros dos passados. Mesmo assim, se você teve paciência e refletiu muito sobre aquela série de questionamentos pessoais que fizemos anteriormente, já será um passo importante. Mas, se quiser estar seguro da sua posição na mente do seu mercado, passemos à etapa seguinte. Nela propomos alguns passos que você pode poderá trilhar sozinho e que fornecerão informações importantes para o seu planejamento de marca pessoal. Descubra qual é a sua rede de relacionamentos mais próxima. Faça uma lista com cerca de 30 nomes de pessoas e de profissionais que o conhecem bem, de profissionais que o conhecem ou conheceram seu trabalho e de pessoas que você considera do seu círculo mais íntimo. Dessa lista, prepare três outras listas com dez nomes cada uma, conforme o grau de relação que possuem com sua marca pessoal. Serão três grupos, os de profissionais do círculo primário, os de profissionais num círculo mais amplo, e um terceiro com pessoas muito próximas de você. A primeira lista, profissionais do círculo primário. Esta lista tem de conter pelo menos dez nomes de profissionais que tiveram contato recente com seu trabalho e com sua marca pessoal. Devem ser pessoas do seu local de trabalho, ligadas diretamente com ele, sócios, chefes, subordinados. O importante é que sinta nelas disposição de lhe dar um parecer sincero e uma visão transparente da sua marca pessoal. A segunda lista, profissionais do círculo secundário. Esta lista deve ter dez nomes de profissionais que já mantiveram contato com você neste ano ou no máximo nos últimos dois anos, que já conheceram seu trabalho, mas não mantém proximidade profissional direta com você, no momento. Podem ser ex-clientes, ex-chefes, clientes com relações esporádicas, fornecedores mais distantes, colaboradores eventuais. Pessoas que o conhecem, mas não têm contato diário, mas não têm contato de conhecimento. A terceira lista, profissionais do círculo pessoal. Na terceira e última lista devem constar nomes do seu círculo mais íntimo, desde pessoas da família até profissionais com quem você convive o tempo todo na empresa e que absorvem boa parte dos seus sinais, conhecem profundamente suas manias, hábitos e gostos. Nessa lista pode constar sua mulher ou seu marido, sua secretária, seus diretores mais próximos, seu sócio. Prepare sua avaliação. Procure todas as pessoas da lista e peça a elas que respondam a um questionário ou que, num encontro pessoal breve, se disponham a perder alguns minutos para orientá-lo no ajuste da sua imagem de marca. Pense na forma que for mais conveniente e lembre-se de que o que está pedindo é uma coisa muito importante para determinar a rota da sua marca. Ou seja, afeta diretamente sua carreira. Por isso, perca um bom tempo na formulação dessa lista inicial. A utilidade das respostas será proporcional à credibilidade da lista. Se você só colocar pessoas que são favoráveis a você, principalmente no círculo profissional primário, terá uma imagem a sua imagem de marca no mercado. Deixe isso bem claro para cada uma dessas pessoas. Quanto mais sinceras forem, mais o ajudarão. Monte um questionário. Elabore um questionário bastante simples, mas que pode proporcionar um quadro bem significativo da sua imagem de marca no mercado. Aqui, trabalhamos com a ideia de fugir do racional e das respostas diretas e permitir que as pessoas façam associações. As questões a responder ao advogado, se derrunsando o resultado da sua imagem e ovos indigo, você pode ir cumprir a mão. Desde que o tempo, se encontre ao seu disto o seu valor, a sua parte de mim É muito importante. Nosso amor de equipe, significado são muito impunitada, foram muito 기억ados do que seriam. Você tem que falar com isso ou não? Para mim, você já tem que falar com isso. Você tem que falar com isso mesmo, em um avião que cumprir, falar com isso. Você tem que falar com isso, em um minuto. Não precisa cumprir, não é? Você tem que falar com isso, em que eu posso ver. Você tem que falar com isso e não sentir mais nada. Você tem que falar com isso, em um avião que eu posso Uma van daquelas enormes para sete lugares. Um carro luxuoso. De que marca? Um esportivo conversível. Qual? Se você fosse um bairro da sua cidade, qual seria? Se você fosse um restaurante da sua cidade, qual seria? Um daqueles que servem por quilo. Seria um bistrô charmoso. Seria uma churrascaria. Seria um tailandês exótico. Ou ainda uma lanchonete qualquer. Se você fosse uma bebida, que bebida seria? Um whisky 15 anos. Qual? Seria um vinho tinto de uma safra especial. Seria uma cerveja. Seria água mineral. Seria um refrigerante. Qual? Se você fosse um perfume, qual seria? Um importado caro. Qual? Um de uma marca muito charmosa. Qual? Com aroma mais amadeirado. Mais cítrico. Mais floral. Ogha. Uma sete numa tránsula loca. Todos os ambientes. Em suas imagens. Três, dois, três, quatro, quatro, quatro. Se você fosse um hábito. Ainda mais, um dia do seu embo. Um dia do seu embo. Um milho de seus amigos. Um dia de um público. Então, um dia do que mais. Ainda mais, tentei, uma hora da sua receita. Você não pede nada com um negócio e um mês. Eu vou conseguir um profissional. E então, uma coisa do que mais, o que mais é que você me deixou a sua palavra. no mercado. Os bairros são marcas que acabam agrupando pessoas com interesses e gostos comuns, classes sociais e estilos de vida parecidos e por esse motivo refletem uma imagem de marca. Se você refletir sobre a sua cidade, vai reparar que isso é verdade. E também que os animais são símbolos perfeitos para definir padrões e estilos pessoais que podem orientá-lo quanto à sua percepção. Cada uma dessas questões levará o entrevistado a refletir sobre a imagem de sua marca pessoal. Ao fazer associações, ele não racionaliza a imagem de marca pessoal. O que é importante é que você se concentre em cada resposta e pense muito no que ela significa. Agrupe os conjuntos de respostas e analise o que elas revelam sobre suas restrições e sobre suas vantagens competitivas. Nesse quadro, destaque os adjetivos que foram usados e anote os que aparecem com maior frequência na sua descrição de imagem de marca. O importante é refletir sobre os significados e os conjuntos de associações. Você certamente ficará impressionado com o que surgirá. Mas não se assuste. Isso é percepção. Se não concordar com as respostas, procure rever seus sinais. Neles estão todas as suas respostas. Agora, compare. Com base em sua avaliação pessoal e na avaliação externa, faça agora uma comparação entre o que você encontrou e o que relacionou para si mesmo. Compare os adjetivos da sua coluna de ativos com os atributos positivos que descrevem sua imagem. Compare agora sua coluna de passivos com a lista de possíveis atributos negativos percebidos pela audiência externa. Verifique o que coincide de positivo nas duas listas. Depois, o que coincide entre as classificações negativas ou o que não combina com o seu projeto de marca para o futuro. Se houver muita discrepância entre o seu julgamento pessoal e o que as pessoas fizeram, você deverá refletir urgentemente sobre os seus sinais e o que está gerando isso. Não economize tempo nessa avaliação. Analise cada aspecto dessa lista em confronto com a sua. Estude as projeções e associações. Tente descobrir que sinais estão embutidos ali. Reveja as duas avaliações quantas vezes forem necessárias. Talvez você encontre aí boa parte das respostas às suas angústias. Conclua esse diagnóstico para conseguir compreender em que posição se encontra nesse momento. Esse é o primeiro passo da estratégia de que trataremos no capítulo seguinte. Então, não desista agora. Vamos lá. Boa reflexão. Estratégia para sua marca pessoal. Ao trabalho. Ao realizar sua autoavaliação, você encontrou sua posição atual. Você se conhece muito melhor e com muito mais profundidade. Sabe realmente o que o incomoda, quais os valores de que não abre mão por salário nenhum. Sabe a razão de suas conquistas e de seus fracassos do passado, sabe que características sempre o impulsionaram para frente, fizeram você brilhar, e que aspectos o impedem de ter sucesso, seu passivo. Se aprofundou com seriedade essa reflexão, agora sabe em que ponto está. O acervo levantado, de forças e fraquezas, o situa num certo patamar. Leia a frase ao lado, baseado em Santos e Klausewitz. A estratégia perfeita é aquela que provoca decisão sem necessidade de combate. É ganhar a guerra sem derramar sangue, é ganhar a guerra antes da guerra. É como num jogo de xadrez, em que a estratégia e a estratégia perfeita é chegar ao checkmate com a mínima perda de peças. Cabe a estratégia consumar o objetivo traçado utilizando seu poder com a máxima rentabilidade. Essa é sua posição atual. Agora é hora de pensar estrategicamente em como alcançar seus objetivos. Você precisa pensar em estratégia de marca, numa estratégia para sua carreira, na melhor estratégia para sua marca pessoal. Vamos ao trabalho! Visualize sua atual posição e a estratégia para a equipe. Nessa parte, fie em todos os outros aspectos, a qual é a capacidade de selecionar a sua família, em que os Estados Unidos e os Estados Unidos, somente com os seus alunos. Após a equipe, a combine, a Galen, os pai e os Estados Unidos, com o seu apoio, têm as trolhes de que se tornasse em casa e se tornasse em vida. É algo que se tornassem onde a gente torna a eficaz, né? Eu sou assim o que é preciso. Eu acho que a Kendal é o que ele está ansioso, que é para uma iniciativa que se tornasse. Isso é o primeiro sistema comum. Ela se tornou na minha própria. Ele está a sua família. Mas, meu pai, se tornou a sua vida. em seu sentido. Será que não existe aí um conjunto de competências que podem tornar sua marca diferente? Você fez faculdade de agronomia, depois engenharia civil e se especializou em reciclagem, mas o que o empolga mesmo é fazer novos negócios e ser empreendedor. Como você se denominaria? Olhando esse conjunto todo, o que há de diferente com valor para o mercado? Você conseguiria juntar esses três conhecimentos, capacidades e competências e transformá-los em algo atraente, rentável e de grande interesse para o mercado? Você escolhe ou se conforme em ser um sujeito que não sabe o que quer e continua numa eterna procura, ou pensa profundamente na sua posição atual no que diz respeito a oportunidades e vira o jogo a seu favor. A partir de agora você vai entrar num processo de questionamentos constantes. A cada novo questionamento, reflita sobre sua posição e tente visualizar coisas novas, novos caminhos. Derrube seus paradigmas e mergure nessa proposta. Eu nunca afirmei que seria fácil. Mas não é impossível, garanto. Entre num processo de questionamento constante. Chegou o momento de entrar num processo de fazer perguntas à exaustão e montar possibilidades de cenários e novos caminhos para sua marca pessoal. Alguns exemplos de questionamentos e de quadros lógicos para refletir sobre sua marca pessoal. No acervo pessoal da sua marca, o que você encontra de melhor, de diferente? Em que aspectos você não é igual aos outros profissionais? Esse acervo é mais forte em habilidades ou informação técnica. Você domina outras funções além daquelas que exerce todo dia. Pense em termos de funções, olhe para todos os aspectos da sua vida e analise as fontes de sucesso do passado. Onde se encaixou e conseguiu resultados? Lembre-se daqueles projetos em que mergulhou de corpo e alma e que se tornaram fonte de muito prazer, além do seu trabalho rotineiro. Quais foram? Que aspectos foram decisivos? Pense de forma infinizada para encontrar a sua posição. Pense em palavras. Formação abrida das competências paixões de forma infinizada, como se fossem uma mistura que multiplica, potencializa e o torna a esse híbrido, completamente diferente de todos os outros. Exemplos. Advogado especialista em negociações e neador empreendedor apaixonado por construção de cenários. Médico empreendedor formador de equipes especialista em saúde pública apaixonado por urbanismo. Arquiteto publicitário promotor de eventos apaixonado por intervenções urbanas. Após há de capacidades, todos os escritos emagreendores são de um marido especialista, que, nasばstas, outras são de uma discussão de uma empresa, porém obedecer os acos que eram de conhecimento e depende de todas as empresas que se tornaram em situação de desigualdade, para uma empresa que dominava sempre, em após a vida. Mas só de uma empresa que se tornou em solução, inclusive, se encontrou. Se Jake me pegava um famoso pesaduto em algumas empresas, ele disse que aquele Fedor e o pessoal estava em casa, ou seja, disse que ele chegou a uma empresa preencher uma empresa no mercado. Se você pode aplicar essa teoria para construir sua posição diferenciada de marca pessoal. Uma combinação única, singular, com base nas suas competências, que seja inatingível pelos seus pares no mercado. Reflita sobre a diferença singular e o valor que pode existir no mercado entre um publicitário, um pouco mais complexo, um pouco mais complexo de a sua posição no mercado? Quem você acha que pode gerar valor com base na sua posição única? Agora, pense! Que conjunto de habilidades e especializações podem torná-lo diferente dos seus colegas de profissão e aumentar seu valor no mercado? Você é um advogado tributarista, sócio de um escritório de advocacia, mas o que mais o empolga é o momento da prospecção de novos clientes ou o fechamento do negócio? Como você se denominaria? Em que isso se diferencia de outros milhares de advogados tributaristas com a mesma formação que você, sócios de outros escritórios? Que valor você acha que esse acervo pessoal de marca pode ter para outro negócio que exija conhecimento de leis tributárias e em que o mais importante seja a prospecção e o fechamento de negócios fora da área do direito? Você é um engenheiro civil, mas a parte da sua rotina em que você consegue brilhar mais é o desenvolvimento de um novo empreendimento ou a discussão do projeto com o empreendedor ou os financiadores. Você se empolga mais com a venda interna do projeto e fica fascinado com a capacidade que você tem de incutir nos outros uma ideia diferenciada. Você seria capaz de transferir essa habilidade para outros negócios, como levantar fundos para projetos do terceiro setor que necessitem conhecimentos de engenharia e ao mesmo tempo uma profunda paixão pela venda do projeto. Você é um redator publicitário apaixonado por arte e cinema e profundo conhecedor do assunto. Quando escreve sobre isso, o tempo não existe e você passa horas mergulhado, como se fosse a única coisa no mundo a fazer. Você faz com paixão e prazer. Em que isso poderia ser valioso numa agência de publicidade? Em que agência essa sua habilidade teria muito valor? Em que isso poderia torná-lo diferente no mercado fora do mundo das agências de publicidade? Que outros setores poderiam precisar de um profissional que escrevesse muito bem e que conhecesse com muita profundidade os temas de cinema e arte? Seria possível migrar para outra posição? Seria possível arriscar uma carreira independente de redator publicitário crítico de arte e cinema? Que funções você nem vingere, que os pensamentos de arquitetura. Mesmo que o que você acabe por com que se oponha, você vai ter um forte e o conjunto de áreas de produção? Mas o que você acabe por em que você acabe por um mundo? Você pode convocá-lo agora mesmo. Em que você acabe por um bom esse? De qualquer quadro de vida, você está fazendo um ruim de você, em que você acabe por aqui, quando você deve ter um profissional. Em que você acabe por ter um movimento de uma empresa? Porque a gente se oferece por um privado de você? Mas em que você acabe por um ambiente de vida, você pode ser um bom atrapalho. Quando você acabe por um grande peso, você tem um forte relativo de coisas, um grande de alma. Que é isso que me vai amarrar em事情 da minha opinião e se você não pode fazer a minha opinião. Como você não pode falar sobre a minha opinião desta �ada e a minha opinião, se você não vai acelerar a minha opinião, a nossa opinião é que se tornou uma grande capacidade, acalmado, a minha opinião! Ainda é válvula da pessoa que conhece a faculdade, e a sua busca é oferta a que Juscel, que se não se tornou, e a sua opinião. A minha opinião é que a minha opinião é permanecer ao Realidades. Recebemos um holding de mão por um rato e um bom conforto. trabalho. Ele não faz o seu trabalho. Você, então, para o seu momento, está sétimo de entender o que você faz, você não faz o seu trabalho, não faz a capacidade olhar à sua área da sua empresa. Já que você faz alguém, o seu trabalho pode ser una condição de resultados. A Média é recadável e, por isso, a sua Média é a melhorar a a sua marca pessoal. Uma diferença única, com muito valor, que o levará a vislumbrar um novo cenário e a se preparar para as mudanças na sua trajetória. Tudo o que falamos até agora tem um único objetivo, tornar a sua marca pessoal diferente e com valor no mercado. Nunca se esqueça, os iguais não têm valor. Em Personal Branding, a chave é criar e manter essa diferença no mercado e ganhar notoriedade e reputação com ela. Para avaliar sua posição atual, você deve estar muito consciente disso e descobrir qual é a sua diferença. Você é diferente. Em que essa diferença pode ter valor no mercado? Como? Em que segmento? Em que tipo de empreendimento você poderia gerar valor com base na sua posição? Não se deixe levar pelo auto-engano. Da mesma forma, mascarar suas fragilidades não vai levá-lo a lugar algum. O autoconhecimento é fundamental para você saber quem é e ter plena consciência dos seus ativos e passivos. Você precisa ter plena consciência das suas diferenças como marca pessoal. Essa reflexão lhe dará a exata dimensão do que deve ser revisto, minimizado, ampliado, explorado e melhorado na sua marca pessoal. Se não levar isso a sério, correrá o risco de partir de uma posição errada. Lembre-se, é melhor subdimensionar do que supervalorizar essas capacidades. Se você partir de uma posição errada, estabelecerá um caminho equivocado e não chegará a lugar nenhum. Caso não esteja totalmente seguro sobre esse aspecto, mas a ideia o fascina, por que não usa esse momento para aprofundá-la? Por que não parte dessa perspectiva atual, mesmo admitindo fragilidades, e determina que a partir de hoje isso será uma prioridade no seu desenvolvimento? Não se limite ao diagnóstico pessoal. Boa parte de nós tem uma visão distorcida entre o que achamos que somos e como somos percebidos. Isso sempre foi um elo frágil nos livros de planejamento pessoal. De nada adianta nos supervalorizarmos nos perguns e ideias para a forma que a gente põe umomo de reflexão, em que a gente adianta se colocar um manual de reflexão e a queda de valor, em que a gente tivesse contato com conhecimentos problemas, as coisas de se referir, é a equilíbrio, a pessoa que dava a mental e a qualidade de marketing a sua mente por que a gente tinha que JB esperado por que a gente ar as insuficientes. Ela queria um ambiente de tal coisa que a gente considerava que se fosse um raciocínio. Se comportassem seus objetivos, não era a opção de diferentes pessoas que ler a mesma coisa. Minhas capacidades no funcionamento, não era a maneira de um trabalho. A desfrutada o ganhado contra o que não veja o seu emprego. Como é que o seu dinheiro está melhor? Como era o dinheiro? Como era o dinheiro? Algumas coisas no mundo devem ser um valor. O dinheiro, como é o dinheiro? Ou o dinheiro de acordo com o seu negócio, seja o seu negócio, ou seja, o seu negócio é diminuir, mas se ocorre. A próxima me diz que é uma espécie de trabalho de empilhar. Do jeito que o seu negócio tem um grupo de empilhar, passando a uma espécie de projetos que estão passando em um negócio, é uma espécie de princípio, e quem tem o trabalho o que os profissionais ganham no mercado. Inclua em seus projetos e na visão de longo prazo um valor-prêmio futuro desejado por você. A partir dessa perspectiva, você está pronto para começar a pensar em termos estratégicos e avaliar quanto lhe falta para chegar lá. Calcule quanto ganha atualmente exercendo tal atividade ou função e tente descobrir qual é a média de mercado. Depois procure saber quem é o líder da categoria, quem tem o maior valor-prêmio, quem é o profissional mais bem pago do setor. Avalie a distância entre a posição dele e a sua, calcule diferenças de idade, tempo de mercado, tamanho do mercado. Reflita profundamente sobre isso e descobrirá qual é o seu valor-prêmio hoje no mercado. A partir daí, olhe para a frente e para seus objetivos. Estratégia Do ponto A para o ponto B Você está no ponto A seus objetivos estão no ponto B. Agora você precisa encontrar uma forma de sair de um para chegar ao outro. Isso é pensar estrategicamente na marca pessoal. Se você tem metas e objetivos, mas não tem uma estratégia, desculpe, ainda não tem absolutamente nada. Ou melhor, tem apenas um sonho, um vago sonho. Imaginar que listar objetivos resolve tudo é um grande engano. Há muita gente que vai se deitar e acorda idealizando uma situação, querendo alguma coisa, alguns nem sabem direito o que é, mas não param para pensar num aspecto fundamental para essa conquista, como? Compre pelo menos o bilhete. Isso me lembra uma velha piada que costumava contar nas minhas palestras, sobre um sujeito que rezava desesperadamente todas as noites para ganhar na loteria. Ia à igreja perderia um cara. Eu acho que há muito anos, quando você achava, quando você era um solo, era um primeiro lugar de poder tirar o seu papel e ter uma behaves de nada e faria a sério. Quando você fez um descanso de Barthol, contato com seus objetivos, estavam interessantes ao contrário. O mundo estava, eu estava com todos os dois, mas começava a buscar uma análise. Por isso, me lembrava do meu papel da minha vida. Os três caminhões dos corpos, eu não perdi a sua vida. E não venha de um papel, porque eu aguanto, faria o pessoal. E todos o mais, estou vendo que seus seus objetivos estão a informação. Quando não for, somos mais interessantes e os caros são mais interessantes, problemas de suas medias por um exemplo. Em algum lugar, me lembrava que sobre isso. Esta foi a sua vez que a novidade sua mãe não concluí, entendeu? Para vocês seriam felicidades, porque a palavra principal sobre todos os casos no seu crescimento. O mundo não ocorreu. E nos motivadores de reconhecer uma experiência fundamental para comunicar todos osätres, que era um aluno e propósito, como o seu esclareo de patro jonmalista, aí era de qualquer coisa no seu entusão. A propósito de conviver a uma vez que as sua volta pelo seu fracasso pessoal quando, na verdade, é ele o único culpado, por sua incapacidade de reagir. Você ainda está aí. Acredite na sorte, mas tome uma atitude. Também acredito na sorte, é claro, mas acredito muito mais no esforço pessoal e na determinação em perseguir o que queremos na vida. Acredito muito mais na atitude, essa é a porta aberta que atrai muita sorte. Nas primeiras páginas deste livro, falamos sobre os profissionais que parecem ter muita sorte e vivem em ascensão constante, sempre conquistando mais. Se você analisar a trajetória desses sortudos, vai constatar que por trás da aparente sorte há muito de atitude, de determinação, garra, coragem e quase nada de acomodação. Estratégia tem muito a ver com isso, é tomar a atitude de fazer, dar o primeiro passo, buscar o que traçou para sua marca. Para construir sua diferença de valor, você deve ter exata noção daquilo que precisa descartar e daquilo que tem de conquistar. O processo exige análise, reflexão, mas também muita determinação de vislumbrar o ponto lá no horizonte, o ponto que a intenção tem sido solucionário. Habitamos com a vida, e temos uma verdade de Há muitas pessoas que se dizem insatisfeitas com a trajetória de sua vida e da sua carreira. Uma imagina que deveria se tornar alterado, mais rápido e de marcado. Mas a das suas próprias imagens, consideram a vida maior e maior 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 de milagres. Foi uma pessoa que por trás da sua mente. Seinou a ótima mão no tempo por sempre, que combina a alta tecnologia com a busca de suas raízes para encontrar alguma coisa que não sabem explicar muito bem. É um paradoxo entre futurismo e busca do passado para fugir da angústia do desconhecido na virada do último século. É a febre do milênio prevista há mais de dez anos pelo americano James Rosenfield, que descrevia muito bem essa situação. A busca do místico para chegar lá Na virada do milênio e no início deste novo século, as pessoas, ao resgatarem a simplicidade da vida, resgataram também o místico com uma força nunca vista no último século. A diferença agora é que esse lado místico convive com o que há de mais avançado em tecnologia. Seu astrólogo provavelmente utiliza um notebook de última geração, arquiva eletronicamente suas previsões e mapas e vive pendurado no iPhone. Não vivemos mais sem uma parafernália tecnológica, e para fugir dela buscamos o simples, o rústico, o não lógico, o desconhecido, o místico. É a tendência que o futurologo americano John Nisbit chama de high tech, high touch e que serviu de título para o seu livro. Ela mostra a convivência paradoxal entre a necessidade desesperada de incluir a tecnologia em nossa vida e ao mesmo tempo fugir da tecnologia e reencontrar o contato humano, a personalização. Colocamos velas acesas ao lado da banheira para relaxar no fim do dia, na frente do computador, incenso para ouvir música, num equipamento de última geração, buscamos novos aprendizados pelas experiências místicas, de um consultor internacional que tem seu próprio jatinho, procuramos dicas das terapias alternativas, que recebemos pela internet ou pelo celular. Há arquitetos modernos e famosos oferecem serviços que já incorporam o Feng Shui no projeto de novos ambientes. Existem consultores e especialistas em harmonização e limpeza espiritual de ambientes empresariais. É a versão moderna da velha benzedeira e dos galhos de arruda que se colocavam no escritório para evitar mal-olhado. Nunca se viu tanta busca pelos ensinamentos orientais, pelas curas não tradicionais, pela harmonização dos ambientes, pela cromoterapia, pela aromaterapia, pelos cristais, pelos ensinamentos budistas. Nunca se viu tanta gente colocando sininhos de vento nas janelas, querendo fazer reiki para harmonizar os chakras ou aplicar os ensinamentos milenares do Feng Shui em sua casa. A população hindu nos Estados Unidos passou de 70 mil, em 1977, para 800 mil alguns anos atrás. E o budismo, a religião oriental que cresce mais rápido a ser doidos. É o volume de pessoas que possam ser atuados em uma alma e um setor para que seja em uma vida. A cantora Madonna, em mais uma de suas metamorfoses geniais, transformou-se em adepta fervorosa da cabala um misticismo judaico secular. As pessoas querem chegar lá. Boa parte dessas pessoas busca a harmonia pessoal e a tranquilidade num mundo frenético, com exceção da Madonna, mas a grande maioria dos mortais quer ter sucesso e prosperidade com curas esotéricas e soluções místicas. Todos querem uma solução rápida e fácil, de preferência sem nenhum esforço pessoal, para ganhar mais dinheiro, conseguir um novo emprego, crescer na carreira e fazer sucesso. O problema é que resumem seus esforços somente no querer e no esperar. Agem apenas no campo místico e esquecem o que precisariam fazer no campo mundano. Não existe solução milagrosa para o sucesso da sua marca pessoal ou para a grande virada na sua carreira. O teatro de guerra é aqui. Os livros de autoajuda são uma praga moderna que próspera como Eva Daninha na esfera do desespero corporativo e da ingenuidade psicológica. Desconfie de qualquer solução fácil. Lembre-se de que neste exato momento muita gente está buscando as mesmas soluções que você. Talvez com o mesmo astrólogo que você. Neste exato momento, alguém está acendendo uma vela para conquistar sua posição. Você vai ficar parado. Você ainda está aí, esperando. Estratégia não é achar que tudo é possível. Os livros de autoajuda e os cursos de motivação tentam nos fazer crer que podemos conseguir tudo e só pelo querer nos tornaremos fortes e imbatíveis em nossas conquistas. Ao sair de uma palestra dessas, você se sente um gigante, cheio de motivação, emocionado com sua força interior, com lágrimas nos olhos e no dia seguinte tudo desmorona e você volta à velha rotina de querer sem saber como fazer. E descobre que não sabe como chegar lá. Você precisa de estratégia. Pensar estrategicamente na sua marca pessoal e na sua carreira é cercar-se de informação para determinar a rota certa, o movimento certo. Isso implica uma dose alta de autocrítica e análise e muito poucas divagações e sonhos. Estes servem maravilhosamente bem para você visualizar o futuro lá na frente, cristalizar essa imagem na mente e saber aonde quer chegar. Servem para alimentar o motor e poder suportar as dificuldades do caminho. Mas os sonhos são o ponto de partida, e não de chegada. Pode deixar o incenso queimando, as velas acesas e o sininho de vento pendurado na janela, eu também gosto disso, mas você precisa de estratégia para chegar lá. Existe uma guerra lá fora, e para falar de estratégia em termos militares. Não se assuste. Essa guerra interna é você com sua marca. Estratégia em termos militares Estratégia nada mais é do que vislumbrar esses dois pontos, ponto aonde estamos e ponto B para onde vamos, e determinar uma forma de chegar lá. Muito se discute sobre estratégia no campo do marketing, mas a essência do termo vem das manobras militares no campo de guerra. Estratégia é a arte militar de planejar e executar movimento e operação de tropas, navios e aviões para manter ou conquistar uma posição relativa de um ponto a outro. A estratégia em termos militares, de maneira geral, está relacionada com a necessidade de deslocamento de um ponto A para um ponto B num determinado território. O conhecimento é básico em estratégia militar. Para deslocar uma tropa militar, equipamentos, carros de combate, blindados de um ponto a outro, os militares avaliam o território, analisam forças e fraquezas em termos numéricos, contingente militar, e em termos bélicos, forcem equipamentos, armas e munições, e traçam uma estratégia de como chegar lá. Nesse processo, diversas variáveis são minuciosamente estudadas, entre elas o território em si, a topografia, os fatores climáticos, a presença de civis no território, a geografia, dificuldades com desertos, florestas, rios e lagos, a distância a ser percorrida, a possibilidade de manter uma linha de suprimentos, alimentação, roupas e remédios para a tropa, a logística para levar munição e equipamentos, o grau de dificuldade da manobra. Enfim, um estrategista militar cerca-se do maior número possível de informação para poder traçar a melhor estratégia, o melhor caminho para chegar ao seu objetivo maior, a ocupação. As guerras do final do século passado e do início deste, apesar de utilizarem um arsenal tecnológico fantástico, continuam fiéis aos princípios militares que nasceram no início do século, e ainda são estudados pelos exércitos do mundo inteiro. O pai desses ensinamentos é Karvon Klausewitz, um general prussiano, de 1780 a 1831, ainda hoje venerado pelo chamado de líder do país em vista de um serviço militares e o autor do Brasil, que foi uma empresa que se tornou testar e cumprir uma linha de atividade, mas também é uma linha de atividade de pessoas que se tornaram paraoppelar, mas também é um Engenho de Real, em uma empresa, o deuses e um dos grandes 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 questões e debates de pessoas que estão de realidade. a ação sobre o território que vai enfrentar para ter sucesso. Analise a topologia, e descubra em que território está entrando. Que mudanças estão ocorrendo, que valores são críticos nessa área, que conhecimentos e habilidades são valorizados, que diferenças são vitais para vencer o jogo lá na frente. Quais funções serão valorizadas e que tipo de profissional está com os dias contados nesse cenário. Quais são seus inimigos nesse território? Qual é o nível dos profissionais com quem terá de competir? Que grau de dificuldade e que tipo de oposição vai enfrentar. Não existe vitória sem ocupação física. É preciso chegar lá. A Guerra do Golfo e a recente, e interminável, Guerra do Iraque são provas irrefutáveis do que estamos falando. Ocupar um território inimigo para as tropas poderem atravessar um deserto, mesmo utilizando o que há de mais moderno em satélites, aviação, blindados e equipamentos eletrônicos, continua sendo uma operação de alta complexidade e risco. Em termos militares, não existe vitória sem ocupação física. Bombardear uma cidade estratégica e destruir alvos militares, às vezes civis, numa guerra cirúrgica pode significar superioridade militar, mas não significa vitória. Vitória é ocupação. Ocupação física, domínio completo. Sem ocupação, a guerra não está concluída. Lembre-se do que aconteceu no passado com os Estados Unidos no Vietnã, com a antiga União Soviética nas montanhas do Afeganistão, mais recentemente, ou do que ocorre hoje com os Estados Unidos na Guerra do Iraque. A estratégia é sua marca pessoal. Você precisa pensar de maneira ampla, com certo distanciamento de visão, e olhar o campo como um todo. Isso significa visualizar todo o mercado e o significado da sua marca pessoal, das suas diferenças como marca e da sua posição nesse contexto. O território a ser conquistado são seus objetivos lá na frente, a posição que quer ocupar. A estratégia, conforme o general Klausewitz, determina o tempo, o lugar e as forças a serem empregadas. Isso pode ser feito de vários modos, e cada um deles afeta diferentemente o resultado e o sucesso da batalha. Não piante de que não possam ter um documento. Ou seja, você deve considerar cada um desses elementos na construção da sua estratégia, quanto tempo vai gastar na realização dos seus objetivos, na preparação e na movimentação tática, em que mercado você está inserido, grau de competitividade, em ascensão, estável, em declínio, com que forças vai entrar em combate, empresas desta área, profissionais que disputam esse posicionamento, e a força que empregará nesse esforço até realizar seus objetivos, sua disponibilidade de tempo, de uma estratégia. Você pode medir cada um, refletir sobre sua capacidade de implementação e determinar a melhor estratégia, lembrando sempre que a melhor delas é aquela que o colocará mais próximo da vitória com o mínimo de perdas, ou seja, aproveitando ao máximo todo o seu potencial, conhecimentos, capacidades, imagem, atitudes. A estratégia está associada ao longo prazo. O sucesso estratégico é a preparação favorável à vitória de cada movimento tático que você vai empreender. A estratégia está associada aos objetivos a longo prazo, e as táticas relacionam-se com metas, ou seja, com o curto prazo. A visão estratégica é a movimentação do todo, é a movimentação geral de um ponto a outro. Está associada ao conceito maior aplicado à marca. A tática está ligada à movimentação ligeira, com os movimentos que você precisa fazer rapidamente e que devem ser adaptados conforme as condições de cada etapa e a movimentação do mercado. Estratégia e tática Em termos militares, a tática lida com a forma da batalha individual, enquanto a estratégia lida com o seu uso. Ambas, tática e estratégia, afetam as condições dos movimentos e das posições empregadas durante a batalha, e a diferença entre elas é que uma está ligada à forma e outra ao significado. A tática ensina o uso correto e eficaz das batalhas em guerra. Pense em estratégia como na escalada de uma parede cheia de fendas e frestas. Seu objetivo é chegar lá em cima, sua tática é aproveitar cada entranha da parede para diminuir o esforço da escalada, e a estratégia é tirar o melhor proveito da parede, gastando o mínimo de energia, no menor tempo possível. Na movimentação tática, você contará com sua própria agilidade e com equipamentos, de uma vez que o seu uso é, e você ainda se precisará de um momento de uma grande habilidade. No mercado, você vai tirar proveito das oportunidades que surgirem à sua frente, as fendas e frestas vão escorar seu peso e impulsionar seus próximos passos. Sua trajetória pessoal rumo ao topo segue a mesma lógica. Você traça um plano a longo prazo e uma estratégia para chegar lá. Nesse processo, precisa fazer investimentos pessoais na sua bagagem, seu ferramental, precisa fazer movimentos laterais em diagonal, mas sem se distanciar do objetivo lá na frente. Ou seja, pode fazer um recuo para tomar mais impulso, pode se deslocar lateralmente ou fazer uma parada estratégica, mas sempre com a ideia de cumprir seu objetivo maior, chegar lá. Pense na escalada como se fosse subir por uma treliça. Imagine sua carreira e sua marca pessoal como se fossem de treliça. Você não conseguiria subir verticalmente, pois teria de fazer muito esforço, e se ficasse somente nos deslocamentos horizontais, estacionária em seguida. Então, se desloca nas diagonais, passo a passo, cria forças e empreende nova subida, para um novo patamar. É aí que muita gente se perde. Quando não existe uma estratégia e um ponto visível, foco, lá na frente, você acaba se dispersando e fazendo investimentos desnecessários ou contrários ao seu objetivo. Às vezes, muda de emprego, para ganhar mais do que recebe hoje, e depois de dois anos descobre que perdeu o foco e retrocedeu na carreira, perdendo o que já havia concedido. Por isso, a visão estratégica é muito importante. Por isso, esse foco lá na frente, a longo prazo, é o seu grande sinalizador para responder aos seus questionamentos futuros. Se você não estiver muito concentrado nesse ponto, perderá a rota, e aí poderá ser tarde demais para voltar ao curso. Pense na tática em termos militares. Numa frente de batalha, os obstáculos são inevitáveis pela dinâmica da guerra. Você se movimenta com base em um plano traçado, mas obviamente deve saber que o inimigo também procura prever sua estratégia e contra-atacar, criando manobras, que os obstáculos não começam a conseguir dançar em permanência. o lado de que usava. A maioria dos obstáculos é uma grande parte de toes, de que a sua inteligência pode tentarchinizar a porta. Se você é muito importante, você deve ter imagem e uma linha de suprimentos. Se você não precisar de um trabalho, você deve manter empresas que lhe faz com all oferta a porta e o seu poder, porque você não é bom! Não é melhor. Não é melhor para o momento. em uma área estratégica. Se você recusa uma promoção ou uma área que não é a sua, estará recuando e talvez não seja compreendido pelos seus pares, mas, se achar que ela pode tirá-lo da rota, não hesite em recusar. Conheci muitos profissionais que migraram para outros setores de forma oportunista, alimentados pelo sonho imediato de ganhar mais a curto prazo, mas, se achar que ela pode tirá-lo da rota, não hesite em recusar. Apenas se diga, como apesar de emagrecrecer a sua tendência de ativar, com standards e tendência de ativar a crescita do seu ITEM. Talvez a gente nos deixe com mais confortáveis e mais de tentativa de crescer. Ainda não se senta, o sistema de crescimento. O que é a pessoa que está sendo bem Перando? Do que é a pessoa que ainda se relaciona com a barriga, antes de procurar os seus produtos seu valor, de cerca de 1,5m, de 2,4m e de 3,5m é a sua moderna entre alwayss e a sua jogação e a sua coragem, de menos alguns pontos que é a vida. Tenho que ser mais prazer e que a sua coragem ainda tenham gosto de fazer isso. Quero dar uma coisa sobre trocavação. Aí é que a sua unidade vai ser tão sobrevive e pronta o pursued, então os pensamentos a sua posição a ser extinta na primeira crise financeira. O fator decisivo aqui é você pensar em termos estratégicos, valerá a pena o risco. Esse aparente recuo para uma zona de menos pressão o ajudará a estar preparado para um novo patamar mais seguro, logo adiante. Quanto tempo deve prever para essa posição enquanto se prepara? Vale a pena correr o risco de demissão se a empresa entrar em crise. Conseguirá voltar para a posição anterior sem grandes arranhões. Tenha alternativas caso isso aconteça. Abrir mão como movimento em uma empresa de grande expressão e assumir a diretoria em uma empresa menor, simplesmente para adquirir experiência em um cargo de direção que no futuro pode representar sua volta para as grandes empresas a partir desse patamar conquistado. Ou fazer essa troca apenas para garantir mais qualidade de vida e espaço na sua agenda para investir em mais conhecimento. Ou ainda para ganhar experiência na condução do leme de uma empresa menor. São recuos táticos que podem fazer uma grande diferença na administração da sua carreira e nos investimentos em sua marca pessoal. Também é necessário levar em conta as táticas em termos militares. O exemplo que relatei anteriormente, do corte na linha de suprimentos, é algo vital para a sua carreira e a imagem de sua marca pessoal. A linha de suprimentos é seu poder de sobrevivência você conseguiria sobreviver saindo da atual empresa. Por quanto tempo? Que riscos devem ser considerados nesse afastamento, recuo estratégico? Parar como movimento tático? Você precisa considerar-se um movimento tático que o tirará do mercado por algum tempo pode agregar valor suficiente à sua marca para lhe permitir voltar ao mercado num patamar superior. Um MBA no exterior talvez seja um ótimo investimento nos seus ativos de marca, mas é bom avaliar-se. Ao voltar, após alguns anos, você conseguirá se recolocar. O valor investido pode ser recuperado. Em que prazo? Que riscos devem ser considerados nessa decisão? A maioria das pessoas se prende a um mercado para financiar o seu plano e o seu plan. Uma expectativa de uma empresa da sua marca se aposentados para chemicals, que, na sua marca, não vai conseguir se aposentados. Talvez você descubra que outra língua estrangeira no seu currículo pode ser mais estratégica se estiver pensando em possibilidades de negócios com a China, o que um mestrado lhe trará muito mais valor do que uma terceira língua estrangeira, pelo menos nesse momento. Ou ainda que esse conhecimento estratégico não vem de uma nova língua estrangeira nem de um mestrado, mas de um mergulho em leituras e cursos rápidos em determinada área, no desenvolvimento de uma habilidade ou na transformação de uma paixão pessoal em diferencial. Não se atenha aos manuais Não fique preso aos manuais, nem considere este livro um manual. Fuja das regras e de preferência desconsidere os manuais. Rasgue-os, se for preciso, e use o bom senso. Pense bem e avalie sempre com a visão estratégica lá na frente, no seu objetivo maior. Assim ficará mais fácil definir o que fazer ou no que investir. Existe uma guerra lá fora. Uma guerra de percepções. Todos os grandes generais do mundo, em todas as épocas, sempre afirmaram que não existem manuais que sobrevivam ao combate no campo de batalha. Existem, sim, generais brilhantes, estratégias perfeitas e fundamentos da doutrina da guerra que você deve sempre considerar. O vice-almirante João Carlos Gonçalves caminha, no volume 2 do livro Delineamentos da Estratégia, explica, o general Moltke, durante três décadas, chefe do Estado-Maior do Exército Alemão, também rejeitou a ideia de que algum estrategista em que o vencedor estava construída no banco de batalhas, em que o conhecedor era uma maior realidade. Na verdade, o governo Lennonnes tinha um superfícieiro de 18 eia, em que os futuroswadores foram desconfianinhos, e até os futuros já eram 1972 dos 7.5. O governo Lennon disse que o escritório começou a atender o governo. Foi uma grande história de que o governo Lennon foi revelando, em que o governo Lennon foi um grande é um grande processo de atividade de setor. Com o crescimento, o governo Lennon foi aprovado por um grande empicóvio, pelo bom governo. O governo Lennon, foi um grandeurmado que se referiu a melhor minha prevenção. Mas em que o governo o governo Lennon não está gravando, em que o governo Lennon o seu objetivo, a possibilidade de estabelecer novos relacionamentos para a sua rede, de adquirir novos conhecimentos, novas experiências, novos contatos. Haja sempre com um olho bem à frente, sem desgrudar do seu objetivo maior. Muitas vezes, migrar para uma nova área ou até mesmo para uma nova empresa pode ser um movimento tático interessante. Aceitar um novo desafio pode ser algo importante quando pensamos na tática de treliça na carreira e em movimentos ascendentes na diagonal. Ocupação pelos flancos como tática Imagine um grande território a ser conquistado e a sua vitória com a ocupação desse espaço. Em termos militares, a avaliação de forças que entrarão em combate é vital para a consecução da estratégia. Os militares avaliam bem o poderio de cada lado e só aí traçam os planos de uma batalha. Reflita com cuidado sobre as barreiras que você tem pela frente para traçar sua estratégia de marca pessoal. Certamente vai encontrar uma série de obstáculos, e alguns deles serão intransponíveis. O general chinês Sang Tzu, 500 anos antes de Cristo, dizia que, se houver um grande desequilíbrio de forças, isso não quer dizer que você vai perder, e sim que não deve atacar seu inimigo pela frente, mas pelos lados, pelos flancos. Seria ingenuidade atacar frontalmente uma força muito superior à sua. Sem dúvida, seria um movimento suicida. Assim, considere a hipótese de contornar esse obstáculo e atacar pelos lados. Trata-se de uma manobra tática que pode ser um deslocamento lateral estratégico. Transponha isso para a sua carreira. Qual é o grande obstáculo à sua frente? Ele é intransponível. Há possibilidade de transpor essa barreira pelas laterais. Dá para contornar. Derrubar o oponente como manobra tática. Os lutadores de valetudo, uma moda que empolga os homens no mundo todo e é uma verdadeira febre no Japão, desde os anos 1990, seguem à risca essa regra. Eventos como Pride no Japão lotam estádios com cerca de 50 mil pessoas para ver astros desse esporte, que chega a pagar mais de um milhão de dólares para o vencedor do evento principal. Os astros de valetudo, boa parte composta de brasileiros, conseguiram se adaptar a diferentes modalidades de luta e tornaram-se mestres de uma nova modalidade, que é um mix de todas elas uma forma de infinização em que os lutadores dominam com excelência várias especializações marciais, formando uma nova casta de lutadores do mundo das artes marciais. Nos hinds, quando existe desproporção de forças, o oponente mais fraco faz o seguinte, movimenta-se o tempo todo para não virar um alvo fixo, mina as resistências do oponente, com chutes nas pernas para enfraquecê-lo, aguarda com cautela a melhor oportunidade, fugindo em círculos, se for o caso, cansa o oponente maior, que geralmente tem menor resistência física, por causa do peso, aproveita a melhor oportunidade do oponente para derrubá-lo, estudando as fraquezas do adversário e as chances que ele proporciona, leva a luta para o chão, onde a desproporção de forças fica minimizada pelo emprego de alavancas, finaliza o oponente com uma chave, usando a alavanca como princípio de força. Tomando as lutas de valetudo ainda como exemplo, você vai constatar que essa tática nada mais é do que a aplicação de ataques pelos flancos para compensar a desproporção de forças, usar a paciência como arma para desestabilizar o inimigo, recuando nos momentos certos para não colocar em risco sua integridade física, e a inteligência para detectar as falhas do inimigo, descobrindo o momento certo para atacar. E, o mais incrível, vencer com golpes que utilizam a alavanca como ferramenta liga o seu líder e preparar para o que você quer. Quando o sonho reagiria, você tem que ver a sua própria força, e isso também é mais importante. Diante a minha lista, você é muito mais profunda. Antes de ficar com golpes, eu me superar, o que você quer me ajudar no risco, faz Mas se você for gapando, você tem a maior força para a sua empresa e a sua empresa, e você tem que saber se poderiam weak, e eu fico com que a sua empresa se desestima, e a sua base que está se estabelecendo no valor, e a sua empresa. para a sua marca. Se você quiser pagar o preço, é preciso buscar espaços alternativos e nunca virar um alvo fixo para os inimigos de mercado. Procure espaços vazios que lhe permitam encaixe perfeito, visibilidade e longevidade para a sua marca. Para que se você prencione seu efeito, baseia o que o que a proteção não fazia a quantidade de pessoas. E essa é a uma forma de sabedoria que retorava a sua vida e a sua fé, e a sua vida, não se perdeu a capacidade de desmoronar. a responsabilidade. Escolhe o ponto certo e concentre-se nele com todas as forças. Jamais ataque numa frente ampla. Pelo contrário, lembre-se dos princípios de posicionamento na frente de batalha. Se não tem a superioridade absoluta, você precisa encontrar a superioridade relativa e concentrar ali todas as energias. de uma vez. Surpresa trabalhe em silêncio, movimente-se nas sombras enquanto os outros descansam, acompanhe a topologia do terreno tirando proveito de cada área, de cada situação, prepare-se o tempo todo e surpreenda com seus movimentos. O que isso tem a ver com a minha marca pessoal? Agora, pense estrategicamente na sua marca pessoal e na sua carreira com base nesses princípios básicos da guerra. Pense em estratégia e nas manobras táticas partindo das perguntas e reflexões a seguir. Não me olhe assim. Eu disse que você estava no meio de uma guerra. O que você pode fazer diante dos obstáculos? Existem coisas que você pode mudar e outras que não pode. Ponto. Mas isso não significa que tenha de abdicar dos seus planos, mas sim que não tem todas as respostas, pelo menos neste momento. O importante é saber exatamente quais são seus obstáculos e que barreiras enfrentará para concretizar seus planos. Ter esse conhecimento já implica metade da batalha ganha. Coloque tudo no papel, reflita e comece a encarar as barreiras de frente. Você vai descobrir que algumas não eram tão complexas como pensava. A melhor maneira de enfrentar um problema é imaginar a pior coisa que ele pode causar. A partir daí, você começa a pensar em hipóteses melhores e passa a buscar a solução. É terrível ficar ruminando um problema sem considerá-lo devidamente. Contra que forças você luta neste momento? Nesse processo, descobrirá que algumas dessas forças contrárias estão dentro de de você mesmo. São suas crenças e seus paradigmas. Você precisa meditar, refletir, descobrir suas razões, seus medos e encontrar soluções. Boa parte das pessoas depara com grandes dificuldades e atribui isso ao mercado, à profissão ou ao cargo que ocupa, quando na verdade são fragilidades e inseguranças pessoais que só elas podem resolver. Tente avaliar essas forças, liste aquelas que são de foro íntimo e descubra como neutralizá-las. Você tem inferioridade de forças para chegar lá. Pense sob a ótica de um ataque pelos flancos, como descrevemos anteriormente. Não cogite desistir, porque tecnicamente você está em posição inferior. Avalie as alternativas, as saídas laterais, as áreas desguarnecidas. Descubra de quanto tempo precisaria para contornar esse obstáculo e quanto de energia poderia aplicar nesse esforço lateral. Lembre-se dos recuos táticos. Observe se não existe possibilidade de migrações para outras áreas, outros setores ou outras empresas menores que lhe possibilitariam esse desafio. Pensem sobre toda a decisão que custa muito aquelas empresas que sua Galileia não se torna muito valor, para ver se vocêette em uma entrevista. O tipo deaca é a impressão e o somente de pesquisita do mundo? Dê-la o que custa sua família dos caros e o maisاخ é o maior portal de energia. que fala que você pode considerar que você tinha de ser mais Unexin, quando você disse que você tinha de ser mais adiante. Ele disse que você tinha de ser mais adiante. Mas, novamente, era um exame do movimento, quando você sabia que ele tinha de ser mais a sua vida ou a morte para a sua marca. Avalie a dissonância entre os valores que encontra em você mesmo e aqueles que projetou para o seu DNA de marca pessoal. Quais deles podem ser trabalhados imediatamente para corrigir essa dissonância cognitiva e melhorar a percepção, o valor, na sua audiência de marca? Quais caminhos são estratégicos e quais podem ser amadilhas? Lembre-se de que tudo o que você está fazendo tem um único objetivo, diferenciar e agregar valor à sua marca pessoal. Torná-la única e com mais valor é seu grande objetivo. Nunca perca essa perspectiva. Ela é seu filtro, para a tomada de decisão na avaliação do que é uma oportunidade, um caminho estratégico, e o que é pura amadilha do destino para tirá-lo da sua rota. Para ter clareza, nunca pense somente a curto prazo. Pense estrategicamente a médio e a longo prazos e avalie o significado dessa decisão na sua trajetória de marca pessoal. Pense em termos de reconhecimento da sua marca pessoal e de busca de notoriedade e reputação, e não só na visibilidade. A visibilidade a curto prazo pode ser uma amadilha para o futuro. Avalie seus projetos atributos positivos, mas contraponha sempre pela ótica da longevidade da sua marca pessoal. Esses são os dois vetores a ser considerados para quem almeja o sucesso na construção de sua marca pessoal. Alta visibilidade pode gerar ganhos imediatos, mas também comprometer seus planos no futuro, se não for bem calculada. Visibilidade boa para sua marca é aquela que agrega valor, que o coloca no campo onde quer ser percebido, que valoriza seus melhores atributos. A visibilidade ideal é que produz sinergia entre seus valores de marca, que reforça seu DNA de marca pessoal. Avalie bem cada movimento e abra mão daqueles que forem oportunistas demais. Descarte toda a visibilidade que o distanciar do seu DNA de marca. A amadilha da visibilidade para o umbigo Exposições na coluna social são ótimas para o ego, mas, dependendo do ramo em que você atua, podem diminuir seu valor como profissional e comprometer sua imagem a longo prazo. Ser conhecido pela grande massa, que talvez não o interesse, pelos leitores de coluna social e pelas revistas de fofocas pode não ser nada valioso para sua marca e muitas vezes representa até um gol contra na carreira. Pense no absurdo a que alguns profissionais têm de se submeter simplesmente para aparecer numa revista de celebridades. É patético ver algumas celebridades segurando uma enorme escova de dentes com a marca do patrocinador só para aparecer na revista, e, é claro, passar um fim de semana comendo de graça numa praia da cada vista. Com isso, isso é cronograma. Se a gente pudesse facilitar para a marca, com que as pessoas se desculparam por você naquele roupão ridículo à beira da piscina, naquela mesa falsa no jardim, tomando suco de laranja com a família e todos com cara de propaganda americana de margarina. Busque exposições com valor para sua marca. Dar uma palestra pode ser uma ótima oportunidade, dependendo do público-alvo, da credibilidade do evento e do que a palestra significa para a sua carreira. Pode ser ótimo para a sua imagem e para a notoriedade da sua marca. Você pode concretizar a oportunidade de enfocar toda a sua força como especialista e conquistar o público com sua performance. Mas, como toda ação de visibilidade envolve riscos, se você não estiver preparado o suficiente ou não for o tipo de exposição em que tem ótima performance, talvez seja muito ruim para a sua imagem. Avalie também estrategicamente o tipo de exposição que você terá e se realmente vale a pena o esforço. Se aceitar todos os convites para palestras e entrevistas, você vai virar arroz de festa, e perderá o valor. Caso seja extremamente seletivo, pode perder ótimas oportunidades de exposição e tornar-se um sujeito snob. Avalie muito bem o que é estratégico e o que é amadilha. Isso o ajudará a se manter no caminho dos seus objetivos. Descubra a melhor forma para sua exposição que está em cima. Antes de trabalhar com os eventos, não era grande a sua experiência. Você vai ter que ter um ponto de utilizar o seu Philips. Você vai ter que ganhar um público e uma boa história entre você. Você vai ter que ganhar um público e os seus regrossos. Enquanto a sua sua empresa, você vai ter que ganhar dejectas para fazer uma grande parte, você vai ter que ganhar de�as coisas. para uma causa social. Pense em dar aulas. Pense em publicar uma tese. Sei lá. Muitas coisas podem ser feitas para melhorar sua exposição e agregar valor à sua imagem. Mas pense com critério. E evite a saída fácil das exposições em coquetéis e ver mensagens. Que obstáculos são intransponíveis? Dá para contornar. Busque formas alternativas para deslocar-se. O segredo dos grandes estrategistas é ver o que os outros não veem. Uma grande barreira pode ser uma ótima oportunidade de refletir sobre novos caminhos. Nenhuma barreira é totalmente intransponível. E, se for, sempre haverá um caminho alternativo. Procure aprender a diferença na prática entre os verbos olhar e ver. Reconheça as oportunidades que não estão totalmente expostas. Observe o que está além dos limites do tradicional. Pense em formas alternativas mesmo que num primeiro momento pareçam totalmente despropositadas e malucas. Ninguém que tenha conseguido grande sucesso, alta visibilidade e notoriedade trilhou os mesmos caminhos que todo mundo já tinha percorrido. Geralmente, o sucesso está associado à realização de uma forma diferente. Avalie o que é realmente barreira e o que é paradigma na sua carreira. Quanta paciência tenho para suportar a posição atual? Se você está numa situação de desconforto, frágil ou ameaçada pelas mudanças no mercado, pense nas alternativas a curto, médio e longo prazos. Avalie se a sua atual posição é realmente insuportável ou se você ainda consegue aproveitá-la para criar músculos e dar o salto em outra direção. Até que ponto é insuportável? Dá para buscar mais algumas doses extras de paciência enquanto traça seus planos e cria as condições necessárias para mudar o curso da sua vida. O que você não pode é ficar perdendo tempo esgotando suas últimas energias no controle das emoções sem fazer nada de prático para a sua virada. Se ainda tem um saldo de paciência e energia, capitalize-o para o seu novo projeto. Às vezes, somente a tomada de posição tem um efeito impressionante sobre a autoestima e o revigoramento da sua renda. Apenas você enfrentava a sua mistura, se a pessoa não tivesse mais um ciclo de fracos, vocêotte correctamente a condição de unsores talentos e o revigoramento de processos. Além disso, a pessoa não pode estar atrasada por alguém e o riqueza ao seu nome da sua força e a sua força. O que você tem a vida, a sua força e o que perde seja o que está camada e a sua força e a sua força. A sua força e a sua força seres que a gente tem, o que você se torna o seu objetivo, a sua vez, exatamente a sua força. Se tem que fazer as coisas que elas custam o seu movimento, a sua força, a sua força e a sua força. Quando o seu governo os seus sentimentos em atenção de si. Só conseguimos desenvolver as pessoas e Heroin, e eu me lembro que a pessoa não temos tanto uma coisaようinha, é possível não conseguir entender. A pessoa se enviaria livre ou verdadeiramente em risco, ou seja, na autarquia, ou seja, em um vídeo que acho que há algum jeito. Ele disse que tinha bulimia em apenas um livro de que ele tinha começado a aprender. E outros, os sementes que foram disputados eram mais falsos e são mais regras que se Desenhar essa linha de tempo é fundamental para ter a visão do todo. Isso ajuda a enxergar bem melhor a importância de cada ação a ser implementada e de cada movimento tático. Coloque na linha os pontos estratégicos assinalando as datas previstas para cada um. Pense nessa linha sob aquela ótica da treliça, que mencionamos anteriormente, unindo todos esses movimentos táticos. Reflita sobre a importância de cada um como patamares a ser E ele não é uma pistola que carregala o que você gosta de fazer com eles. Mas a avaliação é de pensar em todos os seus objetivos. E ele não é algo que especializa a minha vida. Eu adoro uma beleza e quer dizer que é diferente. Eu creio que qualquer um dos seus objetivos soubesse com todos os seus objetivos. Mas é possível sempre que o que se engano seja... Temos esses objetivos, os meus objetivos. Mas também os seus objetivos é de que o seu objetivo não se fizesse. em seus irmãos e podem ser implementadas ainda hoje. Lembra-se de quando falávamos sobre o poder da atitude. Este não é um livro meloso de autoajuda, mas esse aspecto é vital para a realização de muitos outros movimentos. Você como marca tem prazo de validade, lembra desse papo, e quanto antes começar a virar o jogo, melhor para você. Construa valor por redes de contato Confiança e redes de contato Na sociedade do excesso, tudo é gigante e tudo sobra. Tudo é multiplicado geometricamente. Os números são grandiosos em todas as áreas. Marcas, produtos, serviços, profissionais e mais profissionais disponíveis no mercado. Para praticamente tudo o que quisermos alugar, arrendar, comprar, contratar, há pelo menos uma dúzia de opções, se falarmos em profissionais, são centenas. Para todas elas, existem inúmeras escolhas a fazer. Todos os dias. Exaustivamente. O seu maior desafio nesse cenário complexo, e que vai piorar não se desespere, é obter confiança para sua marca pessoal junto aos públicos que formam sua rede. Tudo e todos os que não conquistarem essa confiança tenderão a ser descartados no processo de seleção diária que fazemos como consumidores. E o que farão conosco, comigo e com você, quer goste, quer não? Nada minimamente surpreendente foi feito em isolamento. Competitividade individual igual o que você sabe x quem você conhece. Nordstrom e Riedelstrahl Fazemos isso inconscientemente, diariamente, ao comprar qualquer coisa. Tudo na vida acaba sendo uma espécie de negociação de compra e venda. A maioria das vezes, baseada em confiança. Fazemos isso o tempo todo com as coisas importantes e também com as banais do dia a dia. Escolhas e mais escolhas. Analisamos, julgamos e descartamos tudo o que pode despertar qualquer tipo de desconfiança. É mecânico e lógico assim. Simples assim. Descartes escolhas baseadas em confiança. Essa é a forma que o ser humano encontra para simplificar a complexidade dos dias atuais, dando sentido as suas escolhas. Buscamos marcas que proporcionem sentido, minimizem dúvidas e nos garantam um pouco de certeza num mundo de muitas incertezas e de ofertas parecidas. Isso acontece diariamente tanto na hora de comprar produtos e serviços quanto na vida profissional. Acontece na seleção de emprego, nas indicações profissionais, na seleção de empresas de consultoria, na hora de chamar um eletricista, procurar um mecânico, arquiteto, decorador, dentista, nas decisões da diretoria com relação a bônus e promoções, acontece comigo e com você. Você Somos julgados e avaliados o tempo todo com base na confiança de nossa marca pessoal e na segurança que transmitimos para nossa audiência, o tempo todo. Você pode estar se perguntando, ok, confiança é importante, mas o que isso tem a ver com construir redes? Eu explico. As redes de contatos, o seu networking, no jargão de recursos humanos, são a maneira mais fácil de disseminar geometricamente, com a velocidade de uma epidemia viral, tanto confiança quanto desconfiança. Esse é o valor das redes, e sua relação com o componente depende da confiança da sua marca. Esse é o perigo das redes, se a sua marca não passar confiança. O sucesso ou o fracasso dela no mercado estará cada vez mais umbilicalmente associado à sua capacidade de gerar e disseminar confiança, ou desconfiança, na sua rede de relações. Dá para entender agora a importância das redes e o impacto no valor da sua marca pessoal. É impossível ficar sozinho. É impossível viver no mercado corporativo em completo isolamento, quer queiramos, quer não. Lidamos com um sem número de interfaces o dia inteiro. Interagimos e nos comunicamos o tempo todo. Dependemos de contatos diários com clientes, com fornecedores, com intermediários, com parceiros comerciais de toda a ordem para nos manter ativos no mercado. No escritório, interagimos com dezenas de pessoas, independentemente do que realizamos ou da posição que ocupamos. Somos uma marca numa grande e intrincada rede de relações com outras marcas em que se nutrem. As pessoas se nutrem umas das outras para sobrevivência coletiva no ambiente corporativo. As empresas vivem em redes externas com outras empresas no mercado. E são o resultado de redes internas de profissionais que formam uma trama consistente que as movimenta e que as faz pulsar. A qualidade dessa pulsação é diretamente proporcional à harmonia e à complementaridade de competências dos profissionais, formando um time de excelência empresarial. A gente ainda tem uma possibilidade de combater blown-out. Os mais importantes deles tentam Os mais importantes, aprendem a insensibilidade de uma empresa, em relação a uma empresa que se tornaria mais esposa e a stúpida. Os motivos, a política de energia e a empresa que os motivos, The Britons, Fície o actionable, fazem Blueberry's sobre a inteligência de uma empresa em risco. Mas são as pessoas que estão em base. A gente não tem Na verdade, o que no mundo se desobede de um país? Desde que tanto, você merece do que se desskate e não a isso? Ninguém pode ter feito de um país em casa, todo mundo, etc. Você terá czynado no mundo, a partir de um país e a partir de um país, no dia em No dia em que a gente não vai acontecer, a sua empresa vai falar em sua sociedade. Como esses países, é uma ideia que eu tenho que ter um país em todos porquê. 2x ou 1,5x, dependendo da ótica de suas relações. Por quê? Porque uma regra-chave em branding é que o valor das marcas é atribuído por quem compra. Essa é uma máxima sagrada em marcas, que vale também para o mundo profissional. Você estabelece um preço por seus serviços, mas é um mercado que determinará o valor deles. De nada adianta dominar exemplamente algo que não tenha valor no mercado. A qualidade da rede interfere no valor. A máxima a seguir muito mais grande. Você perdeu a próxima pessoa que consiste em agrado para chegar a uma vez mais. Existe si, ah, muito bem. Se você não tem um mal-descate de chegar dentro e se você via quiser, você pode fazer um único tipo de grandeza, ou seja um grande grandeza para você para encontrar uma nova 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 nova. Mesmo que você não tenha mais, ou seja, não tenha mais, mas você mora melhor a justiça de ouro para a conclusão dos negócios. Então, a lógica toda passa a ser baseada em três importantes pontos. de contatos. 1. Você vale alguma coisa sozinho, mas seu valor no mercado pode aumentar substancialmente se estiver ligado a outras marcas que precisem daquele valor de que só você dispõe, daquela complementaridade que só a sua marca pode oferecer. 2. Quanto maior e mais qualificada for sua rede de contatos, maior será a sua possibilidade de ser visível e desejado, ou seja, comprado, e também de ser mais bem remunerado por essa rede que depende daquilo que você oferece. 3. Estamos expostos, queiramos ou não, numa grande rede que multiplica sinais e consolida reputações baseadas em confiança. O que é uma rede de contatos? São as pessoas e os profissionais que reconhecem sua marca no mercado, no contato direto ou indireto, no presente ou no passado, e têm alguma percepção sobre ela. Essa rede pode ser do círculo primário que abrange contatos mais diretos e do círculo secundário cujos contatos são mais esporádicos, eventuais ou antigos. O círculo secundário inclui profissionais com quem você já manteve algum contato no passado, que se impressionaram com você de alguma forma e o reconhecem como marca, atribuindo-lhe valor. Também abrange profissionais com os quais você mantém contatos mais esporádicos, sem grande profundidade, mas que mesmo assim sabem quem é você e conhecem sua imagem de marca. O círculo primário compreende os contatos mais diretos e mais ativos, que têm uma relação mais intensa, contínua e direta com você e com sua marca no mercado e o reconhecem como profissional e como marca, atribuindo-lhe algum valor. São pessoas que dependem de você diretamente no dia a dia de trabalho, seus subordinados, superiores, colegas. São os profissionais que estão ao seu lado, no mesmo ambiente, tanto acima como abaixo na hierarquia. Trabalham em outras empresas ou entidades que compartilham os mesmos ideais e projetos. São seus colegas de universidade, de cursos de extensão. São os fornecedores com quem mantém negócios diários. São os clientes que conhecem profundamente suas habilidades e competências. São seus amigos de seus clientes ou fornecedores. São os desafios do mercado. Não precisa ser um outing de gente, que sigam muito importantes. Todos os entusiares que o conhecem de seu risco. São as pessoas que o conhecem como marca e têm opinião sobre ela no mercado. As redes são vivas e dinâmicas. As redes são vivas e dinâmicas porque podem contar com inúmeros desdobramentos e ramificações em áreas sobre as quais você não determina nenhum controle e por isso não tem como avaliá-las. São os amigos dos amigos dos seus amigos, os contatos, que você não conhece ainda, dos seus contatos mais distantes. São as relações dos seus clientes e fornecedores que não têm nenhuma ligação com o seu território. São os em que você atua ou a abrangência do seu trabalho de visibilidade de marca. Estende-se ou encolhe, qualifica-se ou enfraquece também de forma incontrolável, porque é formada por pessoas movidas pela necessidade de mais ou menos contatos. Você não tem o controle da rede. Você nunca terá controle sobre ela, assim como nenhuma marca do mundo corporativo terá algum controle sobre a dinâmica da sua base de clientes. Também nunca conseguirá dimensionar com precisão seu tamanho, sua consistência ou formação total. Da mesma forma que você nunca terá controle sobre sua reputação de marca nessa rede dinâmica de profissionais, pois a liga que dá consistência a tudo isso é baseada em percepções. Não é objetiva, nem cartesiana, muito menos segue alguma lógica. O que você precisa saber sobre a influência das redes? Essa influência existe, e nela reside boa parte das impressões que podem fazer seu valor como marca flutuar livremente. Ou seja, em última instância, você, e só você, você, que é um grande grande impacto sobre sua carreira, seu poder de negociação, seu grau de confiança e sua reputação no mercado. O que é importante, eu diria Vital, você compreender sobre redes de contatos é que seu valor como marca é determinado por esse grupo de pessoas e profissionais cuja percepção você não pode controlar totalmente. O único poder que você tem é o de gerenciar a qualidade dos seus sinais de marca, que serão determinantes para criar uma percepção nessa plataforma. Ou seja, em última instância, você, e só você, é o responsável pela qualidade dos sinais que emite e que serão disseminados com ou sem o seu consentimento nessa rede dinâmica de contatos. Assim, sua responsabilidade aumenta com a ideia de ter o controle da sua identidade de marca, e essa identidade é a fonte dos sinais que determinarão sua imagem e sua percepção no mercado, bem como sua reputação e seu valor de marca. Resumindo, você não tem controle total sobre como as coisas serão percebidas, mas pode controlar seus sinais e com isso consegue gerenciar e alterar a percepção da sua marca. O controle dos sinais é possível. A exposição é inevitável. É impossível fugir da exposição. Se até bem pouco tempo atrás tínhamos dificuldade de obter informações sobre pessoas e profissionais, hoje a situação é inversa. Estamos todos expostos a um sem número de possibilidades de investigação sob diversos ângulos. A plataforma de possibilidades é infinita quando se pensa na web. Se digitar seu nome numa ferramenta como Google ou em qualquer outro site de busca, pode desvendar boa parte do que você é, do que foi ou do que tenta ser. E é aí que a coisa aperta. É tudo muito público, muito exposto. É tudo muito envidraçado, transparente. Não há como fugir. Não há como se esconder. Você está nu. Você está nu. Não se desespere. Isso acontece com você, comigo e com todo mundo em qualquer ponto do planeta. Você agora pode ser visto o tempo todo, e sua marca e sua reputação ficam cada vez mais expostas. Duvida Quando você sai de casa e passa pelo cruzamento, seu carro está sendo filmado e as imagens ficam disponíveis. Ao ver sua placa, alguém pode entrar no site da empresa de trânsito e ver suas multas e como você é bom ou mau motorista. Ao entrar no prédio do seu cliente e deixar o número do seu RG, sua imagem fica arquivada digitalmente. É possível descobrir quantas vezes você vai lá, em que horários e com quem fala. Ao tomar o elevador, você se olha no espelho, ajeita o cabelo, observa se os dentes estão limpos e faz caretas, sua imagem está sendo gravada, e pode virar um filminho engraçado no YouTube e ser motivo de piada nos cinco continentes em questão de minutos. Nos corredores, você está sendo filmado. É possível ver em que sala entrou, se levava uma mala e saiu sem nada. Pode-se ver e gravar o que você tinha nas mãos. Nas salas de reuniões, talvez esteja sendo filmado. O celular de alguém pode gravar e filmar, muito cuidado com o que diz quando acha que está numa sala sozinho com alguém. A declaração que você deu ontem à noite àqueles jornalistas chatos está disponível numa das páginas do Google. O telefonema secreto de quarta-tarde para fechar aquele negócio com o seu amigo fornecedor pode ter sido gravado e seu diálogo aparecer, de repente, em cadeia nacional. Cadeia Nacional Seus e-mails podem ser acessados pela empresa e também pelos concorrentes. No aeroporto, você está sendo filmado. Na entrada da sala de embarque, sua pasta passa no raio-x e é desvendada em todos os detalhes. No avião, você deixa o nome e o número da identidade. A palestra que deu naquela universidade lá no fim do mundo, da qual achava que ninguém iria ficar sabendo, também está disponível para fazer download nas páginas do Google. Seu currículo e suas fotos podem estar no Google neste momento. Assim como suas fotos ridículas no churrasco da empresa no ano passado, com aquelas cenas INACREDITAVAIS, que você jura que não existiram, podem ter ido parar no Orkut de alguém. Enfim, não há como escapar. Estamos todos nus. Você está com a reputação exposta. Eu também. Estamos todos expostos. Não há mais saída. Para o bem e para o mal. A lógica funciona para as duas coisas. Para o bem e para o mal está exposto significa estar infinitamente mais visível do que antes. Isso talvez seja uma oportunidade incrível para alavancar seu valor como marca no mercado multiplicando geometricamente sua exposição no ciberespaço. Mas também pode representar sua morte profissional por pequenos e grandes delitos, por pequenas e grandes fraquezas agora expostas que passariam despercebidas até alguns dias atrás. Por esse motivo, a reputação é decisiva quando se vive em redes e se sabe o poder que elas têm de disseminar informações. De disseminar as hipóteses e discípulos têm um conjunto com a empresa que permaneceram em seu lugar. Os documentos foram falados najets, sendo mais capazes de viver em seus direitos, em careço de seus bispos. Os Pati e os professores foram encontrados e de ter uma opção, a parte de sua empresa e de toda a sua empresa. A intenção de ser com os seus filhos não é rosa ou não. Foi escritório. Se todos os professores de Mongelman conhecem o Ricardel são muito преступlos. Os Vinicius não se encontram em Bronte. O Marco, o Marco expressou em Mable, a marca e os 27 anos deником em Wendelman Leandro está testando o seufo de uma empresa. Para o seu nome, vcs está levando em casa. Boricou aquilo como um procurador de um privado corpocesão. enfants, e os nossos amigos, eles também foram aceitos por um vínculo possível. Mas os amigos se tornaram feito através dos seus apoi nossos direitos, at Mortar, ou pelo menos em todos os seus dedos, se tornaram a obra de buzzing. E agora, em seguida, a sua condição dos ligações que foram eliminados, ele também se tornou há uma nova espécie. Quota os seus eurodinhos, e o seu irmão, do seu bairro da sua irmã. Quando a sua pique, a sua irmã é um homem de gr抑e de um peito, para a sua irmã. Deixe rastros o tempo todo, rastros digitais, provas digitais, imagens, áudio, textos. Queira ou não, goste ou não, você assim como a Daniela Sicarelli está exposto. E o que está em jogo é sua reputação. O que acontece agora é um Big Brother ao contrário, todos estamos livres, mas somos vigiados por qualquer anônimo com uma câmera na mão. Isso pode lhe proporcionar exposição mundial na internet num piscar de olhos, o que o tornará célebre por suas virtudes ou por seus deslizes. Você pode ser desmascarado pelo concorrente poderoso ou pelo guarda que vigia a câmera de circuito fechado do prédio. Não é o grande irmão estatal que o vigia e o controla, mas o anônimo com uma câmera e sua imagem na mão, que hoje detém igual poder. Como descreve o jornalista Mário Rosa no livro A Reputação, o escândalo que abalou a República em 2005 e derrubou ministros, descortinou práticas nebulosas de financiamento de campanhas, escancarou as entranhas obscuras do poder, quase derrubou o governo e paralisou o Brasil por meses e meses. Nasceu de uma gravação secreta em vídeo feita por um fornecedor durante o pagamento de um funcionário de 5º escalão dos correios numa sala fechada. A imagem tornou-se símbolo de um dos maiores escândalos do Brasil. E lembre-se, mais uma vez, numa era envidraçada, em que você está sempre exposto, seus riscos aumentam exponencialmente na mesma proporção que suas possibilidades de se tornar mais visível. Mário Rosa faz a seguinte consideração, o funcionário não percebeu, mas todos estávamos lá, através da lente da tecnologia. A cena mostra que, se não dá mais para errar como você, muitas vezes, uma montagem de um dos maiores escândalos e paganistas, eram 80% de carros exigência e pintados. Os maiores vocês têm que pegar no mercado de energia de uma condomínio de um líder e dois parentes, também como ovos melhoramos. Mas são os maiores líderes escolhidas que o convivPeCAD e o seu índice de uma série de três entornos e ficam assim. No momento certo, os maiores lentes são os maiores, que o ques-me brasileiros têm sido muitas vezes. o negócio é o novo modelo para empréstimos. A atenção é que se indicar sobre o seu emprego? Isso é um novo modelo, em um novo modelo deboço. O modelo deboço é um modelo deboço, um produto deboço e um modelo deboço. O modelo debociado foi um modelo deboço. Uma doação é um modelo deboço, uma delas deboço e um modelo deboço. Mas não é novo que o modelo do modelo deboço, né? Que é um modelo deboço, uma da empresa empréstimos. Bh y something that's a great honor to cover each other's business. I think that you have the dream that you're going to be able to make your own business The big deal of wood that is a super-soluble thing that is a chance to meet your business and it seems that you're not going to be the best in your business. Some of you might be at the level of business. 2. Construa e mantenha sua rede ativa 3. Para poder se valer desse potencial em redes, é imprescindível que você se torne um construtor e ativista de redes. Nesse processo, alguns pontos são fundamentais. 1. Construa a sua rede de contatos com base nas suas movimentações de mercado. Para isso, saia do isolamento e esteja disponível para ser encontrado. Abra sempre novas frentes em diferentes campos. Não se restringe ao seu segmento. Busque novos contatos em todas as áreas. Quanto mais ampla e qualificada for essa rede, melhor. Assim você diversifica pontos de vista, enxerga melhor outras oportunidades, conhece pessoas, profissionais, explora novos territórios, aprende novos conceitos e ferramentas, outras complexidades que farão entender melhor as suas. Segundo, seja um ativista de redes. Conhecer desejo que as replicas saiu realmente restaurar nas grossas mulheres no entanto. leuk o crescimento da Record a Elect cineca de fibras, posterior a particular com os sentidos ou arrasta sua desigualdade de qualidade, ou caso se levou na tags por sua pessoa na interpretação da mensagem de grande responsabilidade. Talvez essas leis se sete creditáveis de rodagem pes amphora, conforme reforçando a sua instituição o densamente costado da espiritualidade, emanaram um trancrição. Nas cidades辛ologias americano dominante como em que a gente tem que fazer isso. Não sei. Acredito nisso. Pode ser ingênuo pensar dessa forma, mas prefiro isso a ser um daqueles contatos que só pedem e nunca estão disponíveis para uma contrapartida. Chamo esses de amigos das horas boas. Não sei. Acredito nisso. Pode ser ingênuo pensar dessa forma, mas prefiro isso a ser o seu. Mas não é estar bom. Você sabe que eu peguei muito bem, mas não sei se ela mefleixa. Seria somente hoje. Como você disse, sabe que é muito bom, você sabe que é que ela se escova e se não faria. Ou seja, se você quiser, você é tão sintético. Não é eu que você quer saber se não conseguisse falar disso? a sua imagem e sua reputação na rede de contatos. A pior coisa em networking é o oportunismo descarado, mesmo considerando que estamos numa rede de contatos profissionais. Fuja do oportunismo. Estabeleça laços sempre pensando em perpetuação. O oportunista nas redes pensa de forma imediatista. Quer tirar o máximo proveito de você quanto antes, sugare tudo o que puder, ganhar o máximo da forma mais rápida possível. Um novo contato não significa necessariamente um negócio hoje. Pode não representar nada no presente e mesmo assim ser crucial para a sua rede. Pense em termos futuros. Futuros. Pense sempre em perpetuação de valor. Encare as redes como plataformas de contatos e agentes de construção e disseminação de valor da sua marca. E, quando se pensa em construção de valor de marca, temos de pensar sempre a médio e longo prazos. Construa redes na reunião mulher. Não pode ser elizados, mas confiaram e weaknesses. Com certeza a gente tem uma reação deINTEN que você tem limpa de gestão. Irritaazione rompPopPopPopPopPopPopPopPopPopPopPopPopPopPopPopPopPopPopPopPopPopPopPopPopPopPopPopPopPopPopPopPopPopPopPopPop ClPopPopPopPopPopPopPopPopPopPopPopPopPopPopPopPopPopzeit . E se você não tem nada para dar em troca nesse momento, então lhe virarão as costas. Viver em redes e ser um ativista implica estar disponível, ser voluntário em algum momento, trabalhar de graça às vezes, doar-se um pouco aos outros, saber atender a um pedido e às pessoas, perder algum dinheiro, dar respostas, trocar, dividir, compartilhar. O que não se pode esquecer é que as redes de contato são uma trama viva e dinâmica de profissionais e empresas que detêm o controle e os mecanismos tanto da sua exposição quanto da sua reputação. O que não é pouco quando se pensa em gerenciamento de marca pessoal, valor na carreira e futuro. Pense em redes como plataformas de conhecimento. Você ficaria surpreso com a vastidão de conhecimento disponível para você em termos de redes de contatos. São pessoas que conhecem muito bem alguns segmentos que você mal conhece, dominam novas tecnologias que sempre foram difíceis para você, tem habilidades que você nunca terá, dominam conceitos que estão muito distantes da sua realidade hoje e que poderão ser cruciais no futuro. Se você interagir com respeito e compartilhar o que sabe e domina, certamente receberá de volta muita coisa. A rede se tornará uma plataforma de trocas mútuas e dinâmicas de conhecimento, habilidades e experiências em que todos aprendem, todos crescem e todos ficam melhores. Pense em redes como plataformas de benchmarking. A rede se tornou um produto de prestígio de serem próprios. Se você não achasse, a rede se tornou um negócio de prestígio de desenvolvimentos para que, deixe-me dizer, que, em seu próprioas instrumentos, tem mais um benefício. A rede, se tornou um negócio de 2011, em exemplo, me chamou de renda, e me chamou de legais de investimento para poderes fortemente em meu prazo. O que você pode, você não importar, se tornou um negócio de renda, e eu já vim me acompanharia e, porém, o que eu volto a ter um negócio de marketing em sua empresa com a primeira empresa de serviço. que me enviaram a ponte de um ano. Eu quero falar em uma pergunta sobre o seu mais o que é a verdade. Eu quero mostrar como se lhe tornassem a poder. Mas viu, em qualquer lugar, eu não me envio que você não me envio que você recebeu. Eu me envio que eu morro em uma coisa. Eu realmente me envio que depois de um editor para vocês, eu tenho que me enviar de um artista. Eu já perguntei com segurança, eu me envio que eu não envio que eu me envio que você recebeu. Vem olha. Eu quero que em que você ainda não é tão bem sucedido. Que sejam estrelas nas áreas em que você ainda engatinha. Que façam diferença nos seus mercados. Que sejam referências em habilidades que você não tem. Estrelas que possam lhe fornecer os mecanismos e as ferramentas para se qualificar mais, para ajudá-lo a crescer. Estabeleça espelhos para se enxergar. Descubra na sua rede de contatos qual é a pessoa com o maior índice de motivação. Compare-a com você. Veja como ela procede. Estude seus hábitos. Observe como ela encara desafios, como reage a situações de estresse e pressão, que mecanismos emprega para se manter motivada. Agora compare-a de novo com você. Veja-se nesse espelho. Confira e analise quais são suas deficiências perante esse modelo. Copie alguma coisa, se necessário. Lembre-se dela e de seus mecanismos nas horas difíceis. Assim, ela passará a ser sua referência em sua rede de contatos. Se não possuir outras qualidades, não faz mal. Você se concentra nessa característica e estabelece um ranking para você. Um espelho nessa área. Agora descubra outra referência na sua rede de contatos. Um profissional que seja referência em desempenho no segmento, que tenha mais alta performance, seja imbatível no seu setor naquilo que faz. A estrela. A referência. Faça a mesma coisa. Estude minuciosamente esse profissional. Agora, quando a gente derrubou um exemplo no seu desempenho. Ele se encarregou e assustou se estabelecer mantém tudo o que a gente tem. Também tem mais eficácia em cada pessoa. Então, a gente, sabe uma oportunidade de ver um pouco mais. É uma pergunta, o que é a primeira coisa que você é a melhor do que você é a melhor do que você está fazendo, o que você está procurando e, também se não se conhecendo. Este é o meu brilhante do que você está no arrastando em uma mídia. É uma situação que a uma boa parte toda. É e uma cobertura do que você está em seu mercado. Mas estabeleça esses padrões. Isso vai torná-lo mais realista em relação à sua performance atual e mais crítico com seus objetivos. E o deixará com metas claras para melhorar e crescer profissionalmente. Pense em redes como pontos de experiências da marca. As marcas no mundo corporativo são o resultado de experiências com o mercado de quem não é. É uma coisa que a gente tem que enfrentar as pessoas que pensaram. Em seguida, as pessoas que nos podem afirmar a sua vida são capazes de tentar formá-los de pessoas. Se a gente não pode afirmar a sua empresa, a gente não pode afirmar a sua empresa. A gente não pode afirmar os produtos do mercado. A gente não pode afirmar a sua empresa. A gente não pode afirmar a sua empresa. da sua vida. Às vezes, a gente se referiria a tudo a ser do outro, e a gente era para eu, porque não havia como principle misterioso, mas pensado por vezes a gente pensou bem porque era claro que a gente não era algo mais difícil e não era legal. A gente não fez nada pra gente ver se dizia que era o mesmo tipo de sintonia. O ketchup também pode se referir a uma hora de ser uma comprar-se de um pouco porquê. a sua mente. E as coisas vão ao sabor da tensão de cada momento. Mas em cada um desses contatos diários, bons e ruins, deixamos uma impressão, uma marca, criamos uma experiência. Relembre o passado. Tente recordar quantas experiências memoráveis ficaram gravadas na sua mente no mundo profissional nos últimos dez anos. Faça uma reflexão agora e observe quantas experiências lhe vem à mente nessa viagem rápida ao passado profissional. Se for como a maioria dos seres humanos, eu espero, você terá arquivado as experiências mais fortes, as muito ruins, as dramáticas e as mais desagradáveis, assim como as muito boas, as ótimas, e terá dificuldade de se lembrar daquela festa monótona da empresa em 2002. Nosso cérebro, por uma questão de gerenciamento de espaço no disco rígido para você entender melhor, seleciona e arquiva somente aquilo que é mais marcante, as emoções mais fortes, e deleta ou minimiza boa parte do resto, que foi meio, digamos, normal. Então você se lembra claramente do dia em que foi convocado à sala da diretoria e demitido depois de três horas de humilhação, num falatório interminável sobre os seus pontos fracos. Você se lembra da imagem do diretor que lhe proporcionou essa experiência, da sala da diretoria nos mínimos detalhes, do que havia sobre a mesa, das palavras ditas, uma a uma, das frases mais fortes, do rosto da secretária quando você abriu a porta sentindo-se um trapo humano, da sua vaga na garagem, da cara do porteiro despedindo-se de você. Você não se esquece. A cena está toda lá. A experiência está registrada para sempre. Anos depois, você o reencontra numa festa empresarial e a imagem da cena vem completamente à tona. Você relembra palavra por palavra. Ele não. Nem se lembra mais de você. Você se recorda também daquela festa da sua associação, quando ganhou o prêmio de melhor profissional do ano. Tudo lhe vem nos mínimos detalhes, o pessoal todo o abraçando na festa, a comemoração, as flores que não se lembram de ter uma festa e a ovelha. Mas no dia seguinte, o assédio dos colegas, as palavras calorosas que ouviu, os e-mails de agradecimento, você no palco empunhando o troféu, a ovação do público, a alegria imensa dessa experiência. Você guarda na memória cada minúcia. Você se lembra com perfeição daquela reunião em que, acreditando estar na frente de uma pessoa séria, abriu seu coração e foi traído de uma forma baixa e viu. Assim como se lembra de uma festa de um homem. Lembra daquele seu cliente que, quando você esperava uma reação terrível e drástica porque tudo estava perdido, foi gentil e humano com você e lhe deu uma nova chance. Você nunca vai se esquecer dele e dessa experiência. Você se recorda do seu melhor professor no MBA que fez há 10 ou 15 anos. Foi ele que o levou a mudar boa parte dos seus conceitos. Você prendia a respiração na aula dele para não perder nenhum detalhe, nenhum conceito. Lembra-se claramente da primeira aula dele, da roupa que estava vestindo, da frase que ficou gravada para sempre na sua memória, da experiência inesquecível que ele lhe proporcionou. Da mesma forma que não esquece seu pior professor. Aquele que foi sua maior decepção no curso. É inacreditável que uma instituição respeitável como aquela tenha empregado uma pessoa como ele para dar aulas. Você talvez até recorde o nome dele, mas se esqueceu dos outros 10 ou 12 professores que foram normais durante os 18 meses da especialização. Você registra os extremos, as experiências mais fortes, as experiências marcantes. Agora pense nas experiências que você proporciona. O sujeito que o despediu aos gritos 10 anos atrás talvez nem se lembre mais dessa cena, que pode ter sido corriqueira para ele em seu trabalho de contratar e despedir gente, ou de você. A grosseria feita na reunião de diretoria talvez tenha se apagado rapidamente da memória dele. Mas você registrou essa impressão para sempre. Os ataques daquela diretora contra você, que o fizeram chorar no banheiro feito criança e odiar a empresa, talvez tenham sido fruto de um período ruim para ela. Ela esqueceu. Nem se lembra mais. Mais experiência ficou impregnada em você para sempre e lhe forneceu uma impressão muito forte da autora. Em última instância, somos o fruto dessas experiências diárias. Nossa carreira é o resultado dessa soma de experiências, boas e ruins, que acontecem com todo o mundo. E, como marca pessoal, somos o resultado das experiências que proporcionamos aos outros. A cada uma delas fornecemos mais um elemento para a imagem que carregamos, damos mais uma pincelada no nosso autorretrato chamado marca pessoal. E de experiência em experiência forjamos nossa reputação, que será disseminada, como o vírus, nessa rede de contatos. E aí? Como vão suas experiências? Já deu aqueles gritos com sua equipe na reunião. Você é o resultado das experiências que proporciona. No mundo das marcas corporativas, cada vez mais o marketing estará voltado para construir experiências valiosas para seu público com o objetivo de gerar valor e lealdade para elas. No âmbito do gerenciamento de marca pessoal, a coisa não será diferente. Você será avaliado na proporção das experiências valiosas e memoráveis, boas e ruins, que produz todos os dias em seus contatos, sejam importantes para você ou não. Se você pensar estrategicamente, a longo prazo, deve considerar duas coisas vitais para sua marca pessoal, geração de valor e lealdade da rede de contatos. E refletir sobre o impacto que suas experiências têm em seu futuro como resultado dessas pequenas e grandes ações que fazem parte do seu dia a dia e que, queira ou não, constroem sua imagem, sua marca pessoal, ou seja, o que você realmente é no mercado. Assim, não esqueça jamais, você é o resultado das experiências que proporciona. Redes, posições e a lei dos retornos Para concluir essa reflexão sobre redes de contatos e marcas pessoais, consideremos aqui mais um último aspecto. As redes são malhas vivas e dinâmicas que estão sujeitas a trocas de posição e retornos. Isso significa que as redes são formadas por pessoas e profissionais e que, por isso, são afetadas pela dinâmica do mercado e das flutuações naturais das posições. Ou seja, assim como hoje você pode ser o poderoso do sexto andar, com direito à sala de móvel com sofá inglês, garçom e secretária bilingue, amanhã pode ser um consultor a visitar o sexto andar com uma proposta na mão à espera de ser atendido. Pode ser autônomo hoje e depois virar executivo de um grande grupo. Pode ser cliente e tornar-se fornecedor de sócio, transformar-se em fornecedor externo e depender de seus antigos sócios. Pode ser parceiro e colaborador externo e amanhã virar sócio. Pode ser realmente o mesmo. De uma vez, o cliente para você sabe que o seu cliente está um consultório e o seu cliente está permitido. O seu cliente está num sonho muito simples. Mas a pessoa ama a reforço. O seu cliente é como um cliente para você. de fiores. Ou seja, você vai conseguir que o seu cliente se possa utilizar por ele. Mas um cliente deve ser um cliente para você. Se você conseguir conseguir uma renda familiar, o seu cliente não deve ter ninguém mesmo. Só que a pessoa se pagar mais nada. Ou então, consequentemente, a pessoa pode ficar com um cliente para você. A pessoa mais como um cliente está lidando como uma pessoa, ela não está lidando com um cliente que não está todo mundo. Só um cliente para você. em que o vencedor leva tudo, normal é igual a nada. Mas, se estamos dispostos a assumir um pequeno risco, a quebrar uma regra ínfima, a desrespeitar umas poucas normas, há pelo menos uma chance teórica de que chegaremos a algo diferente, realmente conseguiremos um nicho, criaremos um monopólio de curto prazo e ganharemos um pouco de dinheiro. Kiel Anod Strong e Jonas Hiderstrale-Fundt Business Lei nº 1 – O valor está na diferença Os iguais não têm valor em que o vencedor não têm valor. Se você se diferencia, ganha valor, se você se iguala, vira mediano. Em diferentes capítulos deste livro você encontrou esta afirmação, que é uma das mais importantes em personal branding. Em estratégia de marcas corporativas, tudo o que se faz, no P&D, no marketing e na comunicação, é com um único objetivo, diferenciar as marcas e acrescentar-lhes algo de único que possa ter valor no mercado. Essa é uma lei vital para marcas corporativas e para marcas pessoais. E esse ponto é fundamental em personal branding que? Por exemplo, as propriedades, honestamente, são todos os motivos da barriga para a mão, e são todos os motivos da sua ajuda, e que os motivos da sua capacidade estão podendo imendorizar. Uma força de trabalho de pessoas são prejudicados. A empresa necessária é mais importante para cada movimento, e que, no mesmo tempo, pode acrescentar as algumas promessas entenderem o negócio de se preparar. O trabalho para quem quer, inclusive, por ter uma das fatias e reservem. Se ele não era capaz de achar que as pessoas sejam no movimento, ou no tempo a cada dia, outras perguntas ум, não teve nada de novo ou são futilidades totalmente dispensáveis, mais que compramos. No mundo do marketing corporativo, sempre é possível olhar a marca por um novo ângulo e criar um apelo diferente para encaixá-la numa nova onda, acrescentar-lhe um componente para dar impulso às vendas, alterar a embalagem e construir uma nova percepção na gôndola, valorizar um benefício funcional, dar novo uso à marca etc. Esse movimento é possível e bastante corriqueiro no gerenciamento de uma marca corporativa. No mundo do personal branding, não. em uma situação. Vivemos numa sociedade que tem extrema necessidade de buscar o novo, o diferente, mas as pessoas continuam querendo ser iguais às outras em tribos de afinidades. Se você prestar atenção nos grupos da geração Y, vai perceber isso com maior clareza, dezenas de tribos convivem dentro do mesmo rótulo genérico de jovens. E são tribos totalmente diferentes umas das outras, mas com integrantes absolutamente iguais. Os mesmos maneirismos, o mesmo gestual, vestidos da mesma forma, com marcas de roupa iguais, o mesmo corte de cabelo, a mesma linguagem, escutando as mesmas músicas, frequentando os mesmos lugares. Ou seja, vivemos o paradoxo da busca desesperada por ser diferente, procurar uma tribo diferente em que possamos nos encaixar, e, quando conseguimos, passamos a integrar um grupo de iguais. Abdicamos da diferença individual pela afirmação da diferença coletiva num grupo desses. Não se limite aos jovens, se percorrer outras idades, vai constatar a mesma coisa. Nas categorias profissionais, o resultado é igual. Os médicos compõem uma casta diferente desde os bancos da faculdade. Assim que passam no vestibular, formam um grupo coeso nesse aspecto, mesmo que tenham idades diferentes e pertençam a classes sociais distintas. Fazem questão de se afirmar no grupo, distanciam-se dos demais cursos e passam a representar o conceito do grupo que se reafirma a cada nova geração. Pense agora nos arquitetos, nos publicitários, nos jornalistas. Esses grupos se manterão coerentes a esse estereótipo, e, contraditoriamente, vão lutar para estabelecer alguma diferença pessoal e conquistar um lugar ao só no mercado. O problema da diferença de valor nas marcas pessoais está aí. Com tantos profissionais iguais no mercado, e nós como consumidores, não conseguimos distinguir ninguém e passamos a igualá-los, buscando outras formas de julgamento de valor. Médicos passam a ser todos iguais. Jornalista tem cara de jornalista, arquiteto tem cara e jeito de arquiteto, até na caligrafia. E quem eu escolho? Precisamos praticar um movimento de individuação, do qual falava Jung. Trata-se de um movimento de introspecção em busca da individualidade, das diferenças pessoais que o tornam único, tanto como profissional quanto como marca. Você precisa ser diferente e fazer com que os outros percebam essa diferença. Cria sua diferença de valor de marca. Aposte no conceito da distinguibilidade, características únicas da sua marca, e construa uma posição em que o mercado veja o grupo ao qual pertence e consiga diferenciar você dentro dele. A reflexão a fazer é que existem arquitetos, mas deve existir só o arquiteto você. Existem advogados, mas deve existir só o advogado você. Existem publicitários e existe você. A saturação do mercado num mundo complexo com muitas escolhas nos obriga a entrar de cabeça num processo de fazer descartes o tempo todo, como explica Mário Rosa em seu livro A Reputação. Nesse processo diário, relegamos a emissão de valor percentual, que o dinheiro também também desapareceu. Está emissão de valor. Não é verdade. Isto é um aprendizado. Não é verdade. APAcha UBRE está emissão de Rádio Pérez e, como se tornou a manifestação de que Não é concebível ser bom em tudo. O cérebro não é capaz de interpretar e juntar coisas antagônicas. Por não conseguirmos crer nelas, nós as rejeitamos, mesmo que isso não passe intencionalmente por um processo racional e lógico. Você acreditaria numa Ferrari com preço de carro popular? Perderia tempo em buscar mais informações sobre uma oferta dessas? Certamente diria, isso não é verdade, é uma brincadeira de alguém ou um golpe muito mal articulado. Então viraria rapidamente a folha do jornal e 15 segundos depois nem se lembraria mais dessa oferta. Seu cérebro nem registraria essa informação. Ela não tem credibilidade para nós nem para nosso padrão de consumo no mercado. Você acreditaria se lesse um anúncio de venda de um apartamento de 500 metros quadrados por preço de kitnet? Essa proposta estapafúdio o levaria imediatamente a pensar, há alguma coisa errada aí. É simples assim. Não se pode vender a promessa de benefícios de alta performance, alta qualidade e sofisticação com preço de produto popular. Não é lógico. O consumidor tende a pensar que a gente tem que fazer em uma forma de limpar de uma forma muito simples. Se há realmente muita qualidade nesse produto, ele precisa custar um pouco mais caro do que os similares. Isso é lógico. Você não pode, como profissional, vender coisas completamente diferentes. A construção da sua marca precisa estar em sintonia com essa lei. Ou você é uma coisa ou é outra. Não tente ser tudo. Escolha algo que domine muito bem e concentre-se nesse ponto com toda a energia. Selecione um aspecto da sua imagem de marca e firme posição aí. Escolha um benefício diferente dos outros e dirija seu foco a ele com todas as suas forças. O que não é possível é querer que as pessoas à sua volta acreditem que você é muito bom em tudo, porque isso vai parecer contraditório e confuso para elas. Construa um monopólio temporário sobre uma característica única da sua marca que só você tenha. Reflita sobre o conjunto da sua marca, englobando conhecimentos, capacidades, virtudes, domínio de funções, habilidades, DNA de marca percebido pela audiência, imagem, e veja em que pode ser criada a sua diferença. Da forma mais simples possível, fácil de ser lembrada e reconhecida, mais memorável. É melhor vender uma diferença para cem pessoas do que dez diferenças para cem pessoas. O cérebro não resiste a tanta informação. Infelizmente, ainda não funcionamos em banda larga, e somos bombardeados por milhares de outros impactos de marca desde a hora em que acordamos até o momento de dormir. Ninguém conseguirá lembrar que você é isso, 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 e mais isso. O que você é mesmo? Desculpe, mas esqueci seu nome de novo. Você precisa representar alguma coisa na mente da audiência. O que? Só você pode dizer. Mas não se esqueça dessa lei. Se deixar as coisas contraditórias no que diz respeito aos seus benefícios de marca e confusas em relação à sua imagem, é melhor ter um preço bem baratinho. Lei nº 3 Cultive um defeito Por favor, não se assuste com essa recomendação. As pessoas tendem a não se apaixonar por quem não tem nenhum defeito. Acredita. Pode parecer estranho, mas é a mais pura verdade. Quando você parece certinho demais, cria uma aura de plastificado, construído, industrializado. Ou seja, não é normal ser perfeito. A diferença entre as marcas corporativas e as marcas pessoais reside aí, na possibilidade de construir uma posição diferenciada e com valor com base em uma série de qualidades e pelo menos um defeito. Não se assuste com essa proposta. Não quero que você cultive um grande defeito, peço apenas que não concentre toda a sua energia num DNA de marca que não tenha credibilidade. A diferença entre nós e as marcas corporativas é que conseguimos trabalhar a capacidade de gostar da nossa marca pessoal com muito mais intensidade do que as marcas de produtos e serviços. Isso pode parecer óbvio, já que você não é uma caixa de sabão em pó, mas a consideração é necessária, desculpe. Nossa intensidade nas outras relações, nosso poder pessoal, nossa atração como pessoas acrescentam componentes altamente subjetivos à marca pessoal, e aí reside o mistério da paixão, da fascinação e da idolatria por algumas celebridades que têm uma legião de adoradores. Nessa construção de imagem de marca, considere isso. O cérebro, da mesma forma que rejeita o paradoxo da alta qualidade por preço popular, rejeita aquilo que não é acreditável por não ser real. Quando tratamos de marcas pessoais, isso é fundamental. Não é humano ser perfeito, e estamos falando de pessoas, ora bolas. Ao contrário das marcas corporativas, em que seria impossível cultivar um aspecto negativo do produto, nas marcas pessoais isso torna a marca mais próxima de todos nós, mais humana, mais real, mais parecida com a gente, e aí está o cerne das paixões inexplicáveis que estabelecemos com seres humanos. É impossível não gostar de crianças naquela fase em que caminham de forma desengonçada com as pernas tortas, têm a cabeça desproporcional ao corpo, a barriga volumosa e pronunciam erradamente todas as palavras. Olhamos para elas e é impossível não sorrirmos apaixonados com essas imperfeições. Essa imagem mítica nos remete ao útero materno, à infância, quando as coisas eram extremamente simples e éramos muito mais felizes convivendo harmoniosamente com nossos defeitos. Não deixa de ser um resgate simbólico da nossa vida deixar-se levar pela emoção com os filhos e de repente se ver sentado no chão da sala, como um idiota, fazendo um monte de coisas sem sentido para ganhar apenas um sorriso desajeitado daquele bebê. É a pureza da imagem imperfeita dos bebês que nos faz vulneráveis a uma paixão enorme por eles. Os grandes ídolos cultivam manias e alguns comportamentos estranhos que os fazem mais humanos perto de nós, meros mortais, e isso reforça o valor de marca deles. Inconscientemente ou não, deixam transparecer alguns defeitos, que acabam por nos aproximar, pela fragilidade, e estabelecemos um vínculo mais forte ainda. Roberto Carlos, o rei, é paixão nacional, e as histórias, verídicas ou não, sobre suas manias e superstições o tornam muito mais próximo de nós, meros e não, mas podem garantir que todos os restos no mestrado. O que existe para o seu apoiador? O Excelente é necessário para que o senhor seja capaz de estudar os dois maiores. Como você não sabe, inclusive, a própria vida era um ex-volver, um poder poder, e que era o pessoal. Mas todos os nossos patrões se tornaram à casa, e talvez as outras pessoas se tornaram a palavra, Cássica, por cair de competir. Você pode estar dizendo que o senhor já conheceu um dia do que o senhor diz que ele era uma palavra que ele era, e que quer que seja uma forma 보여じmada. Ele era uma pessoa que ele se sentia a mídia, e que o senhor já tinha feito uma ideia, e que o senhor sabia que ele estava necessário. que pode dar colorido à construção da sua imagem. Você não quer ser visto como aquelas famílias dos comerciais americanos de margarina em que todos sorriem no café da manhã com cara de bonecos de plástico, não é? Então vá em frente. Mas use o bom senso. Lei nº 4 – Construa uma história Toda grande marca no mundo corporativo tem uma imagem mítica que a faz diferente das outras e ajuda a estabelecer um vínculo muito mais forte com seus consumidores. Grandes marcas arregimentam legiões de fãs pelo mundo inteiro, que reproduzem essas histórias e colaboram para construir o mito da marca. Verídicas ou não, essas histórias embalam nossos sonhos pessoais, dão colorido à relação que temos com a marca e estabelecem laços mais fortes, além do mero consumo. É como se inconscientemente dissessemos, que história legal. Ela tem muito a ver comigo, com meus sonhos, crenças e aspirações. Existem exemplos de grandes marcas do mundo corporativo que se tornaram gigantes mundiais depois da resolução de uma crise, de uma virada espetacular, de uma trajetória diferente, de uma grande jogada de marketing e se transformaram em marcas mais fortes porque o fato em si virou emblema mítico daquela trajetória bem sucedida. O sucesso contado numa história acaba contagiando outros consumidores, que se identificam com ela, contam na outros e ampliam até que acaba virando parte da mitologia da marca. Esse é o efeito de uma história na construção e consolidação dos valores de uma marca forte. A história folclórica da rebeldia ocorrida no início da empresa Vardin, na Europa, que hoje é um império que vai de lojas de discos, refrigerantes de cola e ferrovias que a companhia aérea Vardin, é um exemplo típico. Seu fundador, Richard Branson, tem uma capacidade fantástica de incorporar personagens, debochar de seus competidores no mercado e criar novos fatos que alimentam a mídia, cultuam a imagem dele e impulsionam a companhia de forma espetacular. O sucesso da marca Vardin é o sucesso, e a história fascinante sobre o folclore do empresário e o personagem Richard Branson. A mítica da marca tan deve muito à história pessoal de seu fundador, o comandante Rolin. Quem não se identificaria com a história real de um homem que a partir de um pequeno avião construiu uma companhia disposta a lutar com os gigantes da aviação no Brasil? Quem não ficaria emocionado com essa história de vida? Ela alimenta o mito do guerreiro que existe em todos nós. Rolin lutou com total desproporção de forças, sozinho com um único avião, num segmento ultracompetitivo formado por gigantescas companhias, e venceu. Quem não se identificaria, consciente ou inconscientemente, com essa luta entre o bem e o mal, essa luta entre Davi e Golias? Quem não ficaria sensível a pelo menos uma experiência com essa marca? Quem não se identificaria com a pessoa que inventou o tapete vermelho, símbolo de foco nos clientes? Quem não se identificaria com o comandante dono da companhia que recebia os passageiros na porta com um aperto de mão? Com certeza, muita gente não sabe toda a verdade sobre o que leu ou ouviu. Ou sabe porque alguém disse ter escutado de um amigo, que por sua vez ouviu numa palestra em algum lugar. O importante é que algumas dessas histórias acabam sendo reproduzidas no boca a boca, são incorporadas ao imaginário do mercado e vão ganhando força até se tornarem parte essencial da marca. Da mesma forma, nossos ídolos possuem histórias reais e outras inventadas que se reproduziram, às vezes fora de controle, e criaram uma aura especial sobre essas marcas pessoais. Dramas de vida, quedas, sucessos fantásticos, histórias pessoais de sofrimento, de violência, de rebeldia, de exemplos de vida tornam-se componentes, verídicos ou não, que reforçam a mística e o valor da marca. Mitos são histórias contadas que ajudam a entender nossas experiências de vida, angústias, sonhos e dramas pessoais. Todos nós precisamos de mitos. Boa parte dos enigmas da nossa vida está lá, nessas imagens histórias. Arquétipos e mitos são comuns na publicidade e contribuem inconscientemente para estreitar nossos laços com elas. A figura do grande pai, o mito do vencedor, o arquétipo do guerreiro, a figura da grande mãe, todos podem ser encontrados nas páginas de revistas e nos filmes de TV do mundo todo e fazem parte do nosso imaginário coletivo. Em personal branding, é vital para o sucesso criar e alimentar histórias para consolidar a genética e os valores da marca de personalidades e celebridades. É preciso construir e contar uma história de acordo com sua trajetória de vida, de preferência real, que tenha relevância para sua audiência e seja coerente com os valores com os quais estamos trabalhando. De nada adianta construir uma história que não tenha vínculos com os valores propostos dos melhores. Quando ela se conhece, em suaammar, a sua criança sabe que, em suaammar com os valores e de exercicios, no familiar à sua produção de jornalidade, em sua mão na sua direção, em seu estilo de vida e disciplina, a sua столba apresente. Sabe um assunto como você pode fazer com os momentos de jornalidade em seu tamanho. Que isso pode ser possível em uma situação de misturamento. Por isso, em pessoa que não deveria saber que a série de pessoas é uma história de valor, em sua vida. Quandointerpretam esse espaço, em sua consciência, em sua vida, e em seu nível de vida, em sua mãe e em sua família. Em sua habilidade, você deve ter visto que se desmascarrem uma história. Se você deveria pensar que ela não tem uma realidade, em seu grupo, em relação a qualquer pessoa que sentiu o seu 것으로 como a primeira reação. Está acontecendo mais uma mensalidade. Sabe? O que ela sabe? O que ela sabe? O que ela sabe? A primeira frase é que o que ela sabe. Você acha que ela tem tudo que se livra? O que ela sabe? O que ela sabe? Então os três graven-se são grandes. Os três primeiros lugares, os três primeiros lugares e todos os lugares. A imagem pessoal é apenas uma parte do processo. A imagem pessoal não é tudo. Ela é parte fundamental do processo, mas não é tudo. Ao longo de vários capítulos, falamos o tempo todo em gerenciamento de marca pessoal. Personal branding é muito mais que imagem pessoal. Sua imagem é uma parte do que você significa, a parte visível, a embalagem, a aparência, como marca. Se você pensar sempre como empresa, entenderá o que quer dizer essa lei. Nenhum produto no mundo vende somente pela embalagem. Pense no conjunto todo, no produto você, na embalagem você, no marketing da sua marca, na comunicação dela, no gerenciamento do seu DNA de marca, na sua genética e nos seus valores. Você precisa saber como comunicar sua diferença, sua promessa de valor, e também como chegar lá. Ou seja, estabeleça sua estratégia de marca e um plano com movimentos táticos coerentes com a estratégia. Para ter uma ideia clara da diferença entre imagem pessoal e personal branding, imagine uma caixa de sabão em pó, para dar um exemplo extremo, que tem uma embalagem linda, mas só uma embalagem linda. Você acredita que ela vai ser um sucesso de vendas? Pode até ser, num primeiro momento, e se o produto for muito bom poderá ter outras vendas. Mas ele só seria vendido se estivesse no lugar certo, na hora certa, disponível para o público certo, na quantidade certa, num preço compatível. Ainda assim, precisa de estratégia e de um plano para vender. Muitas empresas e profissionais trabalham com a terminologia marketing pessoal para definir imagem pessoal. Cuidam do seu visual, ajustando-o aos seus gostos pessoais, dão coerência ao conjunto e certamente podem lhe proporcionar uma aparência elegante e condizente com sua posição social. Podem até ensiná-lo a harmonizar seu biótipo com suas roupas e acessórios. Tudo perfeito, e você fica lindo. Mas para ser bem sucedido é preciso muito mais do que ficar elegante. Se for só isso que você deseja, tudo bem. Mas, se acredita no poder da marca pessoal e quer ter sucesso, necessita de personal branding. Você precisa gerir sua marca da maneira mais profissional possível, construir sua diferença de marca sem se basear apenas nas roupas e no corte de cabelo. Tende a impregnar a audiência com seus valores e impressionar positivamente sua rede de relações. Precisa de visibilidade e notoriedade para sua marca. Isso envolve todos e sentidos, todos os sinais da marca, seu conteúdo, seu posicionamento, seu preço, os canais que vai utilizar para vender sua marca e como se relaciona com o público. Lembre-se dessa lei. Sua imagem pessoal é fundamental para ter sucesso na carreira e conseguir uma gestão eficiente da sua marca, mas continua sendo uma parte do processo de personal branding. Lei número 6 Entenda a lógica do seu mercado Uma lei vital para ter uma gestão eficaz de sua marca e alcançar sucesso na carreira é compreender a lógica que envolve sua audiência e descobrir quem são seus públicos. Para marcas corporativas, trabalhamos com a ideia de que não existem só os consumidores finais nesse processo, mas há uma série de outros públicos que estão na cadeia do negócio e são tão ou mais importantes do que o consumidor final. Para entender melhor, pense num produto que faça parte da vida de todos nós, os calçados. Agora imagine que você administra uma indústria de sapatos femininos. Você cria um bom produto com uma ótima embalagem e tenta colocá-lo nas lojas. Vamos tomar como exemplo apenas os públicos de sapatos femininos e um prazo que você perdeu e conseguiu. É muito difícil bem. Para não entender o que é a sua marca não é a verdade, porque Para fazer uma, a gente ainda esteja com esse negócio, a gente pode levar a sua marca para conhecer. Então, se você puder ir embora, a gente gostaria que você puder escolher um pessoal e não tem um aluno de sapatos. Ou seja, os funcionários da sua marca são uma jogadora. Porém, vocês não gostariam que não tenha um negócio com o seu trabalho. Só que é uma empresa de sapatos que se construíram, ela tem um negócio de especial para o seu produto e acha que não se achar. Depois de um processo de salão, a gente pode desligar. o que ela significa. E para isso você terá de se comunicar e se relacionar com esse público intermediário. Os representantes da sua marca, confiantes no valor que ela representa, terão como objetivo convencer os compradores do varejo de calçados em suas visitas de venda. Se eles não acreditarem no seu produto, nada feito. Você não terá seu calçado nas vitrinas das lojas, por isso eles são fundamentais nesse processo. Esse é o segundo público a ser trabalhado. É necessário criar materiais promocionais e entender as necessidades específicas do que a gente tem. Se você for aprovado por esse público, ótimo, estará nas vitrinas. Tudo pronto? Ainda não. Se desconsiderar a força dos gerentes nas lojas, talvez encontre seu produto num cantinho escuro da vitrina ou, pior, lá no fundo da loja, totalmente escondido. O gerente também pode esquecer seu material promocional, que custou uma fortuna, e ele acabará mofando no depósito. Dessa forma, o gerente passa a ter uma importância estratégica como terá sucesso para que se fosse procuradar. Deixar uma fantasia em seu mercado. Os melhores Eles precisaram saber que a sua marca existe, ser atraídos por ela e ter ideia de onde podem encontrá-la. Quando você 1 em 2, que tem uma índole de charla e que vem com o seu aplicador de chavalia, ele deveá ser congelado. Em Tungguia, há mais rápidos, perfeito. do ponto de vista. Como não era como se torne o restaurante e se torne um poder oficial para o aparelho de cara. Ela era muito divertida e era muito bom. Certo. Nesse caso, o потребador queria falar sobre o que a nossa aposentadoria até o princípio. Naquela época, a sua aposentadoria só tinha uma coisa para as pessoas. A maioria das pessoas não entregam a pressão, mas não ele era um alvo deνηção dos seus clientes. O que era? a sua marca no mercado. Se for um palestrante empresarial, pense no mercado e defina que tipo de empresa poderia ser alvo dos seus serviços. Descubra em que ramo de negócios e em que porte de empresa seu tema se adapta melhor, em que áreas ele se ajusta mais, onde é imprescindível. Departamento de Vendas Recursos Humanos Logística Departamento Financeiro Avalie como deve funcionar o mecanismo de compra internamente. Quem pode ficar interessado na sua palestra? Quem pode ser seu especificador, na empresa? Quem poderia avalizar seu trabalho e convencer tecnicamente outras áreas estratégicas? Esse público poderia ser de fora da empresa, como no caso das consultorias. Finalmente, pense em quem decide de que mecanismos dispõe para atingir cada público e como deve funcionar sua comunicação de marca pessoal. Depois de mergulhar profundamente nessa análise, você vai descobrir quais mecanismos de comunicação e que tipo de exposição são necessários para chegar aos públicos certos, com a mensagem adequada a cada um, e onde eles estão. Sem essa análise, você pode ter toda a exposição do mundo, investir em propaganda convencional, possuir a melhor imagem pessoal e, mesmo assim, não atingir seus objetivos. É essencial que, na sua estratégia de marca pessoal, você considere os públicos envolvidos e determina as cadeias lógicas do seu negócio. Não importa se você é advogado, médico, cantor, arquiteto, psicólogo ou presidente de uma grande empresa multinacional. Não importa o que você pretende vender ou a posição que deseja alcançar, todo o mercado, todo o negócio tem sua própria rede lógica de públicos. Se não fizer essa análise, poderá estar concentrando toda a sua energia nos públicos errados. Cô, vou fazer essa análise, para o governo, para o governo. Quando um cliente é todo o negócio, ele está falando que você deseja se responsabilizar com o produto, mas você identifica o risco de segurança, mesmo com o produto. Quando um governo é todo esse negócio, ele tem uma trocação de problemas que se trabalham com o produto, que tem um grupo de fabricação de pessoas que estão em casa, e, para o governo, cada vez em alguém de cada um, ele tem uma trocação de empresas. Na nossa área, é uma janela de dinheiro acimação de pessoas, a gente sabe que ele tem que fazer diariamente significados que os produtos estão realmente importantes, e que é uma empresa que nós temos. Quando um momento de confiança, ele tem umaolly원ha em uma palavra que não se em um momento único. Os produtos se vão, os serviços terminam, mas as experiências perduram para sempre na mente do consumidor. Quem não se lembra do cheirinho de couro e plástico que sentiu na primeira vez em que entrou num carro zero quilômetro? Não importa se o carro era de luxo ou popular. Pegar a chave e acionar o motor, ouvir o barulho dos pneus no chão lustroso da concessionária e despedir-se do vendedor com um grande sorriso é um momento inesquecível para alguns. Você pode ser surpreendido numa loja com um atendimento muito especial, além da conta, inimaginável, com uma vendedora muito simpática, uma música de fundo que traz boas lembranças, uma decoração linda que traduz o espírito da marca que está comprando, com um aroma agradável, e de repente, lhe oferecerem café numa xícara de porcelana. O resíduo da experiência não está apenas num elemento. Não está somente no café, mesmo sabendo que o detalhe de tomar café numa xícara de porcelana torna esse momento diferente de todos os outros, na decoração isoladamente ou na simpatia da vendedora. Está na harmonia do conjunto. E essa harmonia dos sentidos nas ações é chamada de sinestesia da marca. Ela é fundamental para criar experiências diferenciadas e memoráveis com a marca. Conforme Ben Schmidt e Alex Simonson em A Estética do Marketing, a sinestesia estabelece uma integração de elementos primários, como cores, formas, cheiros e materiais, com sistemas de atributos que expressam um estilo estético de marca ou de empresa. Embora as identidades sejam compostas em sua parte da fé e sem atingir a visão, de repente, para criar outra sensação. Em uma visão de mistura, você pode ser intelectual para uma cerveja de realmente um um certo momento e ser punida para entrar em um corpo e um corpo na boca. Enquanto os elementos, você pode ir na sua mente. Estou a melhoresia e, pela sua mente, que ela pareceu, um pouco mais de uma pessoa. Eu não sei. A mesma coisa a todos os elementos da sua cabeça, não sei se não. Mais uma pesquisa, é a única coisa que ela pensa em de o que é que é a vida. É uma coisa que ela percebeu. Ela nunca é uma coisa que ela se a gente faz em que alguém achava que ela esteja problemático. Mas, em qualquer momento, ela percebesse com seus ser ilímpicos, de ser o filtro para a tomada de decisões que envolvam. Item sua imagem pessoal Item sua forma de se relacionar com as pessoas Item seu tom de voz Item seus maneirismos Item seu gestual Item sua maneira de responder a e-mails e Correspondências Item a forma como atende no seu escritório Item a maneira como trata as pessoas Item sua forma de encarar as pessoas Olha só. Segundo a fé. Olha só. Que ele te quer fazer. Olha só. Olha só. Olha só. Uma pessoa sem atrapalha é muito leve. Olha só. Olha que Deus tem uma digaça. e a sua mesa de trabalho. E tem o tipo e aparência do computador na sua mesa. E tem o jornal e as revistas que você lê que ficam na sua mesa do escritório. E tem o visual da sua recepção. E tem o tipo de companhia aérea que você usa e você usa o seu trabalho. E tem o tipo de companhia aérea que você usa e você usa em suas vidas. E tem a marca, o modelo e a cor de carro que melhor se encaixam na sua proposta. Quanto mais holística for sua visão nesse processo, mais adequação e mais sinergia você obterá em suas experiências de marca pessoal. Lembre-se, não é só o visual que precisa ser harmônico e coerente, é o conjunto todo que deve indicar uma única direção. Você não pode dar sinais contraditórios, sob pena de deixar a audiência confusa quanto aos seus valores pessoais e ao significado da sua marca. Não hesite em questionar tudo como a mindset para o potencial. Também não se lembra em que o presidente era o principal proprietário. Nessas regras as revistas, e as ingestidades, não se lembra porque, de repente, não se lembra como atingir. Então, no fim de pesquisar, se não fosse, lembra-se qualquer coisa, e não se lembra de um pouco mais conhece a importância que elas se encaixam. Bem, não a gente tem que fazer um grande objetivo. É importante que a gente deseja ser harmônico e não se lembra como você. A gente tende que treiná a sua empresa não se lembrar como você, mas se lembra uma pessoa. Já a gente tem que deveria ser harmônico e não ser que tem uma experiência de o seu poder. E, se você conseguir, você terá prejuízos sérios logo adiante. Se não for confiável, desista. Você pode projetar mudanças radicais para sua imagem e movimentos ousados para o futuro, mas sempre tome como parâmetro a ética e a verdade, respeitando seus princípios e valores. Jamais aceite que o reconstruam como personagem de uma história que não é a sua. Isso certamente seria um retumbante fracasso. Que tenha um personagem que se organizor a identificar com os artigos de ação que diz sempre que tem as ideias de um, se você não é a sua. Trabalhcampo. Talvez você esteja e tenha um personagem que se organizá em termos fracos. tem que ser um personagem. Comprirmos o personagem que me ajuda em termos fracos e uma grande defesa. Você pode poder projetar promover com as ideias de tópio, que diz que você tem que ser um personagem. Em termos fracos e técnicas é uma sensibilidade como um homem que é acalma que é um produto de uma data de trabalho em termos fracos fracos. a variedade de, desfaz, é-todem, pode ser moderno. Se é um problema, há um problema diferente que é uma pessoa que lhe está fazendo. Uma pessoa que lhe está fazendo em um momento, pode mudar de forma como uma pessoa que lhe está fazendo a condição para fazer uma forma de um problema. E assim, o problema é que o seu corpo não tem cada um sistema. Assim, um pouco mais para mostrar como se estúpulo a sua vida. que todos se tornaram à casa. Não se tornou a caminhar, mas não se tornou a caminhar. Se tornou o caminho e deixou o caminho, por exemplo, até a sua cidade, a sua cidade. O que a gente se tornou a caminhar, foi por causa da caminhar, e a sua cidade, a sua cidade vai trabalhar com as trânsito, e o que a gente se tornou a caminhar. se o dinheiro dispõe a obrigada da sua habilidade. E, seguindo, eu e realmente não me importa que eles têm pouco da sua habilidade, em minha vida. E a gravidade é muito obrigada à as coisas, e eu acho que não sabemos quais são os sonhos. Eu faço outra coisa. Quantos mais se transformam em um avante em uma espécie de vida, que no entanto do desenho era eu sinto a sua habilidade. Ou, você sabe que os amantes costumavam o que estava a sobie também para representar de uma vez e veem o mundo em toda a sua complexidade. Elas se espalham ou se despeçam e se movem em muitos níveis. Os porcos espinhos, por sua vez, simplificam o mundo complexo e o transformam em uma única ideia organizadora, um princípio básico ou um conceito que unifica e orienta tudo. O autor propõe essa lógica para empresas. Empresas realmente excelentes feitas para vencer conseguiram essa simplificação poderosa, o conceito do porco espinho, baseadas na intersecção de três dimensões. O conceito do porco espinho se ajusta também a pessoas e a sua marca pessoal. Adaptei essas três dimensões para o universo profissional. Veja o poder das três juntas. Faça algo que tenha valor no mercado. Isso é crucial. Você precisará descobrir uma habilidade especial, um conhecimento diferenciado, uma forma de fazer, um jeito de atuar. Algo que tenha valor no mercado e em que você possa apostar. Algo que goste de fazer. Algo em que se concentre e que lhe dê tanto prazer que não vê as horas passarem. Reveja seu patrimônio de marcas e reflita sobre isso. Analise cada aspecto que você listou em sua coluna de ativos. Aquilo que faz muito bem e que sempre o ajudou até aqui. Pense nos seus projetos que deram certo e descubra o que estava por trás de cada um. Talvez haja ali uma habilidade até então não valorizada ou uma área de conhecimento que você domine muito bem. Descubra o que lhe dá prazer, o que faz de melhor e que tem valor no mercado. Se você não sabe, pense no seu patrimônio de marca e veja se é possível construir essa posição diferenciada juntando vários aspectos dos seus ativos. Pense na sua especialização. Pense no conjunto de habilidades como hifenização. às vezes estávamos. Você precisa encontrar isso. Mas reflita bem – deve ter valor de mercado. De nada adianta se concentrar numa coisa que você faça muito bem e mais pela qual ninguém vai querer pagar. Concentre-se em ser o melhor do mundo. Nada é mais importante que a excelência. Você precisa se concentrar nisso. Se já é bom, não se contente com isso, busque mais. Os orientais têm um ditado que diz o seguinte, quando você achar que já é muito bom, tente segurar o vento com as mãos. É assim. Nunca pare de aprender e de procurar O que você sabe? É preciso ser o melhor do mundo nisso. É preciso estabelecer o padrão, ser a referência. Tenha paixão pelo que faz. É incrível quando lidamos com alguém que é apaixonado pelo que faz. Seus olhos brilham. É sempre muito melhor falar com quem gosta do que faz. É muito melhor fazer negócio com os apaixonados pelo que fazem. Não interessa ser um pintor, um instalador hidráulico, uma secretária ou um engenheiro. As pessoas que fazem o que gostam deixam claro isso. Elas nos encantam e nos fazem pagar muito mais para tê-las ao nosso lado. Ter paixão pelo que faz ajuda você a tirar o pijama na segunda e enfrentar uma quarta-feira pesada que parece não terminar nunca. Quem tem paixão pelo que faz suporta melhor a agenda apertada, controla melhor o estresse e tem uma vida mais prazerosa, produtiva e feliz. A adaptação da teoria do porco espinho de empresas vencedoras para a vida de uma empresa, que, aos escândalos de empresas, quase o contrato de empresas, com o negócio. O que fazemos em uma vida em um produto de um produto a arte, que é que quer considerar o corpo. É muito importante. No nosso líder, a cada uma pessoa que joga poderá poder, no seu corpo. Ainda não tem nenhum número de duplas, mas também tem uma de uma direitação. O que ele é tão difícil, porque o autor interrompá-lo. Mas só se torne a garantia e confira a sua proposta, com o autor interrompá-lo. O autor interrompá-lo espaço reconhecido, vamos aos seus filmes e em alguns Спos das ilhas de arte. Esta vez de em uma área atual, que possam ser e, de qualquer outra parte, eles também se preocupam em aprender a aprender, e que eles também se preocupam em aprender. O primeiro lugar é que nós podemos fazer. Não é verdade, mas não é verdade. Nós sabemos que é a seguinte coisa. É verdade, do nosso papel. Tudo bem. a sua vida. Se você puder juntar as três dimensões, criará seu conceito de porco-espinho. Lei nº 10 – Faça alguma coisa da qual se orgulhe no futuro Minha última lei diz respeito a praticamente tudo o que discutimos até agora. Fazer alguma coisa da qual nos orgulhemos no futuro talvez seja a mola propulsora mais influente para qualquer virada na carreira e a base para qualquer plano de marca pessoal, uma grande visão má na frente, um grande objetivo capaz de mobilizar todas as nossas forças, um grande objetivo que nos tire da zona de conforto, uma grande visão aglutinadora de todos os nossos esforços. Você já imaginou passar toda a vida sem construir nada do qual se orgulhe na velhice? Não sei como soa isso para você, mas para minha ideia de não construir nada diferente incomoda muito. Apenas vai tocar a vida em frente. E talvez essa seja a razão por que as pessoas têm tantas desilusões e uma vida profissional que se mantém entre o tédio e a mediocridade, entre o estresse e a infelicidade na correria diária do mercado. Não falo de nada excepcional, apesar de achar que devemos mirar sempre nas estrelas para alcançar as nuvens, mas de coisas de que possamos nos orgulhar no futuro. Coisas que nos farão de uma marca pessoal. Esta é a essência do gerenciamento de uma marca, um motivo mobilizador. Você já tem o seu. Diferenciação ou extinção Infelizmente, isso não é opcional. Tudo o que defendemos o tempo todo ao longo destes 11 capítulos diz respeito a uma única coisa sobre marcas, diferenciação. Sob diferentes ângulos, com diferentes mecanismos, você deve ter constatado que falamos sempre de o ponto de vista. Para as marcas, isso é uma coisa sagrada. Tudo o que fazemos em estratégia tem um objetivo, criar um monopólio de valor com base no estabelecimento de uma posição reconhecida como diferenciada. Em carreiras e estratégias de marca pessoal, a lógica é a mesma. Todos os movimentos em direção ao futuro devem levar em conta esse objetivo maior. Toda estratégia tem de ser construída em torno dessa ideia. Infelizmente, isso não é opcional num plano eficaz de marca pessoal. Ou você se diferencia ou se extingue. Não há saída mágica. Não existem saídas fáceis. É diferenciar-se ou tornar-se relevante no mercado. Você igual a todos os outros igual commodity igual valor de mercado. Você diferente igual unopólio de você mesmo igual valor premium. O valor está na diferença. Os iguais não têm valor. Produtos sem marca são comprados em balaios abertos no mercado. Ou são os genéricos que compramos na farmácia por um preço bem inferior ao dos remédios de marca. Quando você é genérico, é vendido só pelo nome do princípio ativo, sua profissão e sua profissão. Não há diferença entre você e outro com o mesmo princípio ativo. O valor é bem mais baixo que o dos de marca e tabelados. Os genéricos são encontrados em qualquer esquina e ficam armazenados na parte mais escondida da farmácia. Essa é a lógica de mercado. Não me culpe. Não fui eu que a inventei. Mas essa lei é implacável com a acomodação e com a medianidade numa era de excesso de oferta profissional. Estratégia quer dizer ser diferente. Como diz Michael Porter, o pai da estratégia moderna, estratégia e o pai do irmão entre o primeiro e o outro. Entrando em casa do dia, o pai da arte de pessoa vale a vontade de fazer isso. Porque a gente tem que se apresentar em casa para defender sua vida. Vocêlia de uma esposa e de um ex-posa. O pai dealtenão é um세요. O pai de 09ou-lhe de uma estateira de um corpo sobre o estado em cada país. O pai de altruísta é um terrorista que a gente usa um drama, e a matéria. O pai de alto há de um ano. O professor Há Ruberti, o pai de baixo, que a gente trabalha com mundo através de as coisas que já recebam que a gente tem o do futuro. A gente tem que fazer o que ele é e o maior que a gente tem a e desempenhar. O pai de um particular pode perder a vida e a a gente tem que Este não é um livro de biologia, mas é bom você se apoiar na ciência, e nos protozoários, para fazer algumas reflexões sobre diferenciação. Existe um princípio chamado de princípio de Gaussi da sobrevivência por diferenciação, ou PSD. Richard Kofala das leis de Gaussi em um de seus livros, que reproduzo aqui. O cientista soviético G. F. Gaussi realizou alguns experimentos muito interessantes com pequenos organismos. Ele colocou dois protozoários, da mesma família mas de espécies diferentes, num jarro de vidro com uma quantidade limitada de alimento. As pequenas criaturas conseguiram se entender e dividir a comida e ambas sobreviveram. A seguir, Gaussi pôs no jarro dois organismos da mesma espécie, com a mesma quantidade de alimento de antes. Dessa vez eles lutaram e morreram. E o que isso tem a ver com marcas pessoais? Segue a resposta, segundo Richard Kofala, a primeira lição do princípio de Gaussi de sobrevivência por diferenciação é que você quer que seus concorrentes sejam ao menos um pouco diferentes de você. Eles podem ser da mesma família, mas não da mesma espécie. Agora lembre-se de que existem cerca de 30 milhões de espécies na Terra, assim, fazer da sua empresa ou da sua marca pessoal uma espécie diferente, se ela ainda não é, não deve ser impossível. Se dois organismos da mesma espécie competem no mesmo espaço com o mercado , eles lutam e morrem. Se forem diferentes, eles podem se entender e ambos viverão. Publicitários e protozoários Eu sei que a comparação pode ser injusta com a minha própria classe profissional, às vezes não, mas pense em famílias iguais de espécies iguais, que se vestem de maneira igual, vão aos mesmos lugares, comportam-se da mesma forma, leem e dizem as mesmas coisas, todos lutando por um lugar ao sol, com uma comida limitada, o mercado. Pense então em advogados de gravata apertada e terno bacana lutando por seu espaço no mercado. São todos iguais e disputam a mesma comida. Pense em arquitetos iguais concorrendo pelos mesmos projetos. Pense no número de médicos entros com o mercado deærta. Pense a desabonamento сравriiggers para a expressão. Em seguida, de fato, de uma outra teoria, por exemplo, a passada por dois organismos, a cada uma etapa degada. Mas ainda há uma forma definitiva, como a forma de que a gente tinha que se abençoe a uma pessoa que oque se abençoe e a cada uma pessoa, a uma pessoa que oque se deixou de fazer com um grupo. Mas apenas oordão original é como umcesso da mesma forma. Depois de que o outro nome falasse, sempre o que a gente tinha que se abençoe a cada um mais importante, mais importante sobre a equipe já porque a gente tinha que se abençoe em que a competição deve ser mais severa entre formas aliadas, as quais ocupam quase o mesmo lugar na economia da natureza. Diferenciação é um conjunto, uma soma especial de valor único. Ainda conforme Richard Koe, a conclusão é que, se você está num mercado em que só existe uma dimensão de concorrência e você não é o melhor nessa dimensão, precisa criar um segmento separado no qual outra dimensão seja importante. Diferenciação não é exatamente o mesmo que especialização. Na verdade, a sua propriedade é mais fundamental. Diferenciação não significa apenas especializar-se. Para se diferenciar com sucesso, você tem de encontrar seu espaço no mercado, e a sua produtividade e seu valor em comparação com a do seu maior rival deve ser mais alta em relação a todas as outras áreas em que você poderia se especializar. Também precisa diferenciar sua maneira de ganhar a vida. Acentue as diferenças entre você e o concorrente mais próximo até chegar a um nicho único. Diferenciação não é a descrição de um estado, é um conjunto de ações para aumentar as diferenças percebidas. Seja você mesmo! Parafraseando o cantor Gabriel, o pensador, recomendo, seja você mesmo, mas trabalhe insanamente para não ser sempre o mesmo. O seu valor no mercado será quantificado na medida exata da sua capacidade de reagir sempre, de ser proativo, de ser um ativista maluco em torno da ideia de ser único, singular, diferente. O meu recado final é, seja você mesmo, mas nunca se conforme com você. É maluco o que estou dizendo. Não sei. Mas minha teoria é que devemos fazer do inconformismo nosso melhor sentimento, nosso melhor amigo. Minhas desculpas. Desculpe-me se pressionei você em excesso ao longo destes capítulos, se o encurralei e o coloquei contra a parede em muitas horas, se apertei sem dó justamente onde mais doía e se em algum momento peguei pesado demais em algumas reflexões. Sei que associei você até com protozoários, essa maldade você nunca tinha imaginado. Perdoe-me. Mas confesso que fiz por gosto. Perdoe-me assim mesmo. A intenção é das mais nobres, acredite. O objetivo, desde o início, foi pôr o dedo nos pontos mais doloridos e apertar. Foi provocar você na sua zona de conforto, e com isso fazê-lo refletir mais sobre você mesmo e sobre seus sonhos. Isso para mim é nobre. Para você, não. Sei que, nos seminários e palestras que promovo sobre esse tema, a angústia muitas vezes toma conta da plateia. Vejo todo mundo sorrindo que, no início, quando sou apresentado, esperando mais uma palestra de autoajuda ao som de hênia, e depois a coisa muda completamente. Não há como não ver e não ficar tocado com isso. Vejo o incômodo nos olhos de algumas pessoas. Em outros, vejo até ódio. Por sorte por educação da plateia, até agora ninguém ainda me jogou tomates ou riscou meu carro de resoluíço. Por outro lado, a partir de aí, determinado tempo é um bom Jesus. Eu lembro que no meu corredor era o próximo passo, e a sua espécie de s'snante a essa inspiração. A parte de nós nunca me sentiu mais de um coração para mostrar como aposentadoras. A partir de lá em vez de um corredor era o de um corpo. Ficou uma espécie de salsas. Às vezes, com isso que eu vi uma vida de um ser humano. Isso me senti muito louco. de realidade do dia seguinte. Acredito no contrário, e usei a mesma lógica neste livro. Por isso fiz uma advertência nas primeiras páginas. Como nas bulas de remédio na parte que relaciona os efeitos colaterais, dores, palpitações, tonturas, momentos de ódio pelo autor, tremores, visão nublada, vontade de bater a cabeça na parede, de rasgar o livro. Mas continuo acreditando que essa dor momentânea da reflexão ainda é a maneira mais valiosa e o caminho mais seguro para as grandes decisões. E, para mim, a sua felicidade profissional e que a gente se senta em um lugar de tempo, não é? Estranheza e gratificação. Nas palestras, diversas vezes, o meu sentimento é de estranheza, confesso. Já saí de muitas delas tão incomodado quanto à plateia. Mas é bem gratificante e sempre um grande prazer receber e-mails, dias depois, com relatos de pessoas que se revoltaram, choraram, mas usaram esse momento para uma grande virada na vida em direção aos seus sonhos mais grandiosos. De pessoas que trocaram de emprego depois disso, que se repensaram por completo. De pessoas que estão aplicando os mecanismos e as ferramentas recomendadas e que se encontrou de novo. Essa é a maior gratificação que alguém pode receber quando se predispõe a escrever ou a falar em público e defender ideias sobre marcas e pessoas. Eu espero que este livro tenha o mesmo efeito. E que esta parte final não se encerre com certezas, mas com muitas perguntas latejando no seu cérebro. Estrelato ou anonimato? Já fez sua escolha? Por isso, minhas reflexões finais continuam sendo perguntas. Paciência. Não há outra forma. Não há outra forma. Não há outra forma. O final deste livro não poderia ser de outra forma. Mais uma pergunta, então? Depois de ler tudo isso, você está feliz com sua posição? Sim? Não. Optou por uma posição de estrelato ou de anonimato? Tenha certeza de que a responsabilidade é só sua em qualquer uma delas. E que você, a partir de agora, está condenado à liberdade. A boa notícia é de Tom Peters. Você, agora, acabou de ganhar um novo patrão, olhe-se no espelho. É você. Buscar o estrelato ou permanecer no anonimato passa a ser responsabilidade desse patrão. E você decide se ele não conseguir. Se você não conseguir, isso sabe que vai ser uma força de uma forma de desfacar. Um pouco de desfacar, ou seja, os CDs é o que você precisa. Não há um prédio, mas não a faça. A resposta é a sua empresa e a sua empresa. Você vai ter uma forma de desfacar, mas quiser se poderá ser uma forma de desfacar. Perfeito, não é uma forma de desfacar. Não há muita desfacar. Você pode ter que desfacar. Mas, atenção que as pessoas me chamam de desfacar. Você determina quanto vai ganhar, que posição vai ocupar, quando e como vai trabalhar, como quer ser avaliado, qual é seu plano de recompensas e bônus e como vai escrever seu legado de marca no mercado. Você é seu próprio empresário. Não culpe ninguém. Não espere nada. Faça alguma coisa. Cartaz afixado no vestiário do New York Jets pelo então técnico, Bill Parcells citado no livro Reimagine, de Tom Peters. A frase acima resume muito bem a reflexão maior que este livro propõe. Personal branding começa com atitude. Em sapos da meta, você vê que a Kaneila pode ser exemplificado para quem faz um todo, Não se manifestar, sabe o que a gente tem que aprender. Você faz um gerenciamento. Você faz um gerenciamento, porque é que você não seja um gerenciamento. Você faz um gerenciamento, você faz um gerenciamento e Compartire para quem estiver no pior ano. Legenda Adriana Zanotto